O que digo de dentro do problema e por experiência própria, porque, como legítimo andenes, sou um legítimo fidalgo ibérico flamengo e brasileiro. Assim falou Samuel, senhor corregidor, e meu sonho de ser o gênio da raça brasileira me tornava de tal modo possesso da literatura, que, a despeito de toda a minha desgraça, aquelas conversas estavam, já, começando a incendiar minha cabeça. Meu objetivo secreto era erguer, eu mesmo, o meu castelo, conciliando aquelas opiniões, irredutivelmente contrárias e incompletas, de Samuel e Clemente. Eu escreveria uma obra em prosa, como queria Clemente. Mas essa obra em prosa seria animada pelo fogo subterrâneo da poesia e pelo galope do sonho, como queria Samuel. Seria escrita por um poeta de sangue, de ciência e de planeta. Toda entremeada de versos. E nela se uniriam, pela primeira vez, a literatura sertaneja de Beira de Estrada, na linha do compêndio narrativo do peregrino da América Latina, e a literatura fidalga da Zona da Mata, na linha de Acorte de Provença, de Zeferino Galvão. Por isso, já começando a me esquecer um pouco da cegueira e também sem abrir muito o meu jogo para não esclarecer meus rivais, falei, olhem, para mim, o problema não será, propriamente, descobrir como escrever a história de Sinésio. Para mim, o que é, mesmo, indispensável, é assistir a todos os acontecimentos até o fim, para, de tal modo, saber de tudo e ter o que escrever. Como vocês já me provaram muitas vezes, não tenho imaginação para inventar, só sei contar o que vi. Ora, sei tudo o que se passou com os Garciabarretos até o dia de hoje. Daqui por diante, nessa questão que, pelo visto, vai se travar entre Aresio e Sinésio, o problema fundamental é o do testamento e o do tesouro que o pai deles deixou. Pelo que estou entendendo, o advogado do rapaz do cavalo branco, doutor Pedro Gouveia da Câmara Pereira Monteiro, sabe disso melhor do que nós. Assim, será a busca do testamento e do tesouro que ele encaminhará a Sinésio. Pois bem, nessa história toda, houve um acontecimento que, a meu ver, precisa ser bem interpretado, porque pode ser a chave de muita coisa que já aconteceu e ainda vai acontecer daqui por diante. Sabem o que é? É essa visagem que o profeta Nazário teve e que Pedro Cego completou. Você ouviu a história deles, Clemente, ouvi, disse o filósofo, com olhos acesos. Qual é a sua opinião sobre a visagem? Acha que é coisa de pouca importância? Vamos em termos e por partes, disse Clemente, cauteloso. Acho, com você, que a visagem do profeta Nazário é coisa da mais alta importância. O que ela não é, é a visagem. Nada daquilo foi inventado, quaderna. Nazário e Pedro Cego devem ter visto alguma coisa que pareceu a eles tão estranha, que falam disso em tom místico, reacionário e obscurantista. Me digam uma coisa. Eu já contei a vocês a aventura que me sucedeu, certa vez, numa caatinga sertaneja e no decorrer da qual fiz uma descoberta arqueológica da mais alta importância para o Brasil. Não, disse eu, acendendo, por minha vez, olhos rebrilhantes de curiosidade. É verdade, é verdade. Estou falando disso pela primeira vez, porque, dada a importância da descoberta, eu queria guardá-la para o meu tratado da filosofia do penetral. Mas, com os acontecimentos de hoje, vou revelar tudo, desde que vocês me garantam o segredo absoluto sobre o que vão ouvir. Vocês garantem, garantimos, Clemente, dissemos eu e Samuel ao mesmo tempo. Vocês já ouviram, alguma vez, alguma referência legendária cidade caro-azteca, fenício-incaica e egípcio-tapuia, soterrada aqui e ali no sertão brasileiro. Já ouvi algumas referências vagas, disse Samuel. Sempre pensei, porém, que essas histórias de inscrições petrográficas fenícias, aqui, fossem entre os gices de desocupados. Pois você está enganado, Samuel, falou Clemente com um ar grave, estudei detidamente o assunto e posso lhe garantir, hoje, que os cariotroianos, os aztecas, os incas, os tapuias, os sumerianos, os egípcios, os fenícios e os ciganos, tudo isso é uma coisa só. Aí, por 1924 ou 1925, não me lembro direito, passou aqui pelo sertão da Paraíba um sábio estrangeiro a quem os sertanejos chamavam Ludovico Chauvinagua. Ele foi recomendado a nós pelo próprio presidente daquele tempo e eu tive a oportunidade de lhe servir de guia, dando-lhe várias informações que ele considerou preciosas e que transcreveu em seu livro, O Safado, sem comunicar a fonte em que bebera. Vou dar algumas indicações que vão fazer vocês ficarem de queixo caído. Primeiro, vocês sabem que as inscrições e desenhos petrográficos brasileiros e sertanejos são feitos com letras do alfabeto fenício e da escrita demócrita do Egito. Sabiam que existem, aqui no sertão, inscrições com caracteres da antiga escrita babilônica, chamada sumeriana. Temos, também, alguns escritos com hieróglifos egípcios, outros cretenses, alguns da Cária, povo aliado dos troianos, na guerra de Troia, de Béria e da Etrúria. Um antigo funcionário da comissão brasileira demarcadora de limites encontrou, no sertão, ruínas de uma cidade, que julgou ser de origem fenícia. E existem outros dados. Os fenícios, quando andaram por aqui, construíram vários estaleiros, alguns com aterros e subterrâneos, e a maior parte deles no litoral do estado do Rio Grande do Norte, em Maracu, no Lago Verde e no Açú, assim como um perto de touros. Varenhagem conta como os caros e os troianos, depois de derrotados pelos gregos, na guerra de Troia, emigraram para o Brasil, e cita inúmeras palavras comuns aos tapuas, egípcios, sumerianos e cariotruianos. Aliás, depois da guerra de Troia, os povos aliados e confederados contra os gregos fundaram várias cidades em homenagem a Troia. Assim, houve uma Troia, perto de Veneza, outra no Lácio. Houve uma Troia etrusca, outra na costa atlântica de Ibéria. A nós, porém, interessa mais é o resto. À medida que todos esses povos contornavam a África e se dirigiam para o Brasil, não faziam mais do que sentir o fascino das origens e o desejo de regresso às raízes tapuias de que se originavam. Foi assim que se fundaram duas troias no litoral brasileiro, uma no Rio Grande do Norte, cujo nome virou, depois, Touros, e outra na Bahia, que virou Torre. Os cários, por sua vez, fundavam, no sertão, a cidade de Carnatum, cujo nome, com o decorrer do tempo, se corrompeu em Canudos. Sim, porque foi no Nordeste, segundo afirma Ludovico, chover na água, entre os rios Tocantins e São Francisco, que os caros se estabeleceram. Vejam quantas coincidências estranhas. Os fenícios tiveram estaleiros no litoral do Rio Grande do Norte, sendo essa, talvez, a origem dos subterrâneos e aterros que o gringo e da Mundo Swindison encontrou na fortaleza de São Joaquim. Por outro lado, Canudos, o local da Troia Sertaneja, foi fundada pelos cariotrianos. Não é uma coisa maravilhosa? Pois bem. Mais maravilhoso ainda é o que me aconteceu. Durante as minhas investigações arqueológicas e paleográficas, eu me perdi, um dia, na Caatinga Sertaneja do Ceridó, do Rio Grande do Norte. Vocês sabem que essas inscrições e ruínas encontram-se sempre em grandes aglomerados de pedras e lagedos. Pois bem. Extraviado, encontrei, de repente, um amontoado de pedras com um buraco, que parecia a entrada de uma gruta. Havia morcegos e maribondos, que espantei, fazendo um facho de marmeleiro. Com essa tocha me servindo de lanterna, entrei no buraco, cheguei ao fundo, segui por um corredor lateral que era, evidentemente, construído pela mão do homem. E assim, cheguei ao fim do corredor, onde me encontrei numa vasta sala escavada na pedra. As paredes eram recobertas por murais, com guerreiros sumerianos, sacerdotes estecas, resincas, sacerdotisas caras nuas, estas com os peitos desnudos pintados de amarelo, com o ventre, os braços e o rosto pintados de vermelho. O mais estranho é que havia uma semelhança completa, não só nos tipos físicos representados, como nos ornamentos e roupas dos personagens. Da sala, saiam corredores e compartimentos menores. Num deles, encontrei diversas múmias, deitadas no chão, arrumadas umas ao lado das outras. Perto delas, havia enormes discos de pedra, divididos em doze setores, uns, em dezesseis, outros, cada setor com um signo particular. Todos tinham semelhança com os chamados relógios astecas, a que Alexandre Borghini depois fez referência em seu livro, publicado em 1923. O mais importante, porém, é que havia, numa sala cujas paredes de pedra eram decoradas com animais, onças, corsas, gaviões, ceriemas, emas etc., Um tesouro incalculável, de cintos, colares, coroas e joias, tudo encrustado de diamantes, topazos e águas marinhas. E você tirou alguma coisa, clemente? Perguntei de ventas e olhos acesos de citação, apesar de sentir nas palavras graves do filósofo um cheiro de intrugice muito meu conhecido. Não, estava tudo encaixotado, encaixotes pesadíssimos. Por outro lado, eu estava apavorado, com medo de me perder. Voltei na carreira, saí da furna, e voltei para o campo raso, a fim de procurar, de novo, o caminho de volta. No outro dia, sem dizer nada a ninguém, voltei com um vaqueiro experimentado ao local em que pensava ter me perdido, Mas não houve jeito de achar mais a entrada. Todos os aglomerados de pedra se pareciam uns com os outros, de modo que terminei desistindo. Enfim, o importante é que, de fato, Nazar e Pedro Cego podem ter achado esse lugar ou outro parecido, Deixado, deixado, também, pelos cariotapuias e fenícios. A maneira como eles contaram a história, é meio mística e reacionária. Mas, de fato, se nós conseguirmos reencontrar uma furna dessas, O achado e a revelação do tesouro podem ser da mais alta importância, Tanto para a minha visão filosófica do mundo, como para a nossa cultura e, Sobretudo, para os fundamentos da Revolução Brasileira. Folheto 77 Cantar do Fidalgo Pobre Quando Clemente concluiu a narração de sua aventura extraordinária, Voltei-me para Samuel e indaguei, e você, Samuel? Nas suas aventuras e desaventuras de Fidalgo, andando pelos engenhos pernambucanos, Fez alguma descoberta sonhosa e legendária dessas, Quaderna, disse o Fidalgo, Eu não preciso ter um dia fora do comum para viver essas coisas, Porque toda a minha vida foi e é, a cada instante, um sonho e uma legenda gloriosa. Eu, derradeiro varão da minha casa, vivo eternamente numa gruta encantada, Muito superior, em sonhos e tesouros, A que esses profetas sertanejos, Nazário, Pedro cego e Clemente, viram, disse ele, Sorrindo superiormente e já meio esquecido do pacto. E acrescentou, Vocês sabem que eu tenho horror a esse fúnebre poeta paraibano aqui de vocês, Augusto dos Anjos. Mas, no meio de toda a obra dele, Há um só poema que me toca. Com ele eu posso repetir. Meu coração tem catedrais imensas, Templos de priscas e longínquo às datas, Onde um nome de amor, em serenatas, Canta aleluia a virginal das crenças. No jiva fulgida e nas colunatas vertem lustrais radiações intensas, Cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas, E os florões e as pratas. Sim, Samuel, falei, Mas você acha que a visagem de Nazário tem algum fundamento? Isto é o que importa saber, agora. O que é que você acha? O que foi que Nazário viu? O que Nazário teve, Quaderna, Foi uma visão grálica, De natureza poético-estática, Um pouco bárbara, Como tudo o que é do sertão, Mas que, Bem interpretada e corrigida por um verdadeiro poeta, Bem pode ser encaminhada a seu verdadeiro sentido. O do quinto império, Sonhado por todos os nossos visionários, Profetas iluminados, Desde Antônio Vieira até Gustavo Barroso. Agora, Que entusiasmo eu posso ter com uma visão comunicada, Aí, No meio dessa canalha sertaneja, Maltrapilha e mal cheirosa, Numa cena tipicamente plebeia, Oncística e Clementina. A única coisa que me encanta nisso tudo, É o aparecimento desse donzel, Quem quer que seja ele, Montado num cavalo branco. Ah, se isso tivesse acontecido na zona da mata. Aí, Não haveria dúvida. Saberíamos logo que era o jovem Fidalgo, Signo e insígnia da raça, Ardente, Puro e casto, O nosso encoberto. O nosso encantado, Predestinado a realizar o novo império de Ibéria, O eu dourado e cordiforme brasão da América Latina, Está bem, Samuel, Disse eu, Concordo. Menos com uma afirmativa sua, Aí, Você disse que o rapaz do cavalo branco era puro e casto. Pois, Se é, Será de maneira bem diferente da castidade do rei Dom Sebastião, Porque, Segundo o Lino me contou, Ele vinha, Na estrada, Com o retrato de uma moça no escudo, Isso não indica nada contra a castidade dele, Retocou Samuel, Em primeiro lugar, Aquela pode ser, Apenas, A figura mítica da dama que os cavaleiros sempre têm. Mas, Provavelmente, O que aquele retrato é, Mesmo, É uma ilusão à rainha luz do céu, A Lumenco ele e Regina. Quem sabe o que, Na verdade, Terá acontecido, Ao rapaz do cavalo branco. Talvez ele tenha visto a senhora do céu, Num êxtase místico e guerreiro, Votando-se, Daí por diante, A busca do divino e a solidão do deserto. Sim, É isso. Deve ser isso. Essa seria a única causa de um donzel tão puro e tão heráldico, Ter vindo buscar esse bárbaro deserto sertanejo. Quem sabe se ele não é o cavaleiro pobre, O jovem cavaleiro ardente e casto, Fanático e possuído pela divindade, Cantado pelo genial poeta militarista, Fidalgo e tradicionalista que foi Olavo Bilac. Vocês conhecem o poema de Bilac, Pelo menos através da reinterpretação tapirista que fiz dele. A história é uma maravilha. E a de um cavaleiro que, Um dia, Teve uma visão dessas. Depois Daí, Colocou no escudo a face da Dama Celeste, Radiosa e pura. O mundo passou a lhe parecer um vasto e inútil mausoléu. Enquanto os outros viviam, Gozavam e amavam, Ele vivia devorado pelo fogo do divino, Pois somente o divino, Depois que ele o vira, Seria capaz de saciá-lo e purificá-lo, Mesmo que fizesse isso pelo fogo e pela destruição. Então, Depois de procurar a morte mil vezes, Nos prélios da fé, O jovem cavaleiro retirou-se para o deserto, Onde terminou seus dias, Envelhecido, Louco, Com os olhos em brasa, Rouco, Devorado e destruído pelo terrível que vira e por seu próprio coração incendiado. Você se lembra, Quadrana? O poema que eu fiz a partir do de Bilac é mais ou menos assim. Ninguém sabe quem era o cavaleiro pobre, Que viveu solitário e morreu sem falar. Era simples e sóbrio, Era valente e nobre e pálido como o luar. Antes de se entregar as fadigas da guerra dizem que um dia viu qualquer coisa do céu, E achou tudo vazio, E pareceu-lhe a terra um vasto inútil mausoléu. Desde então, Uma atroz, Devoradora chama calcina ou lhe o desejo e o reduziu a pó, E nunca mais o pobre olhou uma só dama, Nem uma só, Nem uma só, Conservou, Desde então, A viseira abaixada, E, Fiel à visão, E, Ao seu amor, Fiel, Traziu uma inscrição de três letras, Gravada a fogo e sangue no broquel. Foi aos prélios da fé, Na terra azanta, Quando, No ardor do seu guerreiro e piedoso mister, Cada filho da cruz se batia, Invocando um nome caro de mulher, Ele, Rouco, Brandindo a espada no ar, Clamava, Lumenco ele e Regina, E, Ao clamor desta voz, Nas hostes dos encreus como uma fúria entrava, Irresistível e feroz, Mil vezes, Sem morrer, Viu a morte de perto, Mas negou-lhe o destino e essa sorte melhor. Foi viver no deserto, E era imenso o deserto, Mas o seu sonho era o maior. E um dia, A se estorcer, Só e despedaçado, Louco, Velho, Feroz, Naquela solidão, Morreu, Mudo, Rilhando os dentes, Devorado pelo fogo do próprio coração, Quando Samuel acabou de recitar isso, Senhor Corregidor, Clemente não pôde se impedir de protestar, Samuel, Nem esse poema foi você quem fez, Nem o original é de Bilac, É de um poeta estrangeiro, Não me lembro qual, Clemente, Retocou Samuel, Já lhe disse isso não sei quantas vezes, O poema é meu, Porque eu colabore nele, Por exemplo, Ali, Onde eu falho em espada Bilac, Colocou o pique, Brandindo o pique no ar, Do jeito que eu botei, É muito mais bonito, Quanto a outra observação sua, Quero lhe explicar que, Quando um poeta brasileiro ou português, Traduz uma obra estrangeira, Para mim, O original fica sendo o trabalho dele, Sou nacionalista, E, Podendo, Pílios estrangeiros o mais que posso, Para mim, Manuel Odorico Mendes é o autor dos originais, Delia de Daenê da Brasileira, Homero e Virgílio são, Apenas, Os tradutores grego e latino dessas obras dele, Castilho é o autor do Fausto e do Dom Quixote, Assim como José Pedro Xavier Pinheiro, É o verdadeiro autor da divina comédia, Que Dante traduziu para o italiano, Está bem, Disse eu, Interrompendo, Entendi, Mais ou menos, A posição de vocês, Cabe-me, Agora, A vez de explicar a minha, A meu ver, Sinésio vai ter que organizar uma expedição, Para procurar o testamento extraviado, E o tesouro escondido, Sim, Porque, Seja na furna visageada por Nesário, Ou na outra cientificamente descoberta por Clemente, O fato é que o tesouro deixado pelo velho rei degolado do Cariri está enterrado por aí, Numa furna sertaneja qualquer, Das pessoas que integraram a comitiva de meu padrinho quando ele partiu para enterrar o testamento, A única ainda viva sou eu. Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto tinha me nomeado testamenteiro, E me prometerá que, Depois de enterrado o documento nessa furna, Ele, Quando se sentisse perto da morte, Me revelaria o lugar. Ora, Para Sinésio, A descoberta desse testamento é fundamental. Assim, O rapaz do cavalo branco e seus dois protetores, O doutor e o frade, Terão que meter o pé no mundo, Para encontrá-lo. Eu sou, Portanto, Pessoa indispensável à expedição, Terei que ir, Como guia dela. Por outro lado, Essa ideia é, Para mim, Indispensável, Porque, Se eu não presenciar todos os acontecimentos, Não poderei contá-los depois, Na hipopeia. Picarescão de cavalaria, Minha obra terá que se passar na estrada, No oco empoeirado e aberto do mundo, No centro da maçaranduba do tempo, E isso só será possível se eu acompanhar Sinésio, O doutor e o frade em sua expedição aventurosa à procura do testamento. Aí é que surge um problema importantíssimo. Como é que vamos arranjar os meios para fazer a viagem? Nessas coisas de dinheiro, Nunca ninguém fala, Mas, Sem dinheiro, Pouca coisa se faz. Pois bem, Desde que cheguei à conclusão de que terei de ir, Venho pensando em organizar um circo, Para empreendermos a viagem. Sempre tive vontade de ter um circo, E a hora é essa. Nós contaríamos com a ajuda de meus irmãos, Que tem, Todos, Algumas habilidades. Alguns deles são tocadores de rabequipífano. Será orquestra. Se a tropa que veio com Sinésio é mesmo de ciganos, Alguns devem saber fazer piruetas e proezas em cima de cavalos. Outros, Deitarão cartas. Das partes de dramas, Comédias e tragédias, Eu me encarrego, Com o cavalo marinho, O mamulengo, A nau catarineta etc. Comprometo-me, Também a levar um pastoril, Formado com as mulheres damas do rói couro que frequentam a minha távola redonda. Assim, Poderemos viajar de graça, Divertindo-nos e, Ainda por cima, Tendo algum lucro, Com acomodações para todo mundo e fazendo todas as expedições necessárias ao encontro do testamento. Sim, Porque, Na minha opinião, A história da fúrna do profeta Nazário pode ter sido uma revelação de botija referente a tesouro e ao testamento do rei degolado. Agora, Pergunto a vocês, Caso o doutor Pedro Gouveia me contrate para expedição, Vocês concordariam em viajar conosco, No meu circo, Os olhos dos dois se acenderam, Senhor Corregedor. Mas amarrados e seguros como eram, Começaram logo a tomar precauções. Clemente falou primeiro, Bem, Quaderna, Disse ele, É claro que a proposta nos interessa. Mas existem vários pontos que precisam ser aclarados, Estabelecidos desde já, Principalmente quanto a parte financeira. Em primeiro lugar, Me diga, Nós seríamos convidados como hóspedes, Com todos os privilégios e honrarias, No circo, Claro que sim, Concordei, Alegre, Vendo que eles estavam inclinados a aceitar, Além da amizade que tenho a vocês, Preciso demais dos conselhos literários e políticos dos dois, Teríamos comida, Bebida e dormida de graça, Teriam, Sim, Perguntou Samuel, Teríamos parte na divisão dele, Bem, Isso aí eu só posso responder depois de conversarmos com o doutor Pedro Gouveia. Isso, Porém, Não demora, Tenho certeza. Desse tipo de coisas eu entendo. Posso até apostar. Daqui a pouco, Chega alguém, Da parte do doutor, Para nos procurar, Então, Essa parte fica para ser decidida na presença do doutor, Disse clemente, Sobretudo, É preciso ver quem é, Mesmo, Esse rapaz do cavalo branco e quais são suas verdadeiras intenções, Os verdadeiros objetivos de sua aparição, Aqui. Eu e Samuel somos funcionários públicos. Mas, Se houver vantagem, Trataremos de conseguir licenças para seguir na viagem e acompanhar, Inclusive como profissionais, Eu como advogado e ele como promotor, O caso do testamento e da herança desse rapaz. Quanto a mim, Como filósofo, Terei, Ao mesmo tempo, Oportunidade de realizar uma viagem filosófica, Como aquela que o sábio brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira realizou no século XVIII, Antecipando-se a todas as viagens de naturalistas estrangeiros pelo novo mundo, Pois, Para mim, Interveio Samuel, Essa expedição será uma viagem aventurosa e de sonho, Como aquela que meu antepassado Sigmund de Andernes realizou, Em companhia do poeta Fidalgo e soldado Flamengo que foi Elias Arquimã, Quando viajaram ambos, No século XVII, Em demanda, Pelo sertão da Paraíba, Na busca desaventurosa exatamente de um tesouro e de minas de prata, Cosa que só pode, Mesmo, Tocar muito na imaginação de um poeta e Fidalgo como eu, Eu não esclareci nada a eles, Naquele momento, Para não revelar minhas verdadeiras intenções. Mas para mim, De fato, A viagem ia ser eras duas coisas ao mesmo tempo. Seria uma demanda novelosa e zodiacal, Uma viagem católico-sertaneja e sagrada em busca da furna do terrível e na qual, Ainda por cima, Talvez tivéssemos a sorte de encontrar o tesouro da pedra do reino, Identificado por mim, Nas minhas elucubrações botijais e filosofais, Com o tesouro de Eureidon Sebastião. E já estava com o coração alvoroçado de esperanças quando, De repente, Me lembrei, De novo, Da catástrofe que despedaçara meus olhos, E dei um gemido trágico, Aí, Aí, Aí de mim. Só agora me recordo. Não adianta nem o sonhar, Com o circo e com a viagem aventurosa e desaventurosa que vocês estão planejando. Como poderei ir, Se estou cego, Ora, Quaderna, Isso é nada, Disse Samuel, Com a maior naturalidade, Isso é nada, Para um homem como você. Seja forte, Seja homem, Homem. Como eu estava dizendo há pouco, O fato de estar cego, Que, A primeira vista, Parece uma desgraça, No seu caso pode até vir a ser um bem para você, Uma vez que seu sonho é se tornar um poeta épico. Não sei se você sabe disto, Mas Joaquim Nabuco considerava a cegueira e o infortunio como ingredientes indispensáveis para o sangue de um autor de epopeias. Ora, Nabuco era um barreto. Não um barreto como você e os outros barretos sertanejos, que são bastardos e corrompidos, mas um barreto da família do morgado do Cábio e, portanto, um legítimo e puro fidalgo pernambucano, de modo que a palavra dele merece toda a fé. Diz Nabuco que Camões só passou de poeta lírico a poeta épico depois que cegou. Acha ele, ao que parece, que, para Camões, isso foi um bem, afirmação da qual discordo, porque, como você sabe, considero os poetas épicos como prosadores disfarçados, vulgares e enfadonhos como todos os prosadores. Mas, com as ideias que você professa, quaderna, e com o sonho de se tornar epopeeta, como diz você, sua opinião deve ser igual à de Nabuco. Para você, Camões progrediu, quando passou de poeta lírico a épico. Olhe, console-se, porque a coisa é ungida e consagrada, dentro de sua ordem de ideias. Está aqui, na genial conferência que Nabuco escreveu sobre os Lusíadas, disse ele, levantando-se e indo buscar, na estante, o livro a que se referirem do qual leu o seguinte trecho, que depois copiei e guardei, como documento. Alguma indiscrição em matéria de amores, motivou a exclusão de Camões da corte real, e, depois, o seu alistamento para combater os mouros, na África, onde ele foi ferido, perdendo um olho. Esse ferimento marca uma época, na literatura portuguesa. Dissiparam-se, por causa dele, as esperanças de Camões como cortesão, e desfaleceu-lhe o orgulho de amante, vindo a sentir-se a merced de quem lhe olhasse o semblante desfigurado. Sem a cegueira de Milton, o paraíso perdido teria sido bem outra composição. Sem o desfiguramento de Camões, de outro gênero teria sido a sua obra poética. Foi essa disformidade que fez Camões renunciar, em desespero, ao amor, à vida na corte, à Lisboa, à Portugal, e desferir seu vôo rumo aos Lusiadas. A meia cegueira converteu-lhe o amor, que nele foi sempre uma obsessão sensual, no sentido do divino. Transformou-lhe a lâmina envenenada, que só lhe servia, antes, para torturar-se a si próprio, no cinzal que deveria talhar o poema nacional português. Folheto 78 A cegueira epopeica Quando Samuel terminou de ler esse espantoso texto profético, demonstrando em ter insensibilidade ante a parte humana e não literária do meu sofrimento, eu gemi queixoso, mas é possível que vocês ainda não tenham percebido a extensão da minha desgraça. Estou cego, cego de guia, clemente. A gente cego, e Samuel com a literatura, coitado de você, quaderna, disse clemente, tentando parecer menos insensiva do que o rival, capaz de você perder o emprego na biblioteca, ou de ser aposentado com vencimentos ínfimos. Em qualquer caso, porém, seja você demitido ou aposentado, isso será muito menos prejudicial para você do que para mim e para Samuel. Olhe que pode vir, para a biblioteca, um diretor novo, que não tenha, conosco, as mesmas deferências que você tem. Além disso, as tertúrias literárias da nossa leserpa se realizam na biblioteca e vão ser muito prejudicadas com isso, a leserpa. Disse o corregidor, que é isso? Que é a leserpa? Alguma associação comunista, na certa, não senhor? A leserpa é o endereço telegráfico do nosso Sodalício Sertanejo, a Academia de Letras dos Emparedados do Sertão da Paraíba, que nós fundamos e que tem sede aqui em Taperuá, na biblioteca. Ah, bem. E quantos são os acadêmicos? Três. Eu, Clemente Samuel, está bem, pode continuar, ouvindo Clemente falar daquela maneira, eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Seria possível alguém ser tão egoísta. E manifestei minha estranheza, como é, Clemente? Você tem coragem de achar que minha cegueira prejudica vocês mais do que a mim, é isso mesmo, e não se admire não, insistiu o filósofo. Você, sendo um charadista, um decifrador profissional, um homem que se dedica a resolver e amar enigmas e logogrifos, será até beneficiado pela cegueira. Lembre-se de que o patrono do suplemento anual do almanac charadístico e literário luso-brasileiro é Édipo, que terminou seus dias cego. Sendo assim, você não pode se queixar de que o mesmo tenha acontecido com você, obrigado, agora, a seguir os passos trôpegos de seu patrono pela estrada da cegueira. Como cego, quem sabe se você não irá, agora, receber, como compensação, a lucidez de Édipo. Édipo, tendo decifrado o enigma do homem ante a esfinge, tornou-se, depois de cego, um decifrador tão eficiente que teve a honra de ser escolhido como patrono de todos os charadistas do mundo. Pelo que me contou, aqui, o nosso cantador caolho, Lino Pedraverde, foram dois gaviões, um macho e outro fêmea, que sigaram você, não é verdade? É, respondi de má cara, pois você pode ficar certo, quaderna, de que, da agora em diante, você vai ser o único homem, no mundo, capaz, ao mesmo tempo, de ver as coisas machamente e firmeamente. O que, sem dúvida, é uma grande vantagem para o decifrador e epopeeta que você sempre quis ser. Na minha opinião, Édipo, quando o moço e bom dos olhos, avistava coisas demais, motivo pelo qual não via nada. Só depois de cego foi que ele recebeu a lucidez esfingética e pôde-se aperceber de que o mundo e a vida são, como dizia o genial Tobias Barreto, uma integridade espantosa. Creio que é por isso que os professores alemães de filosofia costumam afirmar que Édipo, como cego, tinha um olho a mais. É claro que tinha, era o olho do cu, disse eu, que, a essa altura, já estava encolherizado por ver a filosofia com que aqueles sujeitos encaravam a desgraça no meu couro. E acrescentei, e eu acho que é por isso que os professores brasileiros de filosofia aqui da rua dizem que pimenta no cu dos outros é refresco. Não seja vulgar, quaderna, não seja mesquinho, disse clemente, severo, como é que você pode se preocupar com essas questões de seguir ou não seguir a sua, uma questão meramente pessoal e de importância secundária, quando acontecimentos talvez fundamentais para o Brasil estão tendo início, como é o caso da chegada dessa coluna, comandada pelo rapaz do cavalo branco. Nesse momento, a verdadeira questão, aquela que deve merecer o melhor de nossos pensamentos e das nossas ações, é essa. Quem sabe se esse acontecimento não marca o início da revolução que vai estabelecer a República Popular do Brasil, a primeira da América Latina, anote-se por menor, é muito importante, dona Margarida, disse o corregidor. Margarida obedeceu, e o corregidor voltou-se de novo para mim, muito bem. E o que foi que o professor Clemente disse mais? Ainda falou nessa revolução, parece que ele ainda ia falar, senhor corregidor. Mas, aí, foi interrompido por Lino Pedraverde, que tinha sido meu colega na escola da onça malhada e também aluno de João Melchides, de modo que conhecia vários versos de caráter fatídico e político, todos muito populares entre a poerice e a juventude das escolas brasileiras. Lino continuava mascando a erva-moura, de modo que tinha baixado, nele, o espírito da profecia e da sapiência. Em tais momentos, ele dava para falar difícil, mania que pegara com João Melchides, e foi assim que se dirigiu a nós. Senhores doutores, desculpem eu me intrometer na conversa de pessoas tão esfilantrópicas, mas tudo isso que estão dizendo me impressionou demais, porque tudo o que disseram é verdade muito importante, de uma importância cachorra da molesta. Não pensem que eu, por não ser pessoa formada, por ser um ignorante, seja um berdoego ou um filho da puta qualquer. Dom Pedro de Unisquaderna, aí, me conhece, e pode me fornecer um atestado de conduta, dado pela autoridade. Além disso, fui aluno de vossas senhorias. Deixei os estudos e passei afastado muito tempo de vossas mercês, mas não por sacanagem e falta de caráter. De modos que, de maneiras tais, entendi tudo o que vossas excelências disseram. Apesar de ser apenas um simples cantador de fama nacional, conheço muito bem o distinto poeta português Luís de Camões, autor dos Lusíadas de Luís de Camões. Aliás, Camões usava três palavras que eu também gosto de usar muito nos meus folhetos, porém, carregada e todavia. Por isso entendi o que disseram sobre o olho cego de Camões. É tudo verdade, verdade da boa. E tanto é verdade que Portugal e o Brasil são muito maiores e mais importantes do que a França e a Turquia juntas. Daí a gente recitar, como recitava no tempo da escola. Camões, poeta caolho, grande vate português, enxergava mais com um olho do que nós todos com três. Na França, tudo é errado, na França, tudo anda esmo, na França, pescoço é cu, no Brasil, cu é cu mesmo, está vendo, quadena. Indagou clemente, escarninho, ouça a voz da sabedoria, aqui representada por esse digno bardo de chapéu de couro, seu condiscípulo e correligionário. Ouça e console-se de sua cegueira. Édipo, enquanto teve vista, foi apenas um tiranete, igual a muitos outros, na Grécia. Mas, depois de cego, tornou-se um decifrador, como você, Lino Pedraverde e Euclides Vilar. Camões, enquanto tinha dois olhos, era apenas um poeta lírico, chorão e cortesão. Cigando de um olho, tornou-se epopeeta, e só foi épico de segunda grandeza, imitador de Virgílio, por ser apenas meio cego e não cego inteiro. Chega-se à conclusão de que o gênio de um epopeeta é tanto maior quanto mais olhos cegos ele tenha, sendo essa, provavelmente, a causa profunda de Homero ser considerado o maior de todos pelo doutor Amorim Carvalho, retórico de Dom Pedro II. Coragem, portanto, quaderna. Quem sabe se agora você, cego dos dois olhos e com este magnífico rapsodo Ivate sertanejo lhe servindo de guia, não virá ser o Camões da charada sertaneja, ou, melhor ainda, o Homero do enigma brasileiro, o Senhor Acredite, Senhor Corregedor. Apesar da maldade das ironias que me apunhalavam nas palavras de Clemente, aquilo foi o começo do meu consolo. Para ser o gênio da raça brasileira, eu era capaz de fazer qualquer acordo, e se o preço era cegueira eu o pagaria contente. Se o fato de não ser cego significava alguma desvantagem em relação ao desgraçado do Homero, a inferioridade estava, agora, sanada, graças às divindades de Lapina da Morte Caetana. A contagem de pontos até subira muito em meu favor, porque o Homero era cego, mas não existira nem tinha sido completo. Eu, além de existir e ser completo, genial e régio, agora não deixara mais um flanco sequer aberto a meu adversário, pois até cego dos dois olhos conseguirá me tornar. A ardente alegria que começava a experimentar por minha cegueira não me tirou, porém, o rancor contra Clemente e Samuel. Resolvi fazer aos dois algumas ameaças, coisa de que só lançava a mão em casos extremos e que sempre surtia efeito. Por causa das vicissitudes que eu tinha passado sempre em minha atribulada existência, eu era muito relacionado entre o povo, cabras do rifle, cangaceiros, tangerinos, vaqueiros, mulheres damas, cantadores etc. Aqueles dois, apesar de viverem falando e filosofando sobre o povo, viviam eternamente fechados entre o mofo das suas respectivas casas, a poeira e as teias de aranha da biblioteca, enfim, no mofo dos capões intelectuais, como costumava dizer meu primo Aresio Garcia Barreto. Não sabiam nem como falar com a gente do povo e tinham um secreto pavor e um secreto mal-estar diante de tudo que ao povo era ligado. Parecia, até, que eram separados por uma linha invisível, linha que eu tinha cruzado à força, muitos anos antes, quando, por várias circunstâncias, tinha sido expulso do meio em que vivera deste pequeno. Além disso, meus irmãos bastardos, que viviam do outro lado da linha, eram um elemento de ligação valioso, que eu não deixava de aproveitar. Era por isso que, de vez em quando, Samuel e Clemente me davam indiretas, falando nos parentes desclassificados e acangaceirados de quaderna. Pelo mesmo motivo, davam-se ao luxo de me fazer certas picuinhas, mas mantinham sempre uma boa margem de recuo, porque nem sabiam nunca como eu iria reagir, nem tinham desejo nenhum de renunciar à possível proteção que eu lhes daria em caso de perigo, com eles eventualmente ameaçados pelo pessoal do outro lado da linha. E, finalmente, eu, a despeito de mim mesmo e dentro das minhas aventuras de covarde e sortudo, tinha participado das correrias, emboscadas, guerras e tiroteios desencadeados pela vida de meu padrinho, Dom Pedro Sebastião. Eu, dizia, apesar de covarde, tinha granjeado, na rua e principalmente para meus antigos mestres, uma certa reputação de malvado e assassino que não deixava de me ser útil em certas ocasiões. Naquele dia, foi disso que me vali, dizendo, é, vocês dois estão aí fazendo galho-fá com a minha cegueira. A esperança de cada um é que essa coluna e o rapaz do cavalo branco tenham vindo favorecer a esquerda ou a direita. O fato, porém, é que a polícia fugiu, e a nossa vila está mais cedo a coluna. Vocês não se esqueçam de que Sinésio, além de Garcia Barreto, é um quaderna. Em meu primo e meu sobrinho, de modo que, da esquerda ou da direita, contra a minha que a coluna dele não vai ficar. Não se esqueçam também de que Sinésio, sendo um quaderna, é descendente, como eu, da família que, além de dominar o sertão na Serra do Rodeador e na Pedra do Reino, fez, no espaço de três dias, uma carnificina das mais eficazes. O que, afinal, não deve preocupar vocês dois, porque são, ambos, partidários do banho de sangue. Vocês já viram como o povo está sanhado. Todos dois sabem como o povo sertanejo é imprevisível nessas coisas. Pode tomar o lado da aristocracia rural e pode tomar outro rumo, completamente oposto. Agora, eu pergunto a vocês. E se a guerra do reino começar, mesmo, com Sinésio ordenando, agora de noite ou amanhã de manhã, o fuzilamento de tudo quanto é gente poderosa, a que vocês pensam que, sem uma palavra minha, o advogado e o promotor da nossa vila vão escapar ao fuzil, um momento, Dom Pedro de Unisquadena, disse o corrigedor, jubiloso, pare, porque tudo isso é importantíssimo. Anote, Dona Margarida. Isto. Agora, o senhor pode continuar. Novamente eu tinha me deixado levar pelo entusiasmo cavaleiroso e rejo, nobres senhores e belas damas. Minha situação tornava-se cada vez mais perigosa. Mas como o que já acontecerá era irreversível e o mal praticado quase irremediável, joguei-me para frente e continuei. Quando disse aquilo, senhor corrigidor, Samuel e Clemente empalheceram. Lino Pedraverde, porém, saltou, como se tivesse sido atingido por um raio, o rodeador. Você falou aí, Diniz, foi na Serra do Rodeador e na Pedra do Reino. Isso sim, é importante. O resto do que vocês disseram é bom, mas importante mesmo foi a Guerra do Reino. Sim, é isso. Doutor Samuel e professor Clemente, o que é que os senhores me dizem disso? Não sei, Lino, respondeu Samuel pelos dois. Não me recuso a tratar do assunto porque Varinhagem era um grande historiador brasileiro da direita e falou sobre esses movimentos sertanejos, pelo menos em sua primeira fase, a da Serra do Rodeador. Mas, depois, surgiram tantas invencionices a esse respeito, que o assunto perdeu a seriedade. Aliás, parece que Varinhagem já previa que isso ia acontecer porque disse, o acontecimento não deixará, no futuro, de prestar fértil e curioso assunto à imaginação de poetas e romancistas. Foi a minha vez de saltar, porque aquilo me tocava demais no meu sonho de ser gênio da raça escrevendo um romance epopeico sobre minha família. Além do mais, Varinhagem, sendo visconde católico, trazia uma boa contribuição monárquica para minhas ideias e minha genealogia. Por isso perguntei a Samuel, mas Samuel, como é que você sabe de uma coisa honrosa dessas e não me avisa, durante todos esses anos, quaderna, você já é tão pretencioso sem isso, que avalio como não vai ficar depois que eu lhe mostrar na história geral do Brasil e uma referência expressa à sua família. Mas, de qualquer modo, está lá e eu vou lhe mostrar onde. Desvarinhagem. Dediquemos um parágrafo a dar uma sucinta notícia de certa ocorrência que teve lugar na Serra do Rodeador, no distrito do sertão de Bonito, província de Pernambuco, em princípios de 1820. Da crença de que no alto desta serra havia um lajedo, debaixo do qual saíam vozes, se aproveitou um certo silvestre José dos Santos para contar muitos prodígios, espalhando revelações feitas por imagens aparecidas entre luzes, prometendo constante vitória e muitas fortunas aos que se alistassem por elas. movidos por curiosidade e superstição uns, levados outros por ambição e cobiça, se foram aí ajuntando dentro de pouco tempo umas quatrocentas pessoas. Mandados dissipar, não obedeceram. Pelo contrário, resistiram valorosamente aos primeiros milicianos armados. Mas, por fim, foram submetidos pela tropa, caindo prisioneiros muitos, aos quais Eurei perdoou como a ilusos, mandando-os restituir a seus lares. Assim que Samuel leu isso, Clemente, apesar de toda a perturbação em que se encontrava pelos acontecimentos recentes, sente-o ferver seu sangue esquerdista. Jogou fora o constrangimento causado pelo pacto, e, pulando da cadeira, gritou, vê-se logo, e bem, a reacionarice safadeza desse visconde, cheira a cor de Dom Pedro II. Em primeiro lugar, Varenhagem omite o significado de reivindicação política e econômica que houve no movimento da Serra do Rodeador. Depois, deixa de se referir, propositadamente, ao massacre que as tropas do rei Dom João VI, a mando do governador reacionário Luís do Rego, fizeram contra aqueles pobres camponeses indefesos iludidos pelo demente obscurantismo dos parentes de Quaderna. Está vendo como são as coisas, Quaderna? E é Samuel, esse fidalgo de merda, que vive, aí, arrotando o patrioteirismo, quem subscreve as palavras de Varenhagem, desrespeitando a independência do Brasil, eu. Protestou Samuel, espantado, em que foi que eu desrespeitei a independência do Brasil? O que é que os parentes fanáticos de Quaderna, sejam os da Serra do Rodeador, sejam os da Pedra do Reino, tem a ver com a independência do Brasil? Olhe, Samuel, explicou Clemente, Você sabe que eu faço restrições seríssimas a esses movimentos sem qualquer coerência e conteúdo ideológico. Mas, mesmo assim, você, em vez de estar, aí, espalhando as interpretações reacionárias de Varenhagem, devia ler eram as palavras do comendador Francisco Benício das Chagas, escritor muito mais sério e genial do que Varenhagem. É verdade que o comendador, não sendo iniciado na minha filosofia do penetral, não tinha suficiente lucidez política para saber que a independência do Brasil, a farsa de 7 de setembro de 1822, foi uma impostura. O Brasil só será de fato independente quando derrotar o imperialismo, lá fora, e a reação, aqui dentro. De qualquer modo, porém, o comendador ouviu cantar o galo, nesse assunto. E até o sem vergonha do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, chegou a se referir ao significado político do episódio, dizendo, no seu manifesto aos brasileiros, lembrai-vos das fogueiras do sertão do bonito. Com isso, Dom Pedro I mostrou, não só que estava a par dos movimentos sertanejos, mas que tinha consciência dos desígnios políticos implícitos neles, apesar de todas as incoerências, mas o que, professor Clemente, interrompeu leno, novamente estupefato, é verdade, isso que o senhor está dizendo aí. O imperador Dom Pedro I tinha notícias da Serra do Rodeador, da Pedra do Reino e das Tribus Anas, todas da família de Dom Pedro de Nisquaderna. Chegou a falar nisso, por escrito, coisa documentada, garantida e do governo, é verdade, Lino, confirmou Clemente, tá, aí só dizendo como nosso mestre João Melchides. Que coisa filantrópica, que coisa mais litúrgica para a família do nosso rei, não é, Diniz? O senhor pode me dizer, professor Clemente, onde é que estão as palavras desse tal comendador? Posso, pois não, Lino, disse Clemente, satisfeito por estar acertando a conversar com o homem do povo, olha aqui, acrescentou ele, tirando o volume da estante e lendo para nós o seguinte trecho do genio, e ao escritor pernambucano, comendador Francisco Benício das Chagas, os tristes e lamentáveis acontecimentos dados na pedra do rodeador, pelos fins de 1819, mediando entre a revolução de 1817, que fora sufocada pelo poder absoluto, e a de 1821, que vingou na invicta vila de Goiana, foram como que o prenúncio da nossa independência, que se proclamou no memorável dia 7 de setembro de 1822. Mostram eles, bem claramente, que a reunião dos povos, na pedra do rodeador, nesses tempos calamitosos, tinha fins verdadeiramente políticos. O chefe do tal movimento, Silvestre José dos Santos, Dom Silvestre I, alcunhado mestre que ou, que quer dizer o maioral, na língua dos índios, não era um simples aventureiro, um impostor e salteador, como se propalou então, durante o governo violento e de Siles, o que convinha adotar para melhorar a sorte de um povo sofredor. Foi isso explicado, depois da independência, pelos patriotas bonitenses, que estiveram em maior contato com o mesmo Silvestre. E qual era essa santa que ia falar, apontando muitas coisas úteis, que o povo sofredor devia adotar? Era, certamente, a santa liberdade, era a independência do Brasil. A reunião de gente na pedra do rodeador, deu-se da seguinte maneira. Pelo meio do ano até o fim de 1819, apareceu naquele lugar um misterioso, dizendo ser seu nome Silvestre, e cuja missão era escolher um sítio, o que? Gritou Lino, excumando pela boca e esbugalhando os olhos, aí está escrito assim mesmo, doutor. Diz o misterioso, é? É assim que está aí, é, Lino, disse clemente, meio surpreso, deve ter sido erro de tipografia. Provavelmente o que o comendador escreveu foi um homem misterioso, isso é a sua opinião, isso diz o senhor, comentou Lino, mas deve ter sido um misterioso, mesmo, que o doutor escreveu. Porque essas pessoas da Santíssima Trindade sertaneja, essas pessoas como o Padre Cícero e Silvestre, são sempre umas capacidades danadas de misteriosas. E como é que se fala, aí, da missão que Silvestre queou, o enviado, tinha? Diz aí que ele tinha de escolher um sítio, é? Me diga uma coisa, o que é um sítio? Não é um cerco, como que houve em 1930, na Guerra de Princesa? É, eu sei que é, porque vi no jornal, e está escrito também assim no Almanac do Cariri, publicado aqui pelo nosso rei, Dom Pedro de Unisquaderna. Hoje eu sei perfeitamente que princesa, Canudos, a Serra do Rodeador, a Pedra do Reino, tudo aquilo foi um sítio da molesta, um cerco danado, uma troia só, sim, Lino, mas sítio, além de cerco, significa também, lugar, local, explicou Clemente que, na sua qualidade de homem de esquerda, achava-se sempre na obrigação de esclarecer o povo, mas vamos continuar a leitura do texto do Comendador, dias depois, soube-se no povoado que esse silvestre escolher um rochedo conhecido por Pedra do Rodeador, e aí estava reunindo gente para que, em tempo oportuno, ouvisse a uma santa que ia falar, indicando o bom caminho que o povo devia seguir. Dentro de vinte dias, o número dos reunidos aumentou consideravelmente. O comandante do destacamento policial ordenou, por um ofício dirigido ao chefe silvestre, que fizesse dispersar aquela gente sem perda de tempo, pois que, se não o fizesse, por ele, comandante, seria tomada a providência necessária, a fim de ser desmanchada aquela ilícita reunião. Nenhum efeito produziu, no ânimo de silvestre, a intimativa, e o número de pessoas do povo crescia de mais a mais, a ponto de formar um arraial. Silvestre, não dispondo de recursos para sustentar as pessoas pobres que o acompanhavam, mandou intimar aos proprietários que lhe mandassem gado, farinha, milho, feijão etc., sob pena de, a força de armas, serem satisfeitas suas requisições. Com isso, conseguiu ser atendido. Esse fato chegou ao conhecimento do governador Luiz do Rego, pois o mesmo governador mandou, tendo como chefe da diligência, o tenente coronel Madureira, uma força para dar um assalto à pedra do rodeador. Madureira, saindo do Recife à frente de um corpo de linha, chegou à vitória de Santo Antão, e aí recebeu outro corpo de milicianos, declarando que seu destino era Pajeú de Flores. A tropa saiu como se fosse para lá, mas, ao aproximar-se de Bonito, Madureira fez uma negaça. Munido de bons guiás, internou-se pelos matos em direção à pedra do rodeador, onde chegou às três horas e meia da madrugada, dividindo a tropa em dois corpos, um de linha, sob seu comando, e outro dos milicianos de vitória de Santo Antão. Comandado por um capitão. Um destes corpos entrou pelo lado oriental do rochedo, e, outro, pelo lado ocidental, nas quebradas do qual estava o arraial fortificado do rei e profeta silvestre. O chefe miliciano chegou ao arraial antes de Madureira. Houve grande tiroteio, ao qual, acudindo o tenente coronel a passo de marcha e marcha e intervindo no conflito, houve grande carnificina. A grande população não teria sofrido tanto se os soldados não tivessem incendiado as habitações do arraial, fazendo vítimas das chamas muitos homens, mulheres e crianças, aprisionando e conduzindo para o Recife as mulheres e os meninos que escaparam e que foram soltos depois, porque se reconheceu não haver neles crime algum. O chefe silvestre foi, depois, visto em Goiana, fazendo parte do exército dos independentes, que tinham seus chefes na cidade do Recife e em outros pontos. Silvestre era de cor morena, representando uns quarenta anos de idade. Sabia ler e escrever, era ativo, perspicaz e severo em suas deliberações. Nunca disse a ninguém onde nascera, que profissão tinha nem do que vivia, acho, senhor corregidor, que Lino Pedraverde ia comentar qualquer coisa a respeito dessas últimas palavras, tão proféticas, do comendador. Mas, nesse momento exato, fomos interrompidos pela entrada de João Guilo, uma figura que morava na távula redonda, onde era meu assalariado, e que é personagem muito importante da minha história. Moreno, magro, de estatura média, com os cabelos imundos, crescidos e encaracolados, vestia sempre uma velha e esburacada camisa de meia, preta e encarnada, com listras horizontais largas. Tinha um amigo e companheiro inseparável, Chicó, tão sujo quanto ele, mas cuja camisa, também velha e esburacada, era de listras horizontais azuis e amarelas. Eram as camisas dos dois clubes de futebol da nossa vila, o Taperoa Futebol Clube e o Esporte Clube Nordeste, esquadrões famosos no sertão e heróis de jornadas heroicas que, a seu tempo, serão contadas. João Grilo era noivo de Dinamidói, filha do profeta Nazário e dama de companhia de Maria Safira, assim como João e Chicó eram meus páginas estribeiros. Ele entrou, dirigindo-se a mim, seu quaderna, tenho dois recados para o senhor. Um, é do tal doutor Pedro Gouveia, que veio com o rapaz do cavalo branco. Ele quer falar com o senhor, com o doutor Samuel e com o professor Clemente. Disse que os senhores fossem lá, no casarão dos Garciabarretos, que ele quer ter um particular com os três. Mas eu, se fosse o senhor, atendia primeiro e era um outro recado. Este, é para o senhor, só. Seu Arésio está lá, na tava, conversando com seu Adalberto Cora, e mandou dizer que o senhor desse um pulo lá que ele tem um negócio urgente para falar com o senhor. João, disse eu, meio severo, eu já lhe ensinei, não sei quantas vezes, como se dirigir a nós, e você não toma jeito. Não custa nada você me tratar por Dom Pedro Diniz Quaderna, e Arésio por Dom Arésio Garcia Barreto. Esse negócio de seu é feio pra burro. E, além disso, o nome é távula redonda, e não tava, como você diz, está certo, seu quaderno é, mas nem o senhor é bispo, pra eu estar chamando o senhor de Dom, e tanto faz dizer tava como tava. Mesmo eu falando desse jeito, o senhor não me entende. Então, é melhor o senhor deixar dessas conversas semi-confláuticas e vir logo pra tava, porque aquele senhor Arésio, do jeito que está, é um perigo. Folhetos 79. O emissário do cordão encarnado, Samuel e Clemente estavam curiosíssimos, profundamente citados com a perspectiva de terem acesso ao centro, mesmo, dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, porém, estavam com medo de ir, principalmente por terem de atravessar todo aquele povo reunido. Informaram-se cuidadosamente com Alino Pedraverde sobre as disposições em que estava aquela gente, indagando, cheios de precauções, se não havia alguma possibilidade de serem massacrados, caso aparecessem na rua, sem garantias. Lino tranquilizou-os, aconselhando-os a se aproximarem da casa dos Garciabarretos pela parte de trás. Assim, poderiam passar despercebidos, porque a multidão estava toda aglomerada na parte da frente. João Grilo confirmou que o doutor Pedro Gouveia estava esperando por nós no muro do quintal, com o portão traseiro trancado, mas com gente a nossa espera por trás dele. Combinamos então que Clemente e Samuel iriam, na frente, para a casa dos Garciabarretos. Eu iria conversar com Arese e Adalberto Cora, saindo depois da távola redonda diretamente para encontrá-los. Saímos então, os dois para pegar a rua dos chafares, e eu para o fim da chanda bala, onde, numa casa afastada, sombreada por um grande pé de tambor, ficava a minha estalagem e a távola redonda. Todo mundo estava na praça, diante da casa dos Garciabarretos, de modo que a chanda bala estava deserta, e eu percorri o caminho da távola sem que ninguém me perturbasse. Sempre com ali no pedra verde me servindo de guia, cheguei assim à porta de casa e entrei. No primeiro momento, não vimos ninguém. A távola estava deserta, com a mesa do bilhar abandonada, as cadeiras trepadas em cima das mesas e sem ninguém para atender. Nem Diná nem Maria e Safira estavam lá, e o próprio João Grilo, depois que me deram o recado, tinha ido também, com Chicó, se reunir ao povo. Chegando na saleta onde ficava a escada que levava ao sótão, ouvimos duas vozes de homem, lá em cima. Só então me lembrei que Herésia devia estar, mesmo, era fazendo companhia da Alberto Cora na água furtada em que este morava. Essa expressão era de Samuel, que odiava a Alberto Cora e que nos explicara que as pessoas como ele sempre moravam em águas furtadas, lugares altamente próprios, acrescentava Samuel, para todos esses lacraus e piolhos de cobra assediciosos. Inimigos do gênero humano, esconderem seus pensamentos e projetos endemoninhados. Subi a escada, com o lino me puxando à frente, e cheguei, assim, ao quarto de Adalberto Cora, aposento dividido por tabuados, de telhado baixo, empoeirado e desarrumado. Apesar da treva em que estava mergulhado por minha recente estranha cegueira, notei logo que, além de Adalberto Cora e Arezio, havia, no quarto, uma terceira pessoa, que só depois iríamos saber quem era. Essa pessoa estava na sombra formada pelo telhado baixo e inclinado em declive, do sótão, e lino pedra verde, como me esclareceria depois, logo viu, pelos cabelos compridos, que era uma mulher. No momento em que entrei, Adalberto Cora, falando exaltadamente como era hábito o seu, dirigia-se a Arezio, num tom em que se misturavam as súplicas e as ameaças. Era um rapaz magro, alvo, com cabelos pretos, franzino, ardente, com olhos que luziam como olhos de febre. Era bem moço ainda, vestia calça escura, camisa branca, sem colarinho e uma zabotoada até o pescoço, meias e aupercatas de frade, o que lhe dava um aspecto de noviço na cela onde jovem frade renegado, muito bem, interrompeu o corregidor, seja, agora, o mais exato possível, porque este Adalberto Cora pode ser a chave de tudo o que aconteceu naquele dia. O que é que lhe estava dizendo a seu primarésio? Você é capaz de repetir exatamente as palavras que ele estava dizendo quando você entrou? Sou sim senhor, porque me lembro como se fosse hoje. Ele estava dizendo. Vá, Areasio, não recue diante de nada. Faça tudo, mas não deixe de se apossar desse dinheiro, porque só com ele na mão é que a coisa poderá caminhar. Anote, Dona Margarida, isso é muito importante, disse o corregidor. Areasio retrucou assim. E quem disse a você, Adalberto, que eu quero que a coisa caminhe? Nesse momento, foi que ele percebeu minha chegada, e falou para mim, dizendo. Ah, Diniz, você chegou. Entre e sente-se. Ouvi dizer que você cegou. É verdade, é, Areasio, respondi. Esse Diniz enxergue mais longe do que se pense é um sabidão, disse ele, sem que eu entendesse bem o sentido de suas palavras. Fique aqui, meu caro Diniz, estou precisando muito de você. O nosso profeta político, aqui, mandou me chamar para me dar um conselho do qual eu não precisava absolutamente, o de me apossar do meu dinheiro, de qualquer maneira. Fique descansado, Adalberto, porque, de minha parte, estou decidido a tudo para não perdê-lo. E quem se intrometer na minha frente para impedir isso será esmagado como um percevejo, concluiu ele com expressão sombria. Sim, eu confio em sua violência e sei que você é capaz de esmagar qualquer um, disse Adalberto com estranho fervor e com um rubor de febre subindo ao rosto pálido. Foi por acreditar nisso que você mandou me chamar. Perguntou Arezio, foi, confirmou Adalberto, não me envergonho de dizer que não tenho as qualidades que você tem e que serão indispensáveis quando chegar a hora de vingar todos os escorraçados, fazendo justiça aos oprimidos. E quem foi que meteu na sua cabeça a ideia de que eu quero fazer justiça aos escorraçados? Perguntou Arezio, sem esconder um certo desprezo. Ninguém meteu isso na minha cabeça, fui eu mesmo que me convenci, falou Adalberto, você pensa que me engana, Arezio. Eu sei que você é solidário com os escorraçados porque você mesmo é um escorraçado. Tenho certeza de que é como escorraçado que você se sente, porque eu mesmo sou um escorraçado e sei reconhecer meus iguais. Não é vergonha ser um escorraçado, vergonha é a dos que nos escorraçaram. Vergonha nossa seria deixar que a humilhação nos corrompesse. O que é necessário é lutar, colocando nossa humilhação, nosso ressentimento, a serviço da verdade e da justiça. Bonito, a verdade e a justiça, disse Arezio com expressão de mofa, o que é que eu tenho a ver com a verdade e a justiça? Foi por me julgar um apaixonado pela justiça que você me mandou chamar, foi, repetiu Adalberto com a mesma expressão de fervor, o bispo morreu, Diniz? Indagou Arezio, voltando-se para mim aparentemente sem muita ligação com o rumo da conversa. Não, respondi, pelo menos, não tinha morrido até quando vim para cá. Dizem que ficou muito mal, desacordado, com o rosto inchado e sangrando, porque parece que eu a ouvi, inclusive, uma hemorragia, que ficou enchendo a garganta e o nariz dele de sangue. Mas conseguiram estancar, está ouvindo, Adalberto. Perguntou Arezio, eu quase mato um ancião indefeso. E é um homem desses que você vem falar em verdade e justiça? É, sim, insistiu Adalberto Cora, eu sei que existem homens que, sendo interiormente mansos e bondosos, tem que se esquecer disso em nome da justiça e da violência revolucionária, e indo, nesse caminho, até a crueldade. Perguntou ainda Arezio, sim, indo até a crueldade, porque a crueldade é necessária. O gesto que você praticou hoje contra o bispo teve um sentido e, para mim, foi a prova definitiva de que você tem todas as qualidades indispensáveis a um revolucionário. Acho que os outros ficaram perplexos, mas eu entendi o que você quis dizer e mandei chamá-lo para dizer. Cheguei, também, à conclusão de que está na hora do rompimento da violência. Por enquanto, não existem ainda entre nós as condições para a luta revolucionária organizada. Só depois que o sul e o recife se manifestem é que poderemos nos levantar de vez. Mas temos que criar imediatamente o ambiente de ódios e ressentimentos que hão de favorecer a insurreição, e foi isso que sua agressão ao bispo começou. Você se refere aos atos de terrorismo? O assassinato, inclusive, sim, por que não? Na Rússia, não foi assim que tudo começou? Uma certa tolerância, a paz dos charcos, é programa de todos os grupos que detêm o poder. A paz, em certos momentos, só serve para favorecer a ordem constituída, o que, em nosso caso, significa manutenção da injustiça e do mal. Por isso, é preciso começar a matar. Aliás, as mortes já começaram entre nós, com o assassinato do sacristão, o do padre, e o do seu irmão também, concluiu o Aresio, foi você quem matou os três, por acaso, não, disse Adalberto ficando ainda mais pálido, mas fui eu que escrevi as cartas anônimas interpretando essas mortes em seu verdadeiro sentido. No nosso caso, os assassinatos estão moralmente justificados, porque já são um revirio a tudo que os poderosos têm feito contra os fracos. Além disso, do ponto de vista tático, os atos violentos despertarão reações ainda mais violentas. E se esse ambiente perdurar por uns três anos, já teremos ressentidos e vingadores em número suficiente para dar consistência à revolução. Vamos aproveitar a confusão da rua. Você indo comigo, terei coragem de matar o juiz, o prefeito e o padre, e o que é que virá depois? Indagou Aresio, curioso, a despeito de si mesmo e como se estivesse simplesmente a fazer uma análise de caráter que tinha diante de si. O que virá depois? Disse Adalberto quase delirando. Será o banho de sangue purificador, e a instauração do sol da justiça para todos? Ergueu-se da cama onde se mantivera meio deitado até aí e acrescentou. No nosso caso particular, o que virá é mais do que isso ainda, porque só depois desse banho de sangue é que começaremos, mesmo, a ser uma nação. Uma nação unificada e forte, capaz de enfrentar e derrotar a besta aloura que vive sugando o nosso sangue, Ah, já estava tardando essa expressão, disse Aresio com ironia, essa, você me desculpe, Adalberto, mas foi diretamente bebida nas ideias e conversas dos mestres de todos nós, dos dois capões, Clemente e Samuel, nossos mestres amados e nunca esquecidos, os dois capões. Foi assim que lhe se referiu ao promotor e ao advogado, estranhou o corregidor, foi, excelência. Era sempre assim que Aresio se referia aos nossos mestres. Adalberto, como todos nós, tinha sofrido a influência deles, e era disso que Aresio agora escarnecia. Mas o ardoroso e doente revolucionário não se desconcertou. Disse, com a mesma veemência, e que importância tem que minhas expressões venham da influência dos dois capões, como você chama, se pelo menos nisso eles estão certos. É preciso somente ajustar e radicalizar o que eles vivem papagueando inconscientemente e inofensivamente para os poderosos, para aqueles que é preciso esmagar. E você mesmo, Aresio, apesar de escarnecer assim dessa influência, já sustentou também tudo isso, ensinado e entusiasmado por eles. Sim, disse Aresio, em tom evocativo, era aí por 1924 ou 1925, quando começaram a chegar aqui uns livros nacionalistas, vindos de São Paulo. Samuel enchia nossas cabeças com eles, e eu e Diniz sonhávamos com a fundação da falange nacionalista latino-americana, ampliando nossos sonhos para o continente inteiro, que nós queríamos ver unido num país só, o areal ibérico sonhado pelo Uruguai Rodói que nós queríamos levar ainda mais e diante dos seus sonhos. Lembra-se, Diniz? Tudo isso são velhas ideias. Eu ainda não me tinha posto inteiramente adulto e não sabia ainda, com a cabeça, o que queria, se bem que, na ação e com o sangue, já praticasse tudo o que desejava. Como era o nome daquele livro que Samuel lia para nós naquele tempo, Diniz? Não sei, ele lia tantos. Seria o sonho de gigante, Areas e o, sim, sonho de gigante, era isso. O gigante era, naturalmente, o Brasil, país fatídico ao qual estava confiado o papel vertiginoso de organizador da União Latino-Americana. Diniz, coitado, sonhava tanto que chegou a criar, na cabeça, o partido político que iria realizar esse sonho. Era a falange nacionalista da América Latina, Farnal, nome bem escolhido, porque dava ideia de farol luzindo nas trevas, dizia ele. Como, de fato, nessas coisas, ele se interessa, mesmo, é pelas insígnias, chegou até a imaginar, junto com o irmão pintor, uma camisa para o partido, camisa azul com uma onça de ouro, malhada de pingos negros e vermelhos. A onça o leopardo ibérico, com as malhas simbolizando o sangue dos negros índios. Isso cheira a fascismo italiano, integralismo português e falange espanhola, disse Adalberto. Além disso, tudo não passa de sonho, e é proibido sonhar. Protestei logo, antes de ser uma nação. O Brasil foi um sonho na cabeça de uma porção de gente. Assim, deixem-me sonhar, desde agora, com uma das maiores nações do mundo, pegando do México a Patagônia. E quem sabe se daqui a muitos anos a Etiópia, a Angola, a África, a Índia, Portugal e a Espanha não vão querer se juntar a nós, realizando, no mundo, o sonho da rainha do meio-dia. Sim, confirmou Arésio, nós, os latino-americanos, católicos e cavalherescos, amigos da pompa e da arte, seduzidos por todas as belezas, desde a plástica sensual até as mais elevadas manifestações do ritmo moral, como dizia o livro, seríamos os legítimos herdeiros do espírito mediterrâneo. Por isso, seríamos o povo indicado para se opor à sacrílega, subalternidez humana cruzada industrial dos americanos, herdeiros da brutalidade fanática e puritana dos nórdicos, de egoísmo e do apego ao dinheiro dos anglo-saxões. Mas, como eu lhe dizia, tudo isso passou. Hoje, essa é uma ideia que pode seduzir o capão Samuel Andenes, o capão Gustavo Moraes e o patrono de todos eles, o capão Joaquim Nabuco. Para mim, esses sonhos são insuficientes, não matam a sede do meu sangue. Sabe por quê, Adalberto? Porque a solução apresentada por esse pessoal todo é a solução do espírito, o que é o mesmo que dizer a solução dos castrados. O tal J. Nogueira chegava-no, que o Brasil terminaria ganhando a luta e surda, já travada entre ele e os anglo-saxões do norte, porque a vitória final cabe sempre, não aos mais fortes, como aqueles, porém sim aos mais cultos, aos mais espirituais e sagazes como Ulisses. Para mim, que sou um decifrador, isso não está mal, confessei, pois eu concordo com Arezio, disse Adalberto, exaltando-se cada vez mais, eu, Arezio, talvez não passe de um fraco, de um espiritual e sagaz, como você diz isso, exatamente, que preciso de você, para que eu serva de braço ao sopro do espírito. Perguntou Arezio, exatamente. Você é corajoso e violento e, se se encaminhar no rumo certo, poderá colocar a violência de seu sangue a serviço da justiça. É por isso que, se eu confesso que preciso de você, você precisa entender que precisa também de mim, para que? Disse Arezio, rebelando-se um pouco, para iluminar seu caminho com o fogo do espírito, porque isso eu tenho. Você, com as ideias do doutor Samuel e do professor Clemente, só viu a primeira metade da estrada. É preciso ver a segunda, Arezio. A primeira parte, consiste, realmente, em enxergar o inimigo, a besta loura Caliban, que precisamos enfrentar e derrotar, aqui. Para isso, todos nós estamos de acordo em realizar a união da América Latina. Entretanto, mesmo entre nós que pensamos assim, existe, e deve-se acentuar mais ainda, uma cisão, duas facções opostas, representadas, no século XIX brasileiro, por Joaquim Nabuco, de um lado, Silvio Romero e Manuel Bonfim, do outro, como o livro de J. Nogueira, aliás, explicava, mas tomando o partido errado, o de Nabuco. Para Joaquim Nabuco e seus seguidores, o Brasil é, e deve-se esforçar por ser cada vez mais, um prolongamento da Península Ibérica. No fundo, todos esses são traidores da nossa luta, saudosos da Europa, exilados e desenraizados aqui. Nosso caminho deve ser outro. Temos que aprofundar e ampliar a picada aberta por Sivio Romero, Manuel Bonfim e Euclides da Cunha. Sim, Areas e eu, na luta que inevitavelmente se vai travar entre os latinos e os nórdicos, devemos ficar, primeiro, fiéis a nossas raízes ibéricas. É o primeiro passo, com o qual estamos todos de acordo. Mas não devemos esquecer, também, que todos os povos submetidos e explorados do mundo são negros, qualquer que seja a sua cor. Daí, a solidariedade que deve haver entre nós, latino-americanos, os negros e os asiáticos, olhe, Adalberto, disse Areasio, pondo-se sério de repente, não tenho nada a ver com a sua vida, mas de uma coisa preciso adverti-lo. Ou melhor, de duas. A primeira, é que essa última parte de suas ideias vem do Capão Clemente. Por isso, como acontece com todas as ideias de Capão, está cheia de lugares comuns e fórmulas. Para Clemente, que nisso tem uma viseira, tudo se passa de acordo com esquemas pré-estabelecidos. Um desses, é que o povo brasileiro, descendente de negros e índios, terá sempre um inimigo na casta dos senhores, esta representada pelos proprietários de terra, pelos padres e pelos soldados. Quem sabe se o caminho da América Latina não surpreenderá a todo mundo. Uma das idiotices do Capão Clemente é subestimar o papel das forças armadas e da igreja, na América Latina. A outra advertência que tenho a lhe fazer é esta. Cuidado com os mestres e senhores que ocupam a cúpula de seu partido. Talvez eles não aprovem suas ideias, e podem entregar sua cabeça à polícia com a maior censerimônia. Você morrendo, representará, para eles, uma dupla vantagem. Livram-se de um correligionário heterodoxo e perigoso, e criam um mártir para a luta. Eu não tenho nem mestres, nem senhores, aresio, disse Adalberto, na minha luta, não conto com ninguém. E com quem eu poderia contar? Mais ainda. Com quem nós poderíamos contar? Nós, latino-americanos, negros e asiáticos. Com os russos. Os russos já desempenharam seu papel e não nos entenderão. Veja esse problema do qual eu falava há pouco. Na revolução, os russos se aproveitaram de todas as cargas de ódios e ressentimentos surgidos pelos assassinatos, pelas bombas, pelas punhaladas, pelas execuções e fuzilamentos, e assim podem se dar hoje ao luxo de condenar o terrorismo. A mesma coisa eles farão no plano mais amplo, não reconhecendo, na luta travada pelos povos negros do mundo, uma luta parecida com a deles em 1917. Quanto à minha cabeça, não me incomodo se cortarem. Pode ser que, assim, minha família se torne ressentido e queira vingar a minha morte, nem que seja por espírito de vingança sertaneja. Aí, serão mais 30 ou 40 ressentidos vivos em troca de um só morto. 30 ou 40 ressentidos que serão 30 ou 40 revolucionários em potencial. Está bem, disse Arezio, mas eu tenho, ainda, uma objeção a fazer as suas palavras. Você falou como se fosse um igual dos negros e pobres do mundo. Mas você tem que reconhecer que, queira ou não queira, é branco e de família poderosa, eu sei, e você é igual a mim. Eu não teria fé nenhuma, nem em mim nem em você, se não tivesse ocorrido conosco o mesmo incidente, a expulsão realizada pela família, a velha história do pai, do filho, do homem, do anjo e da espada à porta. Isso nos tornou proscritos, expulsos, escorraçados e ressentidos, aproximando-nos dos negros e pobres do mundo pela humilhação. Olhe, Arezio, no Brasil, a situação é a mesma de toda a América Latina, porque, como dizia o livrinho de Nogueira, os Andes não separam duas culturas diversas e todos nós somos herdeiros da Península Ibérica. De modo que eu só penso em termos de América Latina, porque nosso caminho é o da União. Ora, acontece que, entre nós, os conquistadores ibéricos dominaram os povos negros e vermelhos, e foi sobre o extermínio ou sobre a escravatura que se fundaram esses arremedos de nações que somos nós. Veja como o problema é grave. Separadamente, nenhum de nós é ainda um país, e só unidos é que seremos, no mundo, a nação que temos o direito de ser. Mas vamos adiante. Dentro de cada um dos nossos arremedos de nação, qualquer que seja o cor de um brasileiro ou mexicano pobre, ele é um negro, submetido e escravizado. Por mais estranho que lhe pareça, nosso destino peculiar de herdeiros dos ibéricos só poderá se realizar na medida em que caminharmos na direção do povo, isto é, dos negros. Sim, porque os descendentes dos conquistadores ibéricos que não fizerem isso, terminarão traindo. Subornados pela riqueza e pela tentação vulgar do conforto, fazem o jogo da besta loura e escravizam o povo, vendendo a nação em troca de uma pequena participação nos despojos, participação humilhantemente consentida por seus patrões da besta loura. O Brasil só será uma nação quando reparar essa injustiça, acabando essa dualidade. Só assim, Arésio, acabando, pelo banho de sangue da pureza revolucionária, essa separação entre brancos ricos e negros pobres, e tornando-nos, todos nós, orgulhosamente negros, vermelhos e brasileiros, a onça amarela, com malhas negras e vermelhas, a onça malhada de quaderna, disse Arésio sorrindo, vá lá, se você prefere chamar assim, disse Adalberto erguendo os ombros, olhe, Adalberto, não nego que tenha simpatia por você, disse Arésio, pesando bem suas palavras, como se temesse mentir involuntariamente, acontece, porém, que, como eu disse, para mim, tudo isso são ideias mortas e passadas. Veja bem que não digo ideias erradas ou mortas para todo mundo, mas são ideias mortas para mim, porque, há muito tempo, deixei de me interessar pelo que pode ser certo ou o que pode ser errado. Acho que essa busca é incessante para distinguir o certo e o errado é coisa do espírito e não do sangue. Mas, de qualquer modo, a título de informação para você, vou lhe dizer uma ideia que me ocorreu, a mim que tenho muito poucas. É que eu, nós, nada temos a ver com a sorte do povo. A questão não é de justiça, não, é de poder. Se o povo puder conquistar o poder, conquiste. Por enquanto, só existem dois tipos de governo. O dos opressores do povo e o dos exploradores do povo. O primeiro, é o dos tiranos, o segundo, é o dos comerciantes. No primeiro tipo, o povo é submetido e esmagado em nome da grandeza, no segundo é explorado em nome da liberdade. Pois bem, ao contrário de vocês, que colocam suas opções em termos abstratos de justiça, verdade, liberdade etc., eu coloco as minhas num plano puramente pessoal e concreto, o plano do poder. Não nego que, em outros tempos, eu tenha me deixado seduzir por esses problemas que os dois capões colocavam diante de nós, a respeito do Brasil, do povo brasileiro, da união latino-americana, da cultura ibérica e de todas essas palavras sonoras que eles são mestres em inventar. Mas mesmo quando eu fazia isso, era por um motivo puramente pessoal. Era por ter nascido aqui, por ser também, como diz você, um ibérico transplantado, um meio negro, de modo que, de certa forma, esse era o caminho para que eu, inconscientemente, aumentasse meu poder pessoal de homem. Por isso, interessava-me indiretamente a grandeza da América Latina, para que eu mesmo também crescesse, porque sou também um de vocês, com tudo o que isso implica de qualidades e defeitos, e orgulhando-me tanto das qualidades quanto dos defeitos. Sim, concordou Adalberto, e eu me lembro de um dia em que você teve, comigo, uma conversa importantíssima, e me disse algumas palavras que, para mim, foram o começo de tudo. Eu era quase um menino, e estava muito orgulhoso de você conversar comigo daquela maneira. Depois, quando você já tinha ido embora, eu não conseguia dormir. Peguei um caderno, e reproduzi o que você tinha me dito. Guardo sempre comigo a cópia dessas palavras, Arezio, e vou repeti-las para você. Eu copiei tudo à noite, depressa, com o pensamento correndo adiante da mão, pois estava com medo de me esquecer de alguma coisa mais importante. Posso ter cometido algum engano quanto às palavras, mas o pensamento, a essência do que você disse, creio que está aí, inteiramente fiel. E mesmo as palavras, acredito que sejam as suas. Eu ouvi a você com tal fervor, que acho muito difícil ter me esquecido de alguma coisa. Em todo caso, ou se seja você mesmo o juiz, concluiu ele, tirando um papel do bolso e lendo as seguintes palavras, das quais de pedi cópia e que anexo, agora, ao inquérito, porque é uma peça importante para esclarecimento do caso. Ah, esses negociantes e usurários do mundo, querem nos moldar a imagem deles, a nós, povos morenos dos países quentes, nós, os ardentes, os que ainda temos a capacidade de ser felizes, de fluir a vida, num mundo em que isso vai ficando cada vez mais raro. Eu gostaria que nos deixassem fluir da nossa vida, que eles consideram suja, e enfrentar a nossa morte, que consideram irracional. Ficassem para lá, com sua riqueza amontoada por séculos de trabalho estúpido e tenaz, com seu poderio acumulado em máquinas e dinheiro, com seus ideais puritanos de higiene e virtude. Mas não. Eles precisam nos vender seus produtos, para acumular mais dinheiro. Então, procuram nos corromper para nos dominar, sob o pretexto de que somos uns adolescentes bárbaros, encantadores mas irresponsáveis, que é preciso conter e domar correda e a curta, se não atrapalham e sujam a ordem do mundo. A prova que apresentam disso é que nós, principalmente os do povo, os mais pobres, os que mais deviam pensar no dia de amanhã, somos incapazes de amealhar. Deixamo-nos comer, de bom grado, pela fome e pelas doenças, contanto que possamos cantar e dançar imprevidentemente sob o sol das nossas terras quentes e iluminadas. Então, a pretexto de salvar-nos dessa vida de ignomínio e dessa morte desonrosa, vem nos corromper e nos roubar. Vendem-nos, ao mesmo tempo, os produtos para nossa higiene e os ideais de um mundo organizado à base da poupança burguesa, da mealha, do trabalho duro, desumano e organizado. Mas tudo o que eles possuem e querem nos passar são os frutos apodrecidos da impotência para o prazer, para a alegria, para a felicidade animal e selvagem. Esses povos de comerciantes, os mais tristes do mundo, nascidos e criados entre o frio, o escuro e a severa infelicidade dos ideais puritanos, querem impingir suas receitas de vida a nós, povos morenos. Criados ao sol, como é que poderão, nunca, nos entender? Esse negro que se veste de reino alto dos guerreiros sabe que gastou quase tudo o que possuía para comprar o manto e a coroa, mas acha que a alegria de vesti-lo é compensação muito maior do que o preço pago. Aquele caboclo, caçaco da cana de açúcar, sabe que o rio, contaminado, está cheio de doenças mortais que vão inchá-lo por fora e comer suas entranhas, por dentro, entupindo o seu coração de depósitos calcários de bichos estranhos ao sangue humano. Ele sabe de tudo isso, porque, todo dia, vê seus companheiros inchando e morrendo assim. Mas acha que, na sua vida miserável e sem perspectivas, primeiro só acha o que comer entrando no rio. E depois sabe que tem poucas alegrias iguais ao puro e selvagem prazer do banho de rio ao meio-dia, estando ele cansado e suado do calor do sol. Aquele outro, que é sertanejo, sabe que será morto, se escolher a vida livre das caatingas, as correrias do cangaço. Mas sabe, também, que, enfrentando essa vida incerta e essa morte certa, terá direito ao que nunca teve. Uma vida sem dono, uma vida de senhor e sem trabalho escravo. Por isso, não se importa de viver perseguido como um cachorro mordido. Sabe que esse é o preço que terá de pagar para poder possuir mulheres com as quais, antes, não poderia nem sonhar, as filhas da gente poderosa, lindas e orgulhosas, que passeavam os olhos por ele sem nem ao menos o avistarem, como se ele não existisse, e que agora o veem, com espanto, terror e perturbação, vestido com sua armadura de couro e com as insígnias de prata de sua realeza, aparecendo diante delas não mais como um ser ignorado e desprezado, mas como temeroso senhor da sua honra e de seu destino, o emissário de uma vida cruel, selvagem, errante e guerreira, fascinadora e terrificante. Todos esses são homens de raça fidalga, degradados e degradados numa vida de ignomínia, inferior a eles. Quem teria o direito de acusá-los em crime na luz, se se revoltam e procuram uma outra vida, mais de acordo com os impulsos e a raça do seu sangue? Quem teria o direito de reprovar a escolha que eles fazem, condenando-os em nome dos ideais desses povos tristes e duros de burgueses dominicais, apavorados pelos pastores, pela opinião, pela filantropia das sociedades protetoras de animais e pela higiene? Como é que esses paroquianos podem entender a selvagem alegria de uma briga de touros ou de galos, com o prazer e o encanto da luta, das apostas, do jogo, da festa, da sagração da vida inocente e cruel? Eles jamais entenderão que a morte cruel de um touro ou de um galo vale a alegria de um punhado de homens. Não aceitam isso porque presam mais suas regras e fórmulas filantrópicas do que a alegria dos homens. Nós não precisaremos nunca de inventar uma imagem falsa da vida para poder amá-la. Porque, na dureza e sob o sol, nós aprendemos a força a amá-la, com o que ela tem de ardente e glorioso, mas também com o que possui de degradado, sangrento e sujo. O que é cruel e sujo também faz parte da vida, e terá que ser enfrentado com as armas do sangue, do riso, e da luta, com a valente tenacidade do homem diante do que a vida tem de mais desordenado, o sofrimento, a humilhação e a morte. Quando Adalberto terminou de ler essas palavras, Sr. Corregedor, Arese falou com uma estranha e inesperada entonação de melancolia na voz. Sim, disse ele, era assim que eu falava naquele tempo, eu não lhe disse. Falou Adalberto, lembro-me de tudo. Eu escutei atentamente. No outro dia, viajei para o Recife, e foi a partir dessas palavras suas e da minha viagem, que se iniciou aquilo que você, há pouco, antes de Quadrana chegar, chamou ironicamente de minha instrução revolucionária. Agora, eu lhe pergunto, você acreditava, mesmo, em tudo aquilo que me disse? Acreditava sim, Adalberto. E se falei com alguma ironia quando me referi a sua instrução revolucionária? A ironia foi mais dirigida contra mim do que contra você. Então, por que é que se recusa a iniciar sua instrução revolucionária? Assim como apoiar e ajudar a minha? Creio que a explicação disso está nas minhas palavras, que você guardou e repetiu tão bem. Você, seduzido por uma parte, parece que deixou de prestar atenção à outra. Acho que você não anotou isso aí, devidamente, porque, sem querer, guardou mais o que correspondia a seus sonhos e seus desejos. Creio que seus amigos, mestres e companheiros do Recife não aceitam, de modo nenhum, minhas ideias. Não falo nem dessas de hoje, mas das daquele tempo, mesmo. Todos eles pensam por esquemas, e como as minhas ideias não cabem nos esquemas preestabelecidos por eles, nem sequer as examinam. Por exemplo, seus amigos são incapazes de ver que o exército e a igreja são, na América Latina, os únicos partidos organizados, disciplinados e verdadeiramente existentes. São incapazes de ver que a hostilidade com que eles tratam esses dois partidos é uma estupidez, que só favorece os nossos inimigos de fora. Sim, porque enquanto nós nos dilaceramos aqui em divisões estéreis, eles vão entrando, corrompendo, furtando e se apossando à vontade de tudo o que desejam. A união da América Latina tem que se fazer através dos nossos exércitos, e para isso, temos que forjar um pensamento novo, uma nova teoria do poder, original, resultante das nossas qualidades e defeitos, das nossas peculiaridades e singularidades. Mas vocês ficam papagueando as ideias feitas que nos vêm de fora. O liberalismo é uma delas. Vocês não veem que o liberalismo só interessa, aqui, aos que querem nos roubar. É por isso que, lá fora, de vez em quando, começam a sair ataques contra o que os gringos chamam o caudilismo latino-americano, o militarismo latino-americano, os golpes latino-americanos, as ditaduras militares latino-americanas. Os gringos sabem, muito bem, que se aparecer um verdadeiro soldado, que reúna as qualidades do caudilho e do rei, nós levantaremos a cabeça. O Brasil primeiro, porque é maior. Depois toda a América Latina, que formará um país de 200 milhões de habitantes. É isso que eles não querem, e vem daí toda a propaganda que fazem para nos impingir, de cima e por fora, o regime da Inglaterra vitoriana ou dos Estados Unidos puritanos, cruéis e avarentos. Pronto, já falei demais. Aí está uma ideia de capão, que ofereço a você e a Denise, para se aproveitarem dela como quiserem. Mas tenho que lhe lembrar, ainda, algumas coisas que eu dizia, mesmo naqueles meus tempos de entusiasmo. Não sei se você se lembra, mas eu dizia, também, que não poderia nunca aceitar a igualdade como ideal, porque, sendo também filho desse sangue latino-americano, do sangue que dá aos cangaceiros, profetas e caudilhos, eu sei que cada um de nós tem de realizar a seu modo a glória ardente da sua vida, e enfrentar, também a seu modo, a sujeira e o sangue da morte, ambas diante do sol, porque diante dessas coisas, a vida e a morte, cada um tem de se atar sozinho, pois ficamos sempre inteiramente sós diante delas, sim, insistiu Adalberto, como se temasse em só ouvir uma parte das palavras de Aresio, sim, eu sei. É preciso corrigir e ajustar o que existe ainda de desviado em seu pensamento, porque você dá alguns erros graves de interpretação. Há pouco, por exemplo, você disse que só existiram até hoje, no mundo, dois tipos de governo, o dos comerciantes que exploram o povo e o dos tiranos que oprimem o povo. Dou certa razão a você. Quanto ao governo dos comerciantes, estou inteiramente de acordo. Acho, mesmo, que uma das tarefas do pensamento latino-americano é desmascarar as imposturas da democracia liberal burguesa, o regime dos comerciantes, como você chama. Aliás, nós temos tudo para isso, porque nossa tradição política não é essa, da democracia burguesa. Entenda bem o que estou dizendo, para não torcer meu pensamento depois, quaderna. Eu pessoalmente, talvez pelo fato de termos sido súditos de Filipe II, tenho mais simpatia por aquela autocracia total que, no século XVI, determinava até o modo de vestir dos vassalos, do que pela impostura da democracia dos comerciantes ingleses, que nos foi imposta artificialmente, por ideais superpostos, que não correspondem à nossa vida e à nossa formação. No século XVI, a rézio, a opção era entre a autocracia coroada meio teocrática de Filipe II e a República de Comerciantes, da Holanda e da Inglaterra. Hoje em dia, os Estados Unidos são uma espécie de Holanda em ponto grande, um povo de comerciantes farisacos e puritanos, organizado na mais poderosa das imposturas que já se fizeram em torno do bezerro de ouro, e qual será, hoje, a autocracia total e meio teocrática que se opõe aos Estados Unidos? A Rússia. Indagou Arésio, novamente irônico, sim, é a Rússia, por que não? Retrucou Adalberto, com o mesmo fervor de antes, é a Rússia, com tudo o que o comunismo tem de teocrático e de apocalíptico, de inquisitorial escatológico, o que digo, não de modo pejorativo, e sim como o latino-americano herdeiro da tradição autocrática de Felipe II. Mas o que eu ia dizer, mesmo, era que você esqueceu, nas suas palavras, de fazer uma distinção importante. Existem, de fato, somente dois tipos de governo, o dos que exploram e o dos que oprimem o povo. Mas, entre os que oprimem, existem, também, dois tipos. Os que oprimem em nome da grandeza, como Felipe II, e os que oprimem para realizar a justiça, como Lenine, e qual é a diferença, para o povo que é oprimido? Indagou Arésio, meio impaciente, a diferença é que os que oprimem em nome da justiça esperam instaurar a felicidade para todos, disse Adalberto no mesmo tom de fervor doente, a felicidade, disse Arésio com desprezo, esse é um ideal mesquinho, no plano individual, e um sonho de capões quando passa para o coletivo, um ideal mesquinho. Disse Adalberto admirado, não, é o ideal de todos. Todo mundo procura a felicidade, a tranquilidade, a alegria e a paz, todo mundo. Insistiu Arésio, todo mundo, não. Das pessoas que estão aqui, quantas procuram a felicidade? Você, procura o sofrimento e um castigo, que, não sei porquê, deseja, desde que o conheci, isto são frases, rebateu Adalberto, e mesmo que fosse verdade a meu respeito, coaderno é alegre e procura a felicidade. Talvez até já tenha achado a tranquilidade, a paz e a alegria, se bem que eu não concorde com os métodos que ele empregou para isso, a verdadeira alegria, Adalberto, alegria ardorosa e pura que nós somente pressentimos, é impossível para o homem assim como a paz e a felicidade felicidade são os ideais mesquinhos dos frívolos, covardes e superficiais. Isso, no plano individual, como eu dizia. Se você pensa em todos os homens, esse ideal mesquinho de felicidade e paz se amplia, em tamanho e estupidez, no ideal da justiça. O mais que o homem verdadeiro procura, em seu conflito com o mundo, é colocar uma precária ordem em sua vida e um certo estilo em sua melancolia, em seu destino, que é, por natureza, despedaçado, triste, falhado, enigmático e trágico. Para isso, o homem tem duas fontes, duas raízes de defesa, o choro e o riso. Mas o choro e o riso verdadeiros, aqueles fincados profundamente cujo ritmo se alimenta de sangue de subterrâneo. Diniz Quadena não é alegre, Adalberto. Quem passou o que ele passou e viu o que ele viu, não pode ser alegre. Os subterrâneos do sangue dele são como os meus, povoados de mortos sangrentos, que flutuam no rio da desordem. Apenas, enquanto eu resolvo o meu conflito pelo choro e pelo suor do sangue e da violência, ele resolve o seu pelo riso. Mas eu não sei qual o mais despedaçado, se o meu sangue ou o seu riso dele, pois reajam, gritou Adalberto, reajam e lutem, porque, como eu estava dizendo, existem os que oprimem de início, sonhando com uma justiça mais alta, com uma sociedade nova, com uma vida em que ninguém, principalmente os pobres, que estão sós, tenha que enfrentar mais, sozinho, a sujeira e a desordem da vida. É por isso que eu acredito na América Latina. Quando nós não nos envergonharmos mais da nossa tendência para o caudilismo, a guerrilha e o cangaço, quando nós provarmos que a nossa vocação autocrática pode ser orientada e inclinada para a organização de um verdadeiro Estado, aí sim, teremos todas as qualidades do nosso povo retificadas e unificadas pela verdade. Ficará claro que só um verdadeiro Estado, organizado à base da verdade e da justiça, é que o homem pode realizar sua inclinação natural para o bem, a mansidão, a fraternidade, a generosidade, e tudo mais que nos afasta do egoísmo e da crueldade. Suas ideias, Arésio, deixarão de ser uma faca de dois gumes, e os mansos e misericordiosos não terão mais que se dilacerar na violência justa e na crueldade necessária, porque, pela primeira vez na história, a justiça e a misericórdia estarão reunidas e unificadas numa coisa só. É um belo sonho, disse Arésio, infelizmente, nosso tempo não permite mais esses sonhos. O nosso tempo estala, Adalberto, é um tempo trágico, o mais trágico, nele, Arésio, não é que o vício e a maldade tenham aumentado, como dizem os superficiais, que acham, sempre, que, no passado, no tempo deles, tudo ia melhor. O pior, agora, é que a ordem e as virtudes antigas não são mais suficientes. É por isso que, entre outras coisas, a noção de liberdade e de justiça das democracias liberais perdeu a força de ação e reivindicação que possuía no século XVIII. A tal ponto, que, hoje, essas noções não entusiasmam mais ninguém, a não ser os membros das academias e dos clubes filantrópicos de comerciantes. Hoje, todos nós estamos exigindo, pedidas por nosso sangue e formuladas por nosso pensamento, uma liberdade mais violenta e uma justiça implacável, para que o homem abra seu caminho em direção àquilo que os religiosos chamam o divino e que nós chamamos o mais elevado e o mais nobre do humano. Meu caro Adalberto, disse Aresio, você é, e será sempre, um professor. Abra o olho, senão termina ficando como os dois capões. Isso é, aliás, a mesma coisa que eu vivo dizendo aqui ao nosso Dom Pedro Diniz Quaderna. Mas Quaderna, sendo meu primo, tem um pouco do meu sangue e é, pelo menos, um poeta cavalo, como diz o padrinho dele, João Melchides. Quaderna caça, anda e corre a cavalo pelas estradas, enquanto você fica aqui, trancado entre essas quatro paredes, pensando, sonhando e falando só. Cuidado com o mofo e as teias de aranha, eu sei que estou correndo esse perigo, Aresio, concordou Adalberto, foi por isso, aliás, que mandei chamá-lo aqui. Tenho confiança em você, assim como, de certa forma, também ainda espero alguma coisa de Quaderna. Mas como é que poderemos agir indiscriminadamente, agir sem pensar? E como pensar sem nos isolarmos entre quatro paredes? E ainda a injustiça, a desordem do mundo em que nasci, que está me tornando um monstro mental e moral, como transforma em monstros físicos os barrigudos, inchados de vermes e amarelos de fome, que você viu na zona da mata e dos quais falávamos há pouco. Pois bem. Aceito sua crítica a respeito do meu mofo e recebo de bom grado as suas ironias, contanto que você me ouça também, refletindo e pesando suas decisões. Talvez você até vá sentir desprezo pelo que vou lhe dizer agora, mas vou ainda mais longe nas minhas confissões. Você estava falando há pouco, em tom de zombaria, do livro de J. Nogueira. Pois olhe, está aqui. Eu também fiz essa coisa ridícula, escrevi um livro, que mandei imprimir por minha conta, em Campina, e que contém o fruto dos meus pensamentos. Ou, se você preferir, que contém as teias de aranha e o mofo dos sonhos que sonhei durante os cinco anos em que estive ausente daqui. Você terá paciência de ouvir o resumo do que escrevi, claro, estou até curioso, dependendo do assunto. E você, Diniz, eu concordei que também queria ouvir. Então Adalberto Cura tirou de sob o colchão da cama uma pequena brochura suja, com o título de Pensamentos sobre o Estado. O livro tinha algumas indicações que fizeram Aresio sorrir, porque indicavam a extrema juventude em que ainda se achava o autor. Em primeiro lugar, na capa, anunciava-se logo que aquela era a primeira edição, indicando-se, assim, que o autor esperava tal demanda do público que logo se seguiria a outra. Depois, na folha de rosto do livro, via-se escrito a coleção Livros Eternos, primeiro volume. Em terceiro lugar, a brochura era enfaticamente dedicada à figura indelévio de meu tio, Josué Cura, vagabundo, escorraçado e revoltado nas estradas do sertão. Ora, senhor corregidor, o tio de Adalberto, Josué, filho de uma das nossas melhores e mais importantes famílias, era um excêntrico, meio doido, atacado da mania religiosa das peregrinações, um homem que vivia esmolambado e solitário, errando de estrada em estrada, ninguém sabe a procura ou a espera de que. Finalmente, o livro tinha uma introdução, tão breve e minúscula quanto ele, mas não menos enfática, e que dizia textualmente. Este livro está dividido em três partes. Das duas primeiras, ou seja, das partes sobre a vida e sobre a verdade, decorre a última, a parte sobre o Estado, a mais importante de todas, principalmente por anunciar a realização, no mundo, do verdadeiro Estado, num futuro de cuja chegada as atuais experiências e êxitos do socialismo são os primeiros arautos. Embora os pensamentos nele contidos não expressem com fidelidade o alto esforço mental que exigiram do autor, o leitor perceberá que eles encerram a mais elevada filosofia. Quando Adalberto Cora leu isso para nós, Arésio não pôde deixar de sorrir. A conversa se encarniçou então, em torno dos setenta e dois aforismos que o livrinho continha e que, elaborados pelo alto esforço mental do autor, revelavam, segundo sua própria opinião, a mais elevada filosofia, rival, portanto, da filosofia do penetral, de Clemente. Aliás, os aforismos mostravam uma mistura daquelas ideias que Adalberto, muito moço ainda, ouvira de Clemente, de Samuel e do próprio Arésio, ou que bebera depois, em leituras desordenadas, feitas na nossa biblioteca, em Campina Grande e no Recife. O ponto de partida do novo rumo tomado pela discussão, foi o título dado por Adalberto Cora às três partes do livro, principalmente as duas primeiras, que versavam sobre a vida e sobre a verdade. Arésio, agora com mais energia, voltava a afirmar o direito à disputa e à violência. Dizia que todas essas afirmações a respeito da bondade e da justiça eram hipocrisias e disfarços para a fraqueza. O homem era, naturalmente, cruel e ávido, e a vontade de poder era a verdadeira mola de todos os nossos atos. Adalberto, fervorosamente, concordou com ele, mas eu estou de acordo com você, Arésio. A vontade de poder é a lei da vida, que é a luta para satisfazer suas necessidades e impulsos naturais. Agora, o que acontece é que o Estado deve existir, cada vez mais sólido e forte, exatamente para que todos os homens possam satisfazer, com perfeição e segurança, suas necessidades e sua vontade de poder, pois abra o olho com os seus mestres e patrões, aviso novamente, porque essa é uma parte de seu pensamento que não será tolerada nos esquemas deles, isso não é comigo, não tenham culpa de que eles não tenham inteligência ágil para entender que nós, latino-americanos, não podemos pensar como os filósofos alemães do século XIX. É preciso reconhecer que nossos adversários têm razão em certas coisas. Toda alegria e toda felicidade provém da consciência de algum poder. No atual estado de coisas, é impossível uma felicidade atingir todos os indivíduos, porque o poder alcançado por um e que produz sua felicidade é sempre o poder perdido por outro. Nossos adversários viram isso, mas tomaram o caminho errado, ficando do lado da desordem. É preciso mostrar que o diagnóstico está correto, mas que o único remédio é a instauração do verdadeiro estado, ou estado do futuro, onde o interesse de um ser é o de todos, e a verdade. Disse Aresio, a, a pergunta de Pilatos, disse Adalberto sem sorrir, chama-se verdade, Aresio, uma afirmação com a qual mais de um homem concorda. Quanto maior o número desses homens, maior a importância dessa verdade. O resto, é confusão e sonho dos idealistas. Assim como não existe verdade em si, também não existe falsidade em si. Uma falsidade é somente sempre um choque de verdades. Daí eu dizer, no meu livro, que quanto mais verdades sociais e menos verdades individuais existirem, mais haverá progresso, compreensão e felicidade entre os homens, mas então, as afirmações do seu livro, sendo puramente individuais, estão sujeitas a todas as contestações, ponderou Aresio, aí é que você se engana. As afirmações do meu livro, entre as quais a mais importante talvez seja essa da verdade como coisa estabelecida socialmente pela maioria, são incontestáveis, porque o testemunho de todos os homens comprova que, no tempo da selvageria, havia um número de verdades infinitamente inferior ao de agora, com a civilização e o seu desenvolvimento. Isso era de esperar, porque a organização econômica total e absoluta que produz a organização das verdades parciais num todo indiscutível, será da organização e da semelhança de todas as verdades num todo comum que decorrerá a paz entre todos. Essa, aliás, é a razão do sucesso sem precedentes que o socialismo, todo baseado no fundo econômico, vem tendo na Rússia, por mais que você zombe dela, não, eu não zombei coisa nenhuma. Estou somente verificando que sua autocracia, sua teocracia é bem mais violenta e unificada do que a de Felipe II, que inclusive não teve êxito. Agora, eu lhe pergunto, não por mim, mas por causa, aqui, do nosso quaderno. E Deus? O que é que sua teocracia vai fazer sem essa ideia central de todas as teocracias, como tudo mais? Aresio, a existência de Deus é relativa. Na América Latina, eu não posso deixar de examinar esse problema. Deus existe por enquanto, porque os homens latino-americanos, que são aqueles com os quais terei que lidar, fazem perguntas a esse respeito. Mas, de fato, são os grandes estados que instituem as grandes verdades. Só um estado total pode nos tirar do beco sem saída das verdades particulares, cujo choque produz a desordem atual. Sim, porque se verdade é a afirmação feita por um conjunto de homens, o estado é um conjunto organizado de verdades. Da vida, surge a verdade, e de ambas surge o estado, mas Adalberto, parece até que você sonha com um mundo em que todo mundo agisse e pensasse da mesma maneira. Sim, e por que não haveria de sonhar com isso, se as diferenças até hoje só causaram sofrimento e desordem? Aliás, todo mundo sonha com isso, mas não tem coragem de confessar. Eu tenho essa coragem. No verdadeiro estado, não haverá nenhum enigma, nenhum mistério, e todas as perguntas filosóficas terão respostas absolutamente idênticas por parte de todos os indivíduos. Ah, Areas e eu, não acredito que você não sonhe com isso, imaginando quanto será boa a vida num verdadeiro estado, onde não exista mais leve sombra de desordem, de oposições e choques, e vou mais longe ainda. Digo-lhe que, no futuro, a concepção do estado deverá substituir a concepção do universo, e como você espera instaurar essa ordem perfeita do verdadeiro estado? Através da violência e da desordem da revolução, sim, pelo menos no começo. A construção do verdadeiro estado terá que ser feita pela revolução, mas sua continuação e solidificação será a tarefa da educação, de uma educação total. Esta será tão perfeita, que cada pessoa de uma determinada idade pensar absolutamente do mesmo modo que outra de idade semelhante, e os choques de geração, não ocorrerá nada disso, porque cada faixa de idade será aproveitada em setores de trabalho independentes, e os sonhos e pensamentos extravagantes de cada indivíduo, também não haverá nada disso. Todos os pensamentos de todos os indivíduos girarão em torno das coisas e interesses do Estado, uma vez que, fora disso, nada será verdadeiro. Queira você ou não queira, aresio, o mundo marcha para o socialismo em grau cada vez mais elevado. Vai chegar o dia em que, de uma forma ou de outra, a organização total do Estado triunfará, o próprio capitalismo marchando também para isso. Haverá então leis para o pensamento, para as ações, para os sentimentos, para as alegrias, para os julgamentos, para as individualidades e até para as surpresas. Você está fazendo cara feia, mas foi porque eu falei em leis. Talvez você veja que eu não estou divagando, se eu substituir a palavra e disser que haverá uma conduta estabelecida e determinada para cada situação. Não é esse o sonho do homem, há tanto tempo. Por que é que existem os ritos religiosos e sociais, se não para organizar um pouco a desordem da vida? Quando morre um parente nosso, todo mundo nos dá pesames, para ter alguma coisa a dizer. Assim acontece em tudo, e a melhor sociedade será aquela que não deixa nada a um acaso e a invenção individual. É inegável, portanto, que o progresso da humanidade está na transposição das pequenas para as grandes verdades, das verdades e interesses dos grupos para os do Estado. É por isso que eu digo, sempre, que o nome de humanidade é dado a alguma coisa que ainda não existe. O primeiro momento de existência real da humanidade surgirá somente quando aparecer a primeira verdade que não receba a contestação de nenhum homem. Daí em diante a verdade irá se estendendo e tudo terminará sendo integralmente aceito por todos, pois tudo o que existir será unanimemente reconhecido como sendo uma única coisa, já que o pensamento de um será o pensamento de todos, será o pensamento do Estado. Terminando de contar essa parte da história ao corregidor, o que fiz valendo-me do exemplar da brochura de Adalberto Cura que tinha guardado comigo, passei-lhe esta, que lhe mandou anexar aos autos do inquérito. E então comentei, naquele dia, senhor corregidor, já no escuro da noite, Adalberto disse e leu essas coisas tremendas para nós. Quando repetiu a última frase, estava com uma expressão sonhosa e exaltada, no rosto pálido e magro de jovem profeta, recém saído da adolescência e ainda mal habituado ao desconforto em que tinha sido jogado depois que fora expulso de casa, exatamente por causa daquelas ideias que acabara de expor. Quando ele acabou, Aresio disse, muito bem, meu caro Adalberto, ouvi e entendi tudo. Se não simpatizasse com você, diria três ou quatro palavras convencionais e ficaria por aí. Como simpatizo, digo-lhe que tudo isso são lugares comuns, é a linguagem comum do rebanho em que você anda metido. Mas isso não vem ao caso. O que me interessa, agora, é satisfazer uma curiosidade, talvez para você inesperada. É que me interessa, demais, saber a opinião que Quaderna tem de tudo isso. Você também acha que tudo isso é lugar comum, Diniz? Acho não, Aresio, disse eu com sinceridade, não sei se é porque sou menos lido e menos bem informado do que vocês, mas confesso que, pelo contrário, estou assombrado com tanta coisa nova. Nunca pensei que essas coisas fossem nem sequer pensadas, está vendo, Adalberto? Anime-se, porque o proselitismo ainda é possível e você pode conseguir adeptos. Mas ainda quero saber uma coisa, Diniz. Já que você se impressionou tanto, me diga, por favor, qual foi o pensamento que deixou você ser mais espantado nisso tudo, o pensamento. Mas o pensamento de que? Você se refere ao que Adalberto disse ou ao que ele leu no livro, a tudo, bem, de tudo, entre o que ele disse e o que nos mostrou no livro, o que mais me impressionou foram certas partes parecidas com as profecias do meu santo peregrino, santo Antônio Conselheiro de Canudos. Por exemplo, gostei muito de uma frase que diz, É impossível existir um mundo sem vida ou a vida sem mundo. Essa frase foi a que mais me impressionou. Primeiro, porque parece com aquelas do Conselheiro. Em 1897 haverá muitos chapéus e poucas cabeças, etc. E depois, a frase me causou uma impressão danada porque eu não entendi patavina dela, isto, gostei de ver, disse Arezio, rindo, pois a mim, Adalberto, o que me impressionou mais, em tudo, foi o absolutismo de seu pensamento. Você ficou ainda mais simpático, para mim, pelo fato de se parecer mais com os profetas que anunciaram a revolução do que com os razoáveis de hoje, que jamais aceitariam seu sonho do verdadeiro estado, do estado total, quer dizer que você aceita o fundamental do meu pensamento. perguntou Adalberto só erguendo-se de novo e com tal expressão de amicidade que se fez um silêncio meio embaraçoso no quarto, depois que ele se calou. Arezio, porém, foi duro, não, não aceito, disse ele, com firmeza, eu disse que admirava seu absolutismo, mas não que concordava com o seu verdadeiro estado, e porque não concorda. Você não acha que só assim é que poderemos sonhar com a verdade absoluta, a justiça absoluta, e quem disse a você que eu sonho com a justiça, Adalberto? Olhe, não quero enganar você, de modo que vou lhe dizer o que resolvi, de uma vez por todas, a esse respeito. Como aconteceu com todos nós, aqui, um dia eu me vi diante dessas ideias de verdade e justiça, ideias que os dois capões não cessavam de discutir e que o padre Renato também agitava de vez em quando, nos sermões dele. Sim, porque, no fundo, todos eles são, entre si, mais parecidos uns com os outros do que o julgam. Podem discordar sobre o modo de realizar a justiça, mas estão de acordo em que a justiça e o bem devem ser procurados e realizados. No fundo, são todos uns capões e hipócritas, essa é que é a verdade. Eu tenho sangue forte, Adalberto, e por isso tenho horror e hipocrisia. Lá um dia, comecei a me rebelar contra todas essas teias de aranha, que se erguiam como obstáculos a satisfação dos impulsos do meu sangue. Tive a coragem de fazer uma pergunta. Por que seria obrigado a procurar ser bom? Por que seria forçado a contrariar meu sangue, impedindo-me de ser cruel, de desejar o poder, de exercitar minha violência, de possuir todas as mulheres que desejassem que tivesse a minha disposição? Eu tenho ódio a esses hipócritas que se dizem partidários do bem e da justiça, da verdade e da bondade, e no entanto se envelhecem no conforto, envelhecendo também os filhos, que se habituam a adotar a humildade por covardia, a bondade por fraqueza, e o amor à pobreza por incapacidade de assaltar o poder e o dinheiro. Não, Adalberto, nessa ordem de coisas, ou se é um santo ou um impostor. Eu tenho ódio à impostura e, por outro lado, meu sangue não permite que eu seja um santo, o que também confesso que não quero. Foi por isso que resolvi abandonar de vez todas essas ideias de verdade, justiça, bondade e bem. Sendo pelo menos sincero com meus impulsos de maldade, desejo e violência, quer dizer que não posso contar com você? Indagou Adalberto, com a mesma ansiedade, não, você não pode contar comigo para seus sonhos de justiça, revolucionária ou não. O que eu fiz com o bispo, hoje, não foi, como você parece ter pensado, nenhum atentado terrorista, nenhum ato revolucionário, nenhum ato de reparação das injustiças feitas pelos ricos e poderosos com o povo. Foi um ato inteiramente arbitrário e pessoal, inteiramente pessoal. Qual era seu objetivo, então, não sei, disse Aresio, desviando a vista, para falar a verdade, quando entrei na sala não tinha a menor ideia de dar um soco no bispo. Dei porquê, de repente, me veio a essa vontade, sem que eu soubesse porquê. Por isso, é melhor que você procure outro parceiro. Já o aconselhei a procurar os padres e os soldados. Você, obsedado pelos esquemas, continua a ver neles um grupo de inimigos. Pois seja, não tenho nada a ver com seus equívocos. Mas já que você quer continuar com esses enganos, procure pelo menos o padre Daniel, que é quase da sua idade e, sendo um dos seus iguais, é um jovem profeta ardente, desejoso de justiça para todos e ansioso por ser martirizado por seus ideais. A religião é nossa adversária, é o ópio do povo e eu não quero aliança com um padre de qualidade nenhuma, disse Adalberto um tanto infantilmente, a se levar em conta a advertência sobre os esquemas que Arésio acabara de fazer. Isso é um mal entendido que surgiu entre vocês, não sei porquê, pois, no fundo, você e o padre Daniel querem a mesma coisa. Você mesmo disse, aqui, que era um latino-americano típico. Siga, portanto, as linhas peculiares da luta política da América Latina. A meu ver, vocês que sonham ainda com a independência e a justiça na América Latina deveriam se juntar todos, padres, soldados e jovens intelectuais como você. Você acha que não? Paciência. Por mim, não perco nada, porque não é com a grandeza da América Latina nem com a justiça para os pobres que eu me preocupo. Mas, já que você tem outras ideias, não se esqueça de que na Revolução de 1817, Frei Caneca e o padre João Ribeiro, dois profetas e mártires que queriam a justiça e tiveram a coragem de morrer por ela, se aliaram a outros revolucionários que não eram padres, tentando, todos, instaurar, pela violência, o Estado justo, aquilo que para eles, naquele tempo, era o verdadeiro Estado. Está chegando novamente o tempo em que, na América Latina, vão se unir os negros de todo tipo, como você diz, os escorraçados, os humilhados, os doentes, os ressentidos, para, sob o comando de padres sectários, marginais, divisionistas, e de ardentes revolucionários doentes como você, tentarem outra revolução. Tenha coragem e astúcia de sair na frente, Adalberto. Convide o padre Daniel e Partam, vocês dois, para os atos de terrorismo. Aliás, eu tinha mais respeito a vocês porque pensava que já tinham entrado nisso e que essas mortes misteriosas que surgiram aqui tinham alguma coisa a ver com vocês. Sim, vocês já deviam ter se aliado. Que importa que, no grupo dos revolucionários, existam alguns que tenham fé em Deus e outros não. Não é a justiça ateocrática e total, a ordem pura e o bem, que todos vocês querem instaurar. Por outro lado, você mesmo não disse que o divino, dos religiosos, é o mesmo humano mais elevado dos revolucionários. Quanto a mim, não gosto de imposturas, e digo aqui, claramente, que pretendo esgotar até o fim a sujeira, a glória e o sangue da vida, como qualquer revoltado. Veja bem. Revoltado, e não revolucionário. Revoltado em proveito do sangue de sua própria vida, e não revolucionário sonhando com a justiça, o bem e outros ideais abstratos, os ideais elevados da humanidade como você diz tão infantilmente em seu livro, mas se você tem ódio à impostura, insistiu Adalberto, deve acompanhar nós, porque o nosso é o único caminho para acabar com ela. Não, não é, meu querido Adalberto. Seu caminho é uma impostura, como é uma impostura o caminho do padre Renato e do padre Daniel. E, por mais estranho que isso lhe pareça, até mesmo você é um impostor, eu. Por que você diz isso? Disse Adalberto, espantado, como se aquilo fosse uma coisa que ele nunca tivesse esperado. Aresia começou a se errar a cara, digo isso, porque você é um padreco igual aos outros. Até esse lugar que você arranjou na casa de quaderna, cheira padre a dez léguas de distância. E você, com esses pés finos e brancos, aí metidos em alpercatas, com essa camisa sem colarinho e esse corpo fino e magro, é mesmo um fradeco hipócrita, como todo frade que se preza. Você quer ver eu provar como você é um impostor, Adalberto? Então vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe quem é essa moça que está aí e que você chamou para cá unicamente para que ela ouvisse suas conversas e visse você brilhar diante de nós? É claro que sei, disse Adalberto, cada vez mais espantado. Essa moça se chama Maria Inominata e a minha noiva, ouvi falar desse noivado. Soube, mesmo, que seu noivado com ela, filha de um simples morador, foi uma das causas de sua expulsão de casa, não foi isso? Você sabe que ela morava nas terras que foram de meu pai, sei, ela me contou, disse Adalberto, mas provavelmente você não sabe porque ela saiu de lá. Essas coisas, nunca ninguém diz aos interessados. Você contou a ele, Maria, porque saiu da onça malhada, não, ouvi a voz de Maria Inominata responder num sopro e logo acrescentar, de modo quase inaudível, pelo amor de Deus. Confesso que meu coração se confrangeu, porque eu também sabia de tudo, e o tom de Arésio revelava que ele estava entrando de novo naquela perigosa disposição de espírito que todos temiam nele. Indiferente a temor e a súplica da moça, Arésio explicou então, ela saiu de lá, Adalberto, por minha causa. Um dia, passei diante da casa dela. Maria estava na porta e me olhou de um modo estranho. Ah, Adalberto, você tem razão quando diz, no livro, que o impulso sexual é um dos mais intensos. Há certos olhares que as mulheres nunca deviam lançar ao homem nenhum. Maria Inominata é linda, como você, apesar de tudo, há de ter notado. Ela é muito atraente, com essa cor morena, esses cabelos castanhos e lisos que vão até a cintura, com esse busto não muito desenvolvido de adolescentes, mas com as ancas e as coxas fortes, lisas, duras e bem feitas. Eu ia partir para possuí-la ali mesmo, porque o olhar que ela me lançara significava que eu não seria repelido. Mas, nesse momento, saiu de dentro da casa, com uma foice na mão, o irmão dela, Amaro Inominato, um sujeito que, pela cara, a gente conhece que é perigoso. Eu estava desarmado, de modo que disfarcei e continuei meu caminho. Mas Maria e Amaro, apesar de eu não ter dito nada nem chegado a esboçar nenhum gesto, tinham entendido tudo. O pai dela, o velho Manuel Inominato, é desses moradores antigos que, não tendo lido seu livro, Adalberto, julgam que podem manter uma vida digna, no meio da sujeição e da submissão. Ele era muito amigo de meu pai, e, não querendo ver a filha prostituída pelo filho do dono das terras, foi pedir proteção ao nosso inimigo, Antônio Moraes. Foram todos morar lá, nos Angicos, e nunca mais eu tinha visto Maria até hoje. E o que é que você quer me dizer com isso? Indagou Adalberto, mais admirado e ainda não ofendido, porque se julgava na obrigação de se revelar compreensivo, por filosofia e pelas ideias progressistas que professava. Quero lhe falar disso para lhe mostrar sua impostura, disse Arésio, cada vez mais cheio de dureza, você, mesmo sabendo, talvez, o que se passara comigo e ela, resolveu noivar com Maria, primeiro para exibir seu senso de igualdade. depois, para reparar a honra de Maria, que você julgava ofendida. E finalmente porque, no fundo, tinha consciência de que só de uma moça inferior socialmente é que você teria coragem de se acercar. Os covardes e fracos como você, Adalberto, sentem-se mais seguros assim. Ficam certos de ser aceitos por gratidão. No seu caso, quaisquer que fossem suas poucas qualidades víris, de homem, você poderia estar seguro de que iria deslumbrar Maria, pelo fato de um rapaz pertencente à classe superior desejá-la, não para amante, e sim para mulher. Mas, mesmo assim, tudo isso não bastou. Você quis que hoje, aqui, ela visse você brilhando, como professor, diante de mim e de quaderna. É por isso que lhe dou razão quando você escreveu no livro que todo desinteresse aparente é, no fundo, um interesse real, e que a pessoa só consente em diminuir seu poderio, ou em troca de um prazer, ou julgando o que o está fazendo crescer. Pois bem, Adalberto, vou aceitar seu jogo. Vou competir com você diante de Maria e usando as mesmas armas. Em primeiro lugar, quero também brilhar como professor diante dela, de você e de quaderna. Digo-lhe, então, que não existe unidade nenhuma em seu pensamento. Se o ponto de partida dele foram aquelas ideias sobre o povo, o Brasil, a América Latina, a Índia e a África, não vejo como ligar tudo isso ao verdadeiro Estado, ao Estado total dos seus sonhos. Para lhe ser franco, seu pensamento me deu a impressão de um monstro de duas cabeças, uma bela e outra demoníaca, não precisando dizer que a cabeça demoníaca, feia e monstruosa é a do verdadeiro Estado, e a bela é a da rainha do meio-dia. A cabeça monstruosa surgiu quando eu menos esperava, não como uma conclusão harmoniosa, mas sim como um reverso monstruoso da medalha da outra. Para mim, isso não tem a menor importância, porque, como lhe disse, estou ainda no estágio primitivo, aquele no qual, como diz seu livro, bem é o que satisfaz os impulsos do meu sangue, e mal é o que os impede. Mas você quer realizar a justiça, é um homem dedicado aos outros, e não a si mesmo. Cuidado, então, com as contradições do seu pensamento. Cuidado para que sua exaltação do humano, feita a partir dos povos negros do mundo, não caia numa espécie de negação total do nosso humanismo latino-americano, do nosso amor quase pagão pela vida, do nosso modo de fruir do mundo como se soubéssemos que a nossa vida e o mundo foram feitos para ser dissipados. Você está querendo me ofender, Areas e eu, mas não julgue que está falando com uma pessoa comum, disse Adalberto, numa voz surda que desmente um pouco suas palavras, eu já tinha conhecimento de que a família de Marias saíra da onça amalhada por sua causa. Que é que me importa isso, se não houve nada entre você e ela? Quanto ao que você disse sobre meu pensamento, acusando-me de criar um monstro de duas cabeças, você está completamente errado. Eu tive cuidado de pensar em tudo, Areasio. Foi por isso que falei, de propósito, na autocracia teocrática e total de Felipe II, que nos governou. A tradição latino-americana em política é exatamente essa, a de um governo poderoso governando súditos ferozmente livres. Como pessoas, nós, os negros do mundo, não damos grande importância ao governo, porque, sendo todos nós verdadeiras comunidades de fidalgos cobertos de andragios, sabemos ser ferozmente livres e felizes de modo selvagem e independente. O verdadeiro Estado, então, cuidará de que não haja injustiça nem fome. Oprimirá e esmagará, até que os burgueses, envelhecidos pelo conforto e pela traição, não tenham mais ambiente para continuar sugando sua riqueza e seu poder à custa da miséria e da doença do povo. Quanto a mais, o nosso próprio povo se encarregará de fazê-lo. Sua imagem do monstro de duas cabeças também precisa ser retificada, porque, atualmente, o monstro que nos rodeia tem três cabeças, e não duas. A primeira, é a cabeça de ouro dos ricos. A segunda é a do poder armado. E a terceira é a do povo, a da miséria extrema. As duas primeiras são aliadas, porque os comerciantes montaram seu aparelho de repressão armada, juntando-se, para isso, aos soldados. É preciso que o povo, rebelando-se, corte a cabeça de ouro, porque aí o monstro deixará de ser monstro. Das duas cabeças de ignomínia, a dos comerciantes desaparecerá, cortada, e a do povo perderá sua feiura e sua humilhação, saindo da miséria. Com isso, o exército passará a ser uma milícia ligada ao povo, identificada com o povo. O monstro será transformado num animal harmonioso, com duas cabeças não mais contraditórias e sim aliadas num perfeito entendimento, a do povo livre e feliz, e a do poder armado total, livre das imposturas da democracia dos comerciantes e colocada a serviço da justiça. É por isso que eu acredito ser o Brasil, ou melhor, a América Latina, o país destinado a realizar a mais bela forma de socialismo já surgida no mundo. Viu agora, a Brasil, como o verdadeiro Estado é conclusão lógica, e não há contradição, das nossas ideias que sobre a América Latina e os outros povos negros do mundo, não, mas não vou perder mais tempo discutindo, não, porque parece que, nessa história de lógica, você ganha, mesmo, para mim, meu querido professor de justiça, disse Arésio, com uma violência cada vez mais concentrada, mas você se esquece de que, em mim, a parte mais importante é a outra, a do sangue. Eu nunca renuncio a um prazer do sangue. Naquele dia, fui impedido, mas, agora, vou levar Maria Inominata comigo, porque amar está longe de você, como o homem, não representa nem um décimo dele. Quero ver se você, depois, ainda querer a Maria, por filosofia, ou se é um impostor como eu estou julgando, Arésio, não faça isso não, sou eu quem lhe peço, intervim eu, aterrorizado e confrangido, sabendo quanto sofrimento aquilo iria causar a tantas pessoas, inclusive a ele mesmo, mas sabendo também, de antemão, que era inútil qualquer pedido, eu estou desarmado, disse Adalberto, como se isso tivesse algum efeito sobre o inexistente senso de lealdade de Arésio em tais ocasiões, tanto melhor, porque, quanto a mim, eu estou armado, disse ele erguendo-se e marchando para Maria, a quem segurou pelo braço, largue Maria, gritou Adalberto, aproximando-se dele com um furor inusitado na voz, aí, tudo se precipitou, Arésio, puxando o revólver, deu com ele uma pancada violenta na cabeça de Adalberto, que caiu tonteado, a outra mão dele continuava fechada, como um anel de ferro, em torno do braço de Maria Inominata, com uma torção, ele a impeliu em direção à escada, enquanto guardava o revólver na bainha, ao chegar junto de mim, tirou a carteira cheia de dinheiro e me entregou tudo, dizendo, olha aí, dono de pensão, esse dinheiro é pelo aluguel do quarto onde consegui a moça, quando o professorzinho acordar, lembra ele aquelas palavras de Santo Agostinho que o capão Samuel leu para nós, um dia, você ainda se lembra? Os rapazes pagãos violavam as moças e mulheres cristãs que, habituadas à morna castidade dos maridos e noivos, também cristãos, ficavam terrivelmente perturbadas diante daquela sensualidade poderosa e brutal, tão cheia de novidades e tão sem escrúpulos. Iam, então, depois de violadas e possuídas de todos os modos, procurar o Santo, com remorso por terem gozado daquela maneira nunca antes experimentada e nunca tão intensa. Santo Agostinho absolvia todas elas, dizendo que não tinham culpa de que o corpo estremecesse involuntariamente e barbaramente ao ser solicitado, de modo tão violento e acariciador, no que tinha de mais íntimo. Pois você diga isso ao professorzinho. Hoje, a noiva dele talvez não chegue a sentir muito o que confessar, porque o sofrimento da primeira vez talvez impeça o prazer, se bem que eu esteja disposto a fazer tudo para que isso não aconteça. Mas como pretendo guardá-la comigo ainda por uma semana, telegrafarei depois a ele, para que Santo Adalberto absolva Maria de seus estremeços. Então, Arezia desceu a escada, impelindo Maria Inominata na frente dele e desaparecendo das nossas vistas. Assim que ele saiu, eu e Lino corremos para junto de Adalberto. Lino Pedraverde pegou uma quartinha d'água que estava em cima da mesa de cabeceira, e, molhando um lenço, começou a passá-lo na testa de Adalberto, que continuava de olhos fechados. Eu também me ajoelhara junto dele, e, tanto como Lino, julgávamos que o rapaz continuava desmaiado. De repente, com uma sensação misturada de constrangimento e compaixão, nós dois notamos, ao mesmo tempo, que Adalberto estava chorando. Vão-se embora, pelo amor de Deus, disse ele, com ambas as mãos cobrindo o rosto. Nós vimos que, no momento, era o que havia de melhor a fazer. E como tínhamos combinado ir ao encontro de Samuel e Clemente para a entrevista com o doutor Pedro Gouveia, descemos a escada e saímos também. Folheto 80 O roteiro do tesouro, um esclarecimento só, antes de contar o resto, Dom Pedro de Unisco Adena, disse o corregidor, o senhor aceitou o dinheiro que Arésio García Barreto lhe deu naquela noite, aceitei, senhor corregidor. Em primeiro lugar, eu precisava viver. Depois, o que é que adiantaria a Adalberto ou a Maria Inominata que eu recusasse o dinheiro, está bem. Anote-se por menor, Dona Margarida. Agora, pode continuar, ao chegar embaixo, tomamos o caminho da rua do Chafariz, encaminhando-nos para a parte dos fundos do casarão dos García Barretos. Ali se daria a minha entrevista com o doutor Pedro Gouveia, a mais decisiva, talvez, em todo aquele dia. Aproveitando o mais possível o escuro da rua, passamos despercebidos e chegamos ao portão traseiro que procurávamos e diante do qual não havia ninguém, pois todo mundo estava aglomerado diante da parte da frente da casa, na praça. Bati discretamente, e de fato, segundo o que fora combinado, o portão foi aberto imediatamente. Vimo-nos diante de um dos ciganos que tinham vindo na comitiva de Sinésio, um rapagote que, segundo soubemos depois, chamava-se Manuel Bryant. Estava armado de rifle e perguntou quem éramos. Ao ouvir meu nome, deixou que passássemos. Recomendei porém ali no que me esperasse fora, porque pressentia que, para o doutor Pedro, quanto menos pessoas houvesse na entrevista, melhor. Eu era velho familiar também daquela casa, de modo que ninguém precisava me guiar. Cruzei o quintal, o terraço traseiro que ladeava a cozinha, entrei na sala de jantar e, passando pelo corredor, cheguei à sala de visitas onde estavam Samuel, Clemente e o doutor Pedro Gouveia. Não estavam lá nem Frei Simão, nem Sinésio, e eu imaginei que os dois estavam no pavimento superior. O doutor Pedro Gouveia só nos deixaria ter uma entrevista com Sinésio depois de tudo estabelecido entre nós, disse eu tinha certeza. Agora, eu iria travar conhecimento imediato, pela primeira vez, era com as astúcias e cortesias do doutor Pedro Gouveia, o homem mais gentil e cheio de habilidades que eu tive oportunidade de conhecer, senhor corrigidor. Acho que, de todas as pessoas que conheci, a convivência com o doutor Pedro Gouveia foi, para mim, a mais proveitosa e cheia de ensinamentos úteis, mais do que a do professor Clemente e a do doutor Samuel, no que se refere a coisas práticas, sim, senhor corrigidor. A influência de Clemente e Samuel foi mais deteropolítica, mas a convivência com o doutor Pedro iria, por um lado, me confirmar em certas descobertas de astúcias que eu já fizera sozinho, e por outro me abrir inúmeras perspectivas novas, chaves e caminhos que iriam me pondo ao alcance um número cada vez maior de ardis e defesas novas, coisas de valor inestimável para a vida prática. Assim que eu entrei, ele se levantou, pressuroso mas sem espalhafato, e falou, dando-me a primeira lição, este é um dos grandes momentos da minha vida, o dia em que travo conhecimento com três dos mais distintos intelectuais e acadêmicos residentes na Paraíba, três grandes homens dos quais um ex-sertanejo de Itaperoa e os outros dois, vindos de fora, foram desapropriados para nós, de modo que os três, hoje, honram a nossa pequena e heroica Paraíba. Senhor Pedro Diniz Quaderna, com o doutor Samuel Andernes e com o professor Clemente Aradirravás, conversa o jatrava e conhecimento há alguns instantes. Agora, tenho a honra de conhecê-lo. Estava esperando o momento de sua chegada para iniciar nossa conversa, entrando no assunto principal que me levou a ter a ousadia de pedir que viessem aqui. Mas sente-se, sente-se. Precisamos conversar, o doutor Pedro Gouveia, Quaderna, explicou Samuel, tenho um assunto da mais alta importância para conversar conosco, para ser mais exato, dois assuntos, acrescentou o doutor Pedro, mas esses dois assuntos se interlaçam de tal maneira que terminam sendo um só. A primeira coisa que devo comunicar para começar nossa conversa é que o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo da Paraíba fez-me a honra de me nomear Vidama do Cariri, condestável e rei darmos da venerável ordem do templo de São Sebastião, como é. Indaguei espantado, e já enxergando o perigo que aquele homem bem educado, e ainda por cima doutor, representava para minhas grandezas e monarquias. Não me admiro seu espanto, disse o doutor Pedro, não me admira, porque eu mesmo me espantei a princípio. O senhor sabe o que é um Vidama, não, o Vidama é o representante temporal senhor dos feudos hereditários de um bispado. O Vidama, além disso, comanda eventualmente as tropas armadas que o bispo porventura mantenha. Sendo assim, o senhor arcebispo da Paraíba deu-me a grande e merecida honra de me escolher para Vidama do Cariri, isto é, para encarregado dos bens temporais e comandante das tropas do arcebispado aqui no Cariri da Paraíba. Ah, quer dizer que esses cangaceiros ciganos que vieram com o senhor são as tropas amadas do arcebispo da Paraíba. Perguntei cada vez mais inquieto, não exatamente, se bem que, de certa forma, se possa entender assim. Mas as verdadeiras tropas do senhor arcebispo serão organizadas proximamente aqui na Paraíba, num sentido mais espiritual do que temporal e de uma forma que os senhores logo entenderão. Acontece que o senhor arcebispo está empenhado numa campanha para reforma ou construção de templos em todas as cidades principais do estado. Para isso, precisa angariar fundos, e instituiu três ordens honoríficas na Paraíba, sendo que a do Cariri foi colocada sob a invocação de São Sebastião. No nosso caso, dadas as ligações de São Sebastião e de Oredon Sebastião com a família García Barreto, acho que essa coincidência teve algo de verdadeiramente miraculoso, disse ele, mostrando-se cada vez mais bem informada. E continuou, existe uma ordem para o litoral e o brejo, uma para o Cariri e outra para o Alto Sertão, os sertões da Espinhar e do Rio do Peixe. É claro que o grão mestre de todas elas é o senhor arcebispo, mas ele ouve por bem me conceder plenos poderes no Cariri, sendo este o motivo de minha humilde pessoa carregar, hoje, esta cruz aqui, pendurada ao meu pescoço pelo colar. Mas, para encurtar a conversa e para que não haja dúvidas sobre meus títulos e minhas atribuições, aqui está o pergaminho da minha nomeação. Então, diante de nós todos, que estávamos ali fascinados, com os olhos reluzindo, o doutor exibiu-nos um pergaminho, cuja cópia peço que seja anexada aos autos. Era assim. Dom Adalto Aurélio de Miranda Henricas, arcebispo da Paraíba, usando das atribuições que lhe confere o direito canônico, invocando o Espírito Santo e as bênçãos de Deus para todos os que contribuam, de alguma forma, para a reforma e a construção de templos dignos das nossas tradições de fé, resolve. Artigo 1º Fique instituída a Venerável Ordem do Templo de São Sebastião, que se destina a perpetuar nossa gratidão a todos aqueles que prestarem relevante colaboração para a construção de templos na Paraíba. Artigo 2º Cada ordem terá jurisdição sobre determinada parte do Estado, sendo este, em particular, o regimento da Venerável Ordem do Templo de São Sebastião do Cariri. Artigo 3º A insígnia da Ordem será uma cruz semelhante à da Ordem de Cristo, que foi como que uma insígnia gloriosa de fé nos tempos do descobrimento e da conquista do Brasil. Para diferenciá-la, porém, da cruz da Ordem de Cristo, os esmaltes serão gravados em ouro e goles. Artigo 4º A Ordem conferirá com decorações, que se distribuem nos graus de Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Artigo 5º A Grã-Cruz será pendente de uma fita amarela e branca, as cores de sua Santidade o Papa, pendente, em linha direita, do pescoço para o peito, e será usada, nas ocasiões solenes, com uma faixa das mesmas cores, passada a tiracolo, da direita para a esquerda. Artigo 6º Para cada uma das ordens, é nomeado um vidame condestável, sendo as nomeações lavradas por decreto nosso, em nossa qualidade de grão-mestre. Artigo 7º Mediante proposta encaminhada pelo Conselho das Ordens, havemos por bem nomear a vidama e condestável da Venerável Ordem do Templo de São Sebastião do Caririão Dr. Pedro Gouveia da Câmara Pereira Monteiro, a quem agraciamos desde já com a Grã-Cruz da Ordem. Artigo 8º Ao vidame condestável compete distribuir títulos e condecorações por serviços prestados, sendo os nomes dos agraciados inscritos no Livro de Ouro e Nobiliário da Ordem, livro que, depois de aprovado e encerrado, será recolhido aos arquivos da arquidiocese e a perpetua um rei memória. Artigo 9º O lançamento no nobiliário será feito em ordem cronológica, dele constando, além do nome do agraciado, sua nacionalidade, profissão, dados biográficos, títulos e condecorações. Artigo 10º O vidame condestável está autorizado, além disso, a mandar fazer pergaminhos contendo as cartas patentes e de agraciamento, o que deve ser feito de modo artístico e seguindo o padrão anexo. Artigo 11º Em casos especiais, o vidame condestável está autorizado a agraciar e passar pergaminhos gratuitamente, considerando os méritos e serviços relevantes de pessoas escolhidas. Artigo 12º Os casos omissos serão resolvidos pelo vidame e condestável e comunicados ao arcebispo para sanção, rogando-se a que aos senhores párocos e vigários que seja dada toda assistência e ajuda ao condestável e membros da ordem. Dado o passado neste passo aqui Episcopal da Paraíba, a 20 de janeiro de 1935, dia do glorioso Mártir São Sebastião. Dom Adalto Aurélio de Miranda Henricas, arcebispo da Paraíba. Tal era o extraordinário documento, diante do qual nossa imaginação imediatamente pegou o fogo. Pelo menos a minha pegou, e tenho certeza de que a de Samuel também. O arcebispo Dom Adalto, além de príncipe da igreja, era de uma das famílias mais fidalgas da Paraíba. Samuel lembrou imediatamente que, em 1757, o rei Dom José I tinha enviado para cá uma carta patente na qual se dizia que, atendendo aos serviços e merecimentos de Francisco Xavier de Miranda Henricas, cavaleiro professo da ordem de Cristo e moço fidalgo da casa de sua majestade, era ele nomeado capitão-mor da capitania da Paraíba. O nosso arcebispo e toda gredos Miranda Henricas descendiam desse antepassado ilustre, o que conferiu uma autoridade fidalga toda especial à ordem agora instituída. Eu porém, apesar de tão fascinado quanto Samuel, estava muito cismado com aquela história toda, assim como achando horrível aquele título de Vidama. Foi o meu pretexto para abrir as hostilidades. Falei, está tudo muito bom, doutor, mas uma coisa eu lhe digo. Esse negócio de seu título ser de Vidama vai dar em Galhofa, aqui em Taperuá, nada disso, interveio Samuel, não há motivo nenhum para Galhofa, a não ser por parte dos ignorantes de sua marca, Quaderna. O título foi muito bem escolhido e esteraudicamente correto, pode estar correto como esteja, mas eu conheço o povo e sei que a primeira coisa que eles vão fazer é transformar o título. Vão dizer a Vidama do Cariri, ou a Mulher-Dama do Cariri ou coisa pior ainda. Por isso, por segurança, acho melhor, ou o senhor publicar o nome como Vidama, ou então usar somente o nome de Condestável. Magnífica ideia, disse o doutor Pedro, mostrando, desde logo, como era o homem de acordos, vou usar só o título de Condestável. Havia, porém, ainda um problema que teria de ser resolvido logo. Era o do choque entre a minha soberania e as atribuições do doutor Pedro. Eu não era idiota para conseguir uma posição durante anos e anos de lutas e ideias e, de repente, deixar que ela me fosse arrebatada em dois minutos, por um Vidama qualquer. Comumente, eu não falava em público das minhas realezas, nem reivindicava nada que pudesse se ferir e chocar os outros, para não angariar inimigos. Entretanto, mesmo na vida dos políticos, feita de astúcias e transigências, há uns dois ou três momentos cruciais de choque grave em que as decisões têm de ser tomadas e os caminhos escolhidos, momentos nos quais a astúcia tem de ser deixada de lado. Ali, agora, eu via que estava diante de um desses momentos decisivos. Tudo tinha que ser resolvido de uma vez para sempre, antes que fosse tarde. Assim, preparando-me para uma luta de vida ou de morte, falei, existe, porém, um outro problema, doutor Pedro, e ele precisa ser resolvido logo, antes de passarmos adiante. É que existem, aqui no Cariri, ligadas à família García Barreto, umas certas particularidades heráldicas e monárquicas, que não sei se são do seu conhecimento. O senhor se refere, naturalmente, à ordem de distinção do reino do Cariri, da qual seu falecido tio, Dom Pedro Sebastião García Barreto, era o grão-mestre e o senhor o rei d'Armas. Estou inteiramente a par disso. A par e de acordo, pois ninguém melhor do que o reconhece a legitimidade dos seus títulos, senhor Pedro Diniz Quaderna. Aliás, quero lhe declarar que o senhor arcebispo está a par também de tudo, e, de certa forma, foi a ordem de distinção do reino do Cariri que inspirou a criação da ordem do templo de São Sebastião. Quero então, logo de início, esclarecer-lhe duas coisas. Primeiro, é que a nossa ordem é uma ordem aqui episcopal só, não se estendendo sua jurisdição absolutamente ao campo político e temporal. Eu sou condestável, heraldo e rei d'Armas somente dessa ordem, e nada mais reivindico nem poderia reivindicar. A segunda é que eu não poderia nem deveria, nunca, objetar coisa alguma à ordem de distinção do reino do Cariri, uma vez que todas as pretensões do meu protegido e pupilo Dom Sinésio Sebastião Garcia Barreto se estribam nessas legitimidades. Ou o pessoal da ordem apoia a Sinésio ou ele estará só. Quero lhe dizer assim, desde logo, que, não só reconheço a legitimidade da ordem e a qualidade de rei de armas do Senhor, como vou reivindicar, eu mesmo, minha inscrição nela, como agraciado, nem que seja no grau mais humilde e modesto, o grau de cavaleiro. Que grande homem era aquele! Com uma penada só, afastava todos os meus receios. Não haveria briga nenhuma dele comigo. Os horizontes se aclararam e um largo sorriso de felicidade e beatitude se estampou no meu rosto. Era a primeira vez que um homem nobre, de nobreza não tão indiscutível ou mais indiscutível do que a de Samuel, pois era declarada oficialmente por um príncipe da igreja, reconhecia publicamente minhas grandezas e monarquias. Clemente e Samuel, preocupadíssimos, olharam-me com o maior despeito deste mundo e houve um instante de grande silêncio e constrangimento. Então Samuel, não suportando mais aquilo, venceu a cerimônia que ainda tinha com o doutor Pedro e falou, mas doutor Pedro Gouveia, a seriedade dessa ordem arquiepiscopal e a importância dos seus títulos não permitem que o Senhor, assim sem maiores exames, desculpe o que lhe digo, reconheça essas coisas caricatas de quaderna como heraldicamente e fidalgamente legítimas, o Senhor está enganado, doutor Samuel, disse gravemente o doutor Pedro Gouveia, estou perfeitamente informado a respeito de tudo o que se passa aqui e sobre as pessoas realmente importantes da muito leal e nobre Vila Real da Ribeira do Taperoa. É por isso que tomei informações sobre cada um e todos, sobre as famílias, sobre as qualidades de raça etc. Porque, se bem que a ordem seja mais de natureza espiritual, raça é uma coisa importante, importantíssima. Por isso tomei informações, e posso hoje declarar, com segurança, quais serão as pessoas realmente dignas de figurar entre os agraciados por um príncipe da igreja como Dom Adalto. Posso também dizer que posso ter encontrado alguém a sua altura, doutor Samuel, mas ninguém que o cedesse em títulos de linhagem e sangue, o Senhor se informou sobre mim também? Indagou Samuel, curioso, sobre o Senhor também, é claro. Creio, mesmo, que vou revelar hoje, aqui, sobre sua ilustre família, particularidades que nem o Senhor mesmo conhece, o que? É possível? Disse Samuel, espantando-se, é possível, o Senhor verá, confirmou o doutor, olhe, doutor Samuel. Em Pernambuco, vocês têm a nobiliarquia pernambucana, de Borges da Fonseca. Aqui na Paraíba a nossa nobiliarquia, o nosso gota, são as datas e notas para a história da Paraíba, de Irineu Pinto, e sobretudo os apontamentos para a história territorial da Paraíba, do genial João Tavares de Lirá. Sim, porque os senhores de datas e seis marias concedidas pelos reis, foram, nos séculos XVI, XVII e XVIII, os troncos de nossa aristocracia territorial e feudal. Pois bem, segundo informação de Irineu Pinto, em 1719 um certo Diogo Vandernes governou a Paraíba, formando uma junta de homens nobres, com João de Moraes Valcácer, Feliciano Coelho de Barros, Francisco Souto Maior, Jerônimo Coelho de Alvarengue, Eugênio Cavalcanti de Albuquerque. Ora, como o senhor sabe, nessas juntas governativas só entrava gente da mais alta fidelguia, escolhida entre os homens bons dos da governança da terra, como dizem os velhos documentos, o que prova, mais uma vez, a ilustração e a aristocracia do nobre sangue dos Vandernes, de Pernambuco, que são os mesmos Vandernes, da Paraíba, mas como é que se escreve o sobrenome desse tal Diogo? Indagou Samuel, querendo acreditar, mas ainda cauteloso, o nome dele se escreve Pegado, com V no começo e S no fim, mas a família é a mesma, sem dúvida nenhuma. Tanto assim que, a 16 de fevereiro de 1759, aparece um filho de Diogo, Cosme Fernandes Vandernes, requerendo, na Paraíba, Terras Aurei. Este escreve Vandernes ainda Pegado e com V, mas S 11 no fim, as diferenças são causadas unicamente pelo desleixo e pela ortografia arbitrária do século XVIII, principalmente no que toca a nomes próprios. De qualquer maneira, fiz minhas pesquisas e posso atestar que a família do nobre e ilustre Sigmund de Andernes, companheiro e familiar do conde João Maurício, príncipe de Nassau Ziegém, deitou raízes em Pernambuco, onde seus descendentes mantiveram o nome como ele sempre usou. Mas passou, depois, a Paraíba, para onde veio um descendente seu, pai daquele Diogo e avô do Cosme que requereu terras em 1759. Daí para cá, não se encontra mais referência a nenhum Andernes, o que me leva a crer que a família tenha se extinguido aqui na Paraíba. Bem, pode ser, disse Samuel lisonjeado, talvez esse parente nosso tenha traduzido o nome para evitar complicações políticas, quem sabe? Ah, também, a possibilidade de ter sido ele um bastardo. Esses Andernes antigos eram os danados. Talvez algum deles tenha tido um filho bastardo, a quem não autorizou usar o nome legítimo, tendo traduzido e aportuguesado assim. Quem sabe? É possível. Mas o que eu quero saber é com que finalidade o Senhor perdeu o seu precioso tempo fazendo essas pesquisas. Fiz essas pesquisas porque na ordem do Templo de São Sebastião há graus e graus de nobreza. Era preciso fazer distinções, porque, quando fôssemos inscrever os agraciados no nobiliário, não iríamos igualar um comerciante qualquer. Aí, com o legítimo Andernes, quer dizer que o Senhor pense em me agraciar como cavaleiro da ordem? Perguntou Samuel, meio incrédulo a despeito de si, mas como, doutor Samuel? O Senhor indaga se eu penso em agraciá-lo como cavaleiro? Não, não, seria muito pouco para um Andernes. Se entrarmos em entendimento, o Senhor será comendador da ordem do Templo de São Sebastião, se entrarmos em entendimento. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Terei que pagar alguma coisa para entrar na ordem? Perguntou Samuel que, apesar de Fidalgo, tinha horror a gastar dinheiro, fosse com que fosse, o Senhor não terá que pagar nada, é claro, tranquilizou o doutor Pedro, isso de pagar, fica para os comerciantes. O Senhor é uma daquelas pessoas de mérito excepcional a que se refere o decreto arquipiscopal, e como tal será considerado. Assim, a única dúvida é que ainda tenho a seu respeito nisso tudo, é a respeito do nome das terras a que será ligado seu título de Barão, Barão. Eu, eu serei Barão. Disse Samuel quase sem voz, mas é claro que será, e, nisso, nem a Arquidiocese nem a nossa ordem fazem favor nenhum ao Senhor, cuja nobreza absolutamente não precisa dessas coisas. A única coisa que vamos fazer é outorgar-lhe um título de nobreza que reconhece, formalmente, o Senhor e o feudal e a linhagem ilustre do nobre sangue dos Wandernes. Que o Senhor tem direito ao título de Barão e ao correspondente escudo de armas, que lhe será passado juntamente com a carta de brasão, isso é incontestável. O que quero saber é que terras escolheremos para ligar ao baronato. Isto é o Senhor quem vai decidir. Se quer ligá-lo às terras dos Wandernes na Paraíba, será Barão do Riacho do Jacu, pois essa foi a Cismaria de Cosme Wandernes. Se preferem-se de Pernambuco, será Barão do Guarupá. Qual o nome de sua preferência? O de Barão do Guarupá, é claro. É nome pernambucano, é o Senhor e o de terras mais antigo da família e finalmente não tem essa horrível conotação sertaneja e bárbara de Riacho do Jacu, e qual será o brasão de Samuel? Perguntei, despeitado, mas fazendo todos os esforços para me mostrar superior e sereno. O doutor respondeu, bem, não é preciso criar nada de novo nem gastar os miolos procurando. O escudo terá que ser composto com o velho brasão dos Wandernes, e os Wandernes têm brasão? Perguntei desconfiado, porque Samuel nunca tinha nos falado disso, o que não deixava de ser estranho. Claro que os Wandernes têm brasão, insistiu o doutor. Existe até uma carta do conde João Maurício de Nassau reconhecendo isso. O brasão é esquartilado por uma cruz de filetes de ouro. O primeiro quartel é de goles, ou vermelho, com uma cruz de lisonjas de azul coticadas de ouro. O segundo, é de verde, com cinco pombas volantes de prata, armadas de vermelho e postas em aspa, e assim os contrários. O timbre, é uma anta, de sua cor, cinco pombas volantes em campo verde. Interrompeu Clemente rindo, e achando finalmente um motivo para extravasar seu despeito, dez vezes maior do que o meu, está bom, o brasão, está ótimo para esse galinha verde, esse integralista de segunda ordem, Lambicu de Plínio Salgado. Primeiro, porque o campo é verde, e verde é a cor dos integralistas. E depois porque, quem diz cinco pombas volantes, diz cinco caralhos voadores, que a mesma coisa, prezado professor Clemente, disse o doutor Pedro cortesmente, mas com firmeza, eu, se fosse o senhor, moderaria as expressões sobre a nossa ordem e sua heráldica. Porque se o senhor não reconhece a validade de ambas, está, ipso facto, desmoralizando a sua linhagem e os títulos de nobreza que sua excelência reverendíssima, o senhor arcebispo da Paraíba, me autorizou expressamente a lhe otorgar, o que? Gaguejou Clemente, e o arcebispo me conhece, conhece, sim, e aprovou seu nome para a ordem, digno antístite, comentou Clemente, não sabia que ele já tinha ouvido falar de mim, quem é que, na Paraíba, não conhece o senhor, pelo menos de fama. Um filósofo, um professor, um jurista que honra a cultura brasileira, mas Clemente é negro e comunista, disse Samuel, desesperando-se ao ver que o cafre iria ser igualado a ele, a nossa ordem não tem conotações políticas, doutor Samuel, disse o doutor, mérito é mérito. Além disso, o professor Clemente é bisneto do Visconde de Cacó, as notícias que correm aqui são muito diferentes, temo Samuel, consta que Clemente é bastardo. O avô dele, fazendeiro, teve sua filha raptada por um amocreve negro que, depois de seduzi-la e engravidá-la, foi capado pelos irmãos da moça, isso é verdade, mas absolutamente não invalida minhas palavras, porque esse fazendeiro, avô do professor Clemente, era exatamente filho do Visconde de Cacó. Outra coisa, nos cartórios de Cacó, Rio Grande do Norte, encontrei documentos que provam que o avô do professor Clemente terminou consentindo no casamento da filha, o que torna a descendência perfeitamente legítima. Isso, porém, não seria nada se os ascendentes do professor Clemente não estivessem no nosso gota sertanejo, como fidalgos possuidores de terras. Mas estão. A 13 de março de 1615, Pedro Arádio Ravasco requere obtendo o rei, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, terras da ribeira do Gorajá. Esse Pedro Arádio Ravasco é ascendente direto do Visconde de Cacó, bisavô do professor Clemente que, como comendador da nossa ordem, terá somente que escolher seu título. O barão do Gorajá, ou Visconde de Cacó, a sua escolha, prefiro de Visconde de Cacó, falou Clemente, para surpresa minha. Eu julgava, senhor corregidor, que lhe ia recusar asperamente tanto o título quanto a versão de sua descendência do fazendeiro, da qual ele tinha tanta raiva e que lhe atribuía sangue branco ao lado do negro e do tapu e a dos quais tanto se dizia orgulhoso. Mas não, o desgraçado aceitou. Seu rosto exultava. Pela primeira vez se via colocado em pé de igualdade nobilhárquica com o fidalgo dos engenhos pernambucanos. Havia muita diferença em ser neto de um fazendeiro comum e ser bisneto de Visconde. Para ser Visconde, ele faria o acordo, para nunca mais ter que discutir seus olhos agateados e as marcas de sangue negro que havia em todo o seu corpo. Eu, danado da vida, joguei tudo isso na cara de Clemente, exprobando-lhe, inclusive, a traição que lhe fazia ao sertão e às suas ideias de tantos anos. Mas o doutor Pedro rebateu minhas palavras, vindo em socorro de Clemente. Disse, não há nada de estranho em o professor Clemente Servisconde. Os cavalcantes de Albuquerque têm sangue tapuia, e o barão de Cotegipe tinha sangue negro. Eu esperava que Samuel, diante disso, viesse com suas galhofas habituais sobre a nobreza bastarda, a nobreza cafre, castanha etc. Mas ele estava tão temeroso de desmoralizar a ordem que o ia graciar, tão envolvido pelo doutor Pedro Gouveia, que não se atrevia mais a criticar nada. Então eu mesmo resolvi lutar. Intervim, indagando, e Clemente terá brasão, também, sim, é claro, respondeu o doutor, o brasão dele é de ouro, com os dois cachorros negros dos leais, passantes e armados de vermelho, e com uma orla de goles, carregada de sete estrelas de prata. O timbre é uma onça vermelha, passante, como os cachorros do escudo, cachorro preto, está muito bem escolhido como animal heráldico de Clemente, não pode se impedir de observar Samuel, mas veja que coincidência, doutor. No meu brasão, existe uma anta, e meu movimento literário é exatamente o taperismo. No de Clemente, existe uma onça, e o dele é um cismo. Agora, tem uma coisa. Nós chamamos quaderna comumente, de quaderna, o castanho. Não me diga que quaderna também terá brasão e que no dele existe um cavalo castanho, existe, sim, disse o doutor Pedro, e meu coração deu um pulo no peito, existe um cavalo castanho, sim. Não no escudo, propriamente, mas sim no timbre. O escudo dos quadernas é esquartelado. No primeiro quartel, há, em campo de ouro, um veado negro vilenado, inscrito numa quaderna de quatro crescentes vermelhos. No segundo, em campo vermelho, cinco flores de lis de ouro, postas em santor, ou aspa, e assim os contrários. O timbre é um cavalo castanho, com asas, com as patas dianteiras levantadas e as traseiras pousadas, entre chamas de fogo. Vale a-me Deus, doutor Pedro, disse Samuel, não é possível. Existem, aqui, duas versões sobre a família de quaderna. Segundo a primeira, quaderna descende daqueles fanáticos, assassinos e bárbaros, que se coroaram como reis do Brasil, na pedra do reino. Mas o pai dele, Pedro Justino Quaderna, um raizeiro e parasita dos Garciabarretos, vivia espalhando outra versão, segundo a qual os quadernas eram descendentes do rei Dom Diniz de Portugal. Não me diga que o senhor se deu ao trabalho de pesquisar, também, a genealogia de quaderna, pesquisei, sim. Aliás, é meu intento fundar, aqui, um certo instituto genealógico e histórico do Cariri, exatamente para institucionalizar e codificar essas pesquisas, ordinariamente deixadas ao acaso, aqui na Paraíba, nós já temos, aqui, a nossa academia, doutor Pedro, informei, pressuroso, eu sei, eu sei, não é admirável academia de letras dos imparidados do sertão da Paraíba. Mas, também aí, não haverá, entre nós, conflito de jurisdição, porque a academia é literária e o nosso instituto será histórico e genealógico. Aliás, não é preciso dizer que meus caros amigos aqui presentes serão convidados para a sessão inicial e serão, portanto, sócios fundadores do instituto, magnífica ideia, aprovou clemente, mas o senhor não disse qual das duas versões sobre a família de Quaderno é a verdadeira, se a dos reis do Pajéu, se a de Dom Diniz, as duas, meu caro, as duas, porque os reis do Pajéu descendiam do rei Dom Diniz de Portugal. Dom Diniz deixou alguns filhos bastardos, entre os quais Dom Afonso Sanches, de quem descendem os Albuquerques. Mas, de uma certa Maria Gomes, ele deixou dois filhos, Maria e outro Afonso. A moça casou-se com João de Lacerda, e o rapaz com uma certa Joana Ferreira. O filho de João de Lacerda chamou-se João de Lacerda e seduziu sua prima, Catarina Ferreira, filha de Afonso, gerando um bastardo que, sendo orgulhoso, não quis usar o nome da família Lacerda. Trocou as letras e chamou-se João Ferreira da Serna. Este, teve outro bastardo que se chamou Diniz Ferreira da Serna. O filho deste, também bastardo, chamou-se Pedro Diniz Ferreira Caderna. Foi pai de João Ferreira Caderna e avô de Diniz Ferreira Caderna, o primeiro a vir para o Brasil. Mas o antepassado mais ilustre dos quadernos brasileiros é um certo João Ferreira Caderna, que viveu aqui no tempo do reinado curto e glorioso de Dom Sebastião. E vejam que coincidência estranha. Quando Dom Sebastião legítimo os filhos bastardos de Jerônimo de Albuquerque, agraciou o quaderna com um título de nobreza. Sabem qual foi esse título? O de Conde da Pedra do Reino. Creio que foi por isso que os quadernas, depois, patizaram seu trono de Pedra do Pajéu com o mesmo nome de A Pedra do Reino. É por isso que o brasão dos quadernas é uma variante do escudo dos acerdas, porque a cada mudança de nome, havia trocas no brasão. Por exemplo, desapareceu o castelo, um leão de púrpura virou o veado negro, surgiu o tíngre do cavalo castanho etc. As flores de lis porém permaneceram. Mas o símbolo heráldico mais característico, mesmo, dos quadernas é a quaderna de crescentes vermelhos e o grande veado negro escrito nele, esta parte aqui não está boa, doutor. Protestei imediatamente, o veado é um bicho meio suspeito e meus inimigos virão, na certa, com galhofas para o meu lado por causa disso, você teria razão, meu caro quaderna, se o veado não fosse vilenado como é. Você sabe o que significa vilenado, em heráldica, sem não, confessei, vilenado quer dizer com o zexo amostra e de esmalte diferente do resto do corpo do animal. O veado de seu escudo é negro, mas tem o sexo amostra e pintado de vermelho, bem, se é assim, a coisa muda de figura, falei, se o veado do meu brasão tem o pau vermelho amostra, eu posso provar a quem vier com graças que o nosso é um veado sério, um veado macho, e não a veadado como poderia parecer. Entretanto, por segurança, e já que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, vamos trocar, no meu escudo, o veado negro por um jaguar preto, macho e vilenado de vermelho. Ou pode ser, também, a onça castanha e a quaderna de crescentes pretos. Sem não, depois a gente decide. Agora, outra coisa, doutor, mesmo que o senhor me dê esse direito, eu não quero ser comendador, não. Prefiro ser cavaleiro, deixe de ser burro, quaderna, falou Samuel, o título de comendador é muito mais importante, mas o de cavaleiro é mais bonito, temei, sempre desejei ser declarado oficialmente, episcopalmente, regiamente, cavaleiro, e minha oportunidade é essa. Não quero ser comendador, não, quero ser cavaleiro, pois será cavaleiro da ordem do templo de São Sebastião, disse o doutor Pedro Gouveia, com solenidade que me arrepiou, e seu título. Não tem curiosidade de saber alguma coisa a esse respeito, não? Fiquei no mental lá dela. Tudo indicava que meu título deveria ser o de conde da pedra do reino. Mas, se eu aceitasse esse título não estaria renunciando, implicitamente, à coroa real. Com as maiores cautelas do mundo indaguei isso, como se se tratasse de uma consulta inteiramente impessoal. A providência divina e os astros estavam, porém, decididamente a meu favor. O doutor Pedro me deu informações seguras que me garantiam eu poder assumir, sem riscos, o belíssimo título de décimo segundo conde e sétimo rei da pedra do reino. Até os números, doze e sete, eram fatídicos, astrosos e gloriosos, e fiquei um momento a sonhar, com as mais exaltadas esperanças. Logo, porém, o doutor Pedro nos chamava de volta à realidade. Disse, bem, senhores, as cartas estão na mesa e o que vamos decidir agora é se o jogo se trava e continua, ou tem que ser interrompido definitivamente, de uma vez por todas. Nós não somos crianças e todos já devem ter entendido que, se eu aceno com possibilidades tão honrosas, é que tenho que pedir alguma coisa em troca. Como já expliquei, no caso de vocês três não se trata das exigências que seriam feitas às pessoas comuns. O que quero, dos três, é o apoio decidido e total à causa de Sinésio García Barreto, causa que hoje se inicia aqui. Bem, doutor Pedro, vamos examinar tudo cuidadosamente, disse Samuel, o problema não é tão fácil como o senhor parece pensar. A grande dúvida é, será que o rapaz do cavalo branco que chegou hoje aqui com o senhor é o mesmo Sinésio García Barreto desaparecido em 1930. se é, como foi que ele ressuscitou? É preciso vê-lo, é preciso provar que ele não morreu etc. Tudo isso será provado e esclarecido a seu tempo, disse o doutor Pedro com firmeza, mas também não vou fazer a exigência absurda de que tomem uma decisão imediata. Hoje, infelizmente, o rapaz do cavalo branco não pode se deixar ver. Amanhã, porém, garanto que facilitarei o encontro dele com os três. Assim, a questão do agraciamento e das cartas de brasão fica em suspenso até a decisão de vocês. Uma coisa, porém, eu digo logo. O ponto fundamental de toda a questão é o problema do testamento e dos bens deixados por Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto. Algum dos presentes poderia me dar as informações iniciais a esse respeito, eu posso, avancei, vou revelar agora, ao senhor, o que nunca revelei a ninguém a esse respeito. Faço isso porque, de minha parte, já tomei minha decisão, doutor Pedro. Meu sangue me garante que o rapaz do cavalo branco é sinésio, meu primo e sobrinho, o príncipe alumioso da bandeira do divino do sertão. Estou do lado dele, para o que der e vier, dou-lhe os meus parabéns, nobre conde da pedra do reino, disse o doutor Pedro passando imediatamente a me tratar por meu título, dou-lhe os meus parabéns, porque a decisão que o senhor tomou foi nobre e acertada, o senhor não se arrependerá. Amanhã combinaremos o que falta sobre seu brasão, e o senhor receberá o pergaminho e carta que lhe reconhecem o título que acaba de conquistar neste momento, o de cavaleiro professo na ordem do templo de São Sebastião e conde da pedra do reino, registro e agradeço, disse eu, modéstia a parte com alguma majestade, agora, vou então comunicar ao senhor tudo que sei sobre o testamento e o tesouro. Comecei então meu padrinho fora casado com dona Maria da purificação, mãe de aresio, sob o regime de separação de bens, e com minha irmã, joana quaderna, sob o de comunhão. Além disso, sabia-se como certo que lhe deixaram o testamento ligando tudo aquilo de que podia dispor a sinésio. Assim, aresio ficaria praticamente reduzido à miséria, caso se achasse o testamento e se provasse que o rapaz do cavalo branco era, mesmo, sinésio, constava que o testamento estava em poder do gringo Dom Edmundo Swindison, pai de Clara e Eliana. Dizia-se que meu padrinho confiara ao gringo o testamento, que estava na fortaleza de São Joaquim da Pedra, trancado às sete chaves, e que teria de ser encontrado e retomado à força, morais, e tinha interesse, portanto, em favorecer Aresio, prestes a oficializar seu noivado com Genoveva. O mais importante, porém, em tudo, não era o testamento. Era o tesouro que, se fosse encontrado pelo pessoal de Sinésio, daria o poder ao rapaz do cavalo branco com o sem testamento, com legitimidade ou ilegitimidade de suas pretensões a filho de meu padrinho. Desfiei, como vinha dizendo, tudo isso perante o doutor Pedro Gouveia, que, enquanto eu falava, ia anotando as informações mais importantes. Aí, terminada essa primeira parte referente ao testamento, comecei minha narrativa sobre o tesouro. Disse, foi entre 1920 e 1930 que eu vi falar com mais exatidão sobre esse fabuloso tesouro dos García Barretos. Vou contar, primeiro, a parte que o pessoal considera mais real e de fato, e depois a parte da legenda que, a meu ver, é mais segura do que a primeira. Ocorre que, desde 1907 ou 1908, o comportamento de meu padrinho começou a ficar meio estranho. Ele sempre fora um homem trancado, críspido e autoritário, austero e religioso. De repente, deu para ficar meio fanático, atacado de mania religiosa, o que começou a perturbar suas relações com a primeira mulher. Passou a frequentar as procissões da vila, não normalmente, como tinham feito seu pai, seu avô e ele mesmo, a princípio, mas sim vestido de opa roxa e de balandra ao mão. Na quaresma, deu para cobrir a cabeça com sacos, polvilhando-se inteiramente de cinza dos pés à cabeça. Entregava-se então a terríveis jejuns e penitências. Começou, também, a preparar o túmulo no qual pretendia ser sepultado. Escolhera, para isso, não o cemitério da nossa vila, mas um lagedo enorme que lhe mandou escavar e no qual começaram a trabalhar todos os canteiros daqui, homens habituados a lidar com a construção das amuralhadas cercas de pedras sertanejas. Depois, comecei a frequentar o seminário. Habituei-me então a organizar aqui as festas anuais dedicadas ao Divino Espírito Santo. Meu padrinho consentiu em aparecer nessas festas para ser coroado Imperador do Divino. Compare a elas acompanhado por seus filhos mais moço, senésio, que, muito novo ainda, era coroado príncipe no mesmo palanque que o pai. Seguiam-se cavalhadas, desfiles, naus catarinetas, cortejos, procissões, tudo ao som da música de rabecas, violas, pifanos e tambores. Parece que tudo isso ia subindo a cabeça de Dom Pedro Sebastião sem que nós suspeitássemos de nada. E o tempo foi passando. Morreu Dona Maria da Purificação veio 1912 com todos os aperreios e inquietações da Guerra de Doze. Em 1921 ou 22, mais ou menos, Dom Pedro Sebastião começou a empregar uma fortuna na compra de terras na Matureia, em Itapetim, Breginho, Piancó, Princesa, Monteiro e Picuí, isto é, em todos os lugares em que constava haver ouro ou prata, na Paraíba. Aí, começaram a correr aqui as mais estranhas notícias. Como o ouro e a prata extraídos por meu padrinho não apareciam, começaram a espalhar, aos coxichos, que as enormes quantidades encontradas por ele desses metais preciosos estavam sendo fundidas em barras que eram enterradas numa furna de pedra que só meu padrinho sabia onde se encontrava. Dizia-se que as pessoas que conduziam as barras eram, depois, assassinadas, para não se revelar o segredo. Por outro lado, como Dom Pedro Sebastião começasse também a trabalhar nas minas de Topaz e Água Marinha de Picuí, começou a correr o boato de que pedras preciosas e diamantes estavam sendo enterrados com ouro e prata. Corria também a notícia de que aquele antepassado de meu padrinho, aquele velho Dom Sebastião Garcia Barreto que morrera flexado pelos tapuas, viera ao sertão, pela primeira vez, para enterrar um tesouro, o tesouro do reino, caixas e caixas de madeira atolhadas de ducados e dobrões de ouro e de prata. Falava-se ainda numa versão estranha. Esse mesmo velho antepassado nosso, o segundo Dom Sebastião, achar a decifração do velho enigma das minas de prata. Que tantos conquistadores e setanistas antigos tinham procurado em vão. Deixar a seus descendentes uma caixa contendo velhos pergaminhos, mapas e roteiros. Essa caixa, deixada ao abandono durante muito tempo, fora encontrada por Dom Pedro Sebastião, e era este o motivo de ter sido ele o Garcia Barreto destinado a tocar na fabulosa fortuna. Dizia-se que o motivo principal de todos aqueles que tinham procurado as fabulosas minas de prata de Robério Dias terem errado o roteiro fora o fato de que eles interpretavam mal certos topônimos fundamentais, o que os levará a pensar que a prata, o ouro e os diamantes estavam na Bahia. Dom Sebastião Garcia Barreto decifrar certas inscrições e legendas tapuio fenícias e chegar à conclusão de que o tesouro se encontrava era na Paraíba. Por exemplo, certos velhos documentos, conhecidos de todos, falavam em Itabaiana e no Serrote da Prata. O pessoal pensava que a referência era feita à Itabaiana de Sergipe. Ora, todo mundo sabe que existe uma Itabaiana na Paraíba e que no nosso município de Monteiro existe um lugar chamado Serrote Agudo da Prata. Falava-se ainda em florins holandeses resultantes do apresamento e naufrágio de uma frota e em velhas moedas portuguesas e espanholas. E começaram a se misturar essas versões todas, como sempre acontece nestes casos. Começou a correr um boato de que a furna do tesouro era a mesma do jazigo de Dom Pedro Sebastião, do túmulo cavado no interior do Lagedo e que formava, segundo as notícias, uma enorme cova subterrânea. As moedas e as pedras preciosas estariam sendo carreadas em segredo, à noite, em lombos de burros, e trancadas no jazigo de pedra para serem sepultadas com o dono. Esse seria o motivo, diziam, de Dom Pedro Sebastião manter sempre, em torno de seu futuro túmulo, uma porção de cabras armados. Aí, chegou 1926. Aconteceram os combates, emboscadas, correrias e tiroteios da Guerra da Coluna. Durante essa guerra, meu padrinho ficou muito agitado. Ele tomou parte ativa nela, de modo que toda aquela agitação meio febreu dele me parecia, um pouco, resultado da paixão política. Mas era que seu caráter já se encaminhava aos poucos da excentricidade para a demência. Deu para sair às vezes da onça malhada à noite, inesperadamente, só, passando dias e dias fora de casa. Ao voltar, não falava com ninguém sobre a viagem, nem permitia ninguém nenhuma referência sobre ela. De uma feita, chamou um grupo de homens de sua confiança, ordenando eles e a mim que o acompanhássemos. Partimos de madrugada, com meu padrinho à frente e amados até os dentes, como ele recomendara. Galopamos até às nove horas da manhã, mais ou menos, indo acampar finalmente perto de umas pedras que ficam mais ou menos a meio caminho entre Itaperuá e Teixeira. Dom Pedro Sebastião mandou que nós nos escondessemos, em grupos de dois ou três, por trás das pedras, lagedos e serrotes que margiam a estrada. Eu estava aterrorizado, julgando que se reacender a guerra da coluna e que íamos emboscar alguma tropa inimiga que passaria por ali. Maldisse a minha pouca sorte que, depois de ter permitido que eu escapasse das empreitadas da guerra e agora me lançar noutra, inteiramente inesperada. pensei em correr, em desertar, como tinha visto tanta gente fazer em 1912 e 1926. Mas, se eu tinha medo da guerra, tinha ainda mais de meu padrinho, de modo que fiz das tripas coração e fiquei. Esperamos, esperamos e nada. O suor corria em bicas da minha testa. Ao meio dia, o rei do Cariri permitiu que comencemos alguma coisa. E ali ficamos até as 6 horas da noite, quando ele nos ordenou que voltássemos para casa, o que fizemos com ele à frente, num mutismo absoluto. E foi a partir daí que tudo começou a se agravar. Deixo de contar tudo com pormenores porque, para mim, tudo aquilo era de uma tristeza terrível. Conto apenas, porque é mais importante, que lá um dia, ele convocou aquele grupo de 12 cavaleiros que ele chamava de os 12 cavaleiros de 12, Dom Pedro Diniz Quaderna, interrompeu o corregidor, consta, aqui, que foi o senhor o principal responsável pela loucura religiosa monárquica de seu padrinho. Dizem, inclusive, que foi o senhor quem meteu na cabeça dele essa história dos 12 cavaleiros que tinham tomado parte na tal guerra de 12, e que formariam, para ele, uma espécie de guarda de honra, de 12 pares de França. Pelo que já sei do senhor, vê-se que é verdade. O senhor confirma isso, a parte dos cavaleiros é verdade, foi ideia minha, mas o resto, não. Eu me limitava a cumprir as ordens que meu padrinho mesmo me dava, e continuei a contar a história do tesouro ao doutor Pedro Gouveia. Falei, meu padrinho convocou os doze cavaleiros, que se reuniram na grande sala da frente da casa forte da onça malhada. Dom Pedro Sebastião estava com cinésio ao lado, porque Aresio se retirara em sinal de protesto. Aresio detestava as fantásticas estranhezas do pai, pressentindo, com seu homem que, nos bons tempos da onça malhada era encarregado de reunir os cachorros para as caçadas, tocou na buzina de chifre. Selaram-se os cavalos e partimos todos, em demanda, para uma serra que havia no meio das terras dos garciabarretos, um lugar hermiáspero, no qual se subia aos poucos, levando, porém, para um serrote pedregoso de onde o chão caía pique sobre a planície da espinhara, lá embaixo. Esqueci-me de dizer que meu padrinho e Sinésio estavam todos dois de gibão. Meu padrinho tinha ganho, dado por um presidente sertanejo que estava então no governo da Paraíba, um gibão de honra e boniteza, feito de duas qualidades de couro, couro castanho de vaqueta e couro amarelo de veado. Amedalhara-se também o gibão com moedas de prata, e Dom Pedro Sebastião mandara fazer um igual para Sinésio, que estava, então, com dezesseis anos e, ao contrário de Arésio, acompanhava o pá em tudo. Caminhamos uma porção de tempo, com meu padrinho e Sinésio à frente. Os cavalos começaram a subir com mais dificuldade da encosta que, suave a princípio, ia se tornando cada vez mais íngreme pedregosa. Finalmente, depois de horas de caminhada difícil, por entre enormes blocos de pedra que pareciam ter sido despedaçados dos enormes lagedos de cima por raios ou pelo sol, chegamos ao topo da serra, encimada pelo grande serrote. A um sinal de Dom Pedro Sebastião, nós nos detivemos a uma certa em semicírculo. Quanto ao senhor da onça malhada, meteu o cavalo mais para cima, ladeando, com risco de vida, um despenhadeiro de quase cem metros de pedra a pique. Sempre acompanhado por cinésio, grimpou, montado, a parte inferior do grande serrote. Daí se descortenava quase toda a chapada que vai de Itaperoa até o pico do Jabre, no Teixeira. Meu padrinho ficou durante uma boa porção de tempo montado, olhando a nua e bela paisagem, embaixo. Depois, puxou da cintura a buzina de chifre que tinha pedido ao homem dos cachorros, desferindo, nela, um toque áspero, belo, rouco e castanho como o som deste meu canto. Cinésio olhava tudo isso sem dizer palavra. Quando o som morreu nas quebradas da serra, Dom colocou a mão direita em concha no ouvido, como se esperasse ouvir uma resposta, enquanto seus olhos esquadrinhavam o vasto tabuleiro que se perdia em sua vista, lá embaixo. Depois de repetir isso várias vezes, pareceu, de repente, que ele obtiver o resultado que aguardava, pois seu rosto se iluminou. Gritou para nós que, embaixo, olhávamos espantados mas silenciosos, sem ousar fazer nenhum comentário, é ele, é ele. Eu não disse. E, cravando na terra deserta e nua, no chapadão coberto de cactos e pedras que cintilavam ao sol violento do meio-dia, seus olhos de visionário, gritou para lá, Deus o salve, meu senhor, Deus o salve. Quem seria? O terrível senhor de todas as coisas? O rei? Nunca se soube. O olhar dele pareceu acompanhar a passagem de alguém que cruzava, a cavalo, a chapada, lá embaixo. Digo a cavalo porque pela rapidez com que seus olhos acompanhavam o cavaleiro invisível, não podia ser pessoa que estivesse passando a pé. O fato é que, quando o cavaleiro já se perdia no horizonte, nós ouvimos Dom Pedro Sebastião dizer ainda, como numa benção ou numa despedida, Deus o leve e o traga de novo, em paz. Então, perseguindo-se e voltamos todos para a onça malhada. Eu me lembrava daqueles versos de Álvaro Estia Azevedo que dizem, Cavaleiro das armas brilhantes, onde vais, nos sertões chamejantes, com espada sanguenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e esses gritos nos lábios frementes vertem fogo do teu coraço remorso. Do corcel te debruças no dorso e galopas, chapada através. Oh! Da estrada acordando as poeiras não escutas luzir em caveiras e o profeta da pedra teus pés? Onde vais na caatinga flamante, cavaleiro das armas brilhantes, doido e ardente, qual morto na tumba? Não escutas? Na pet pé o teu galope acompanha um clamor de vingança retumba. Cavaleiro, quem és? Que mistério! Quem te força, na morte, no império, pela tarde assombrada vagar, sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar, a essa primeira saída, seguiram-se outras, sempre com as mesmas vestes de vaqueiro, as mesmas armas, os mesmos toques da buzina de chifre, as mesmas palavras e a mesma passagem do cavaleiro no chapadão, enquanto nós, na serra, nada vimos. Entretanto, impressionáveis como são os sertanejos, aparecendo fazer perguntas a meu padrinho sobre sua visagem, sobre a identidade do cavaleiro e sobre o sentido que tudo aquilo tinha para ele. Dom Pedro Sebastião fechou a cara, mas disse, é um cavaleiro que eu vou encontrar e que vejo na chapada, lá embaixo, e quem é ele? Indaguei, não sei, cortou meu padrinho, com o ar obstinado de quem se recusa a passar adiante num assunto pessoal. Insisti, mas ele passa, mesmo, a cavalo, como estão dizendo. Alguns dos nossos já estão começando a ouvir o galope de um cavalo, ah, já estão ouvindo, comentou Dom Pedro Sebastião entre irônico e vitorioso, pois tem toda razão, porque é mesmo a cavalo que lhe passa. Sim, a cavalo pela chapada, entre os raios do sol e nuvens de fogo, coberto de mantos e pedrarias, por entre os bores e as pedras, que ele roça com suas esporas, tirando faíscas nelas. No dia em que ele vem, eu já acordo com o ouvido fino de quem foi mordido de cobra. Quando ele vem muito longe, começo a cavalo, tirando fogo nas pedras. É então que me visto, pego as armas e convoco os doze cavaleiros com a buzina que antes me servia para caça e agora serve para tocar a rebate. Corro para serra com vocês e assim que ainda não deixei de atender a nenhum dos chamados dele, os chamados dele. E ele fala com o senhor? Perguntei, não. Respondeu sem isso. Basta que eu saiba que ele está vigilante e que ele saiba, por sua vez, que chegado o momento, eu estará. Aí, Dom Pedro Sebastião arredou-se e não houve insistência minha capaz de fazê-lo continuar. Um dia, porém, continuei, meu padrinho se vestiu do mesmo jeito, e, sem convocar os doze nem se nésio, me mandou que o acompanhasse. Era, para mim, uma honra inaudita. O barão do Guarupá e o Visconde de Cacó, aqui presentes, já tinham se insinuado várias vezes para conseguir um convite desses, tendo porém esbarrado sempre com a taciturnidade glacial de Dom Pedro Sebastião que cortava toda vez as insinuações. Ele mandou que eu conduzisse um velhíssimo e pequeno baú de couro, todo tal cheado, que eu sentimos em direção à serra. Desta vez, porém, não houve nem buzina nem passagem do cavaleiro. Quando chegamos lá, meu padrinho desceu do cavalo e mandou que eu fizesse o mesmo. Ficou durante alguns momentos olhando a planície áspera e quente, lá embaixo, murmurando, aqui e ali, algumas palavras inaudíveis. Depois, voltando-se bruscamente para mim, disse, não trouxe cinésio para não arriscá-lo, você é quem vai ser o guarda do selo dos tesouros. O tesouro. Eles falam, falam, mas não sabem da missa nem a metade. É Belchior Moreia, é Robério Dias, é Dom Sebastião, é a Bahia. Nada disso, é a Paraíba, é Taperoa, é a Pedra do Reino e a Onça Malhada, com a data do Coraçá. Vou lhe dizer uma coisa. Do jeito que as coisas vão com o tesouro, antes a sociedade com o homem dos navios, na fortaleza de São Joaquim da Pedra. Os navios. Você devia vê-los, Diniz. São enormes, bonitos, pintados de amarelo e de vermelho, com serpentes, dragões e cabeças de cavalo e cachorro nas broas. Tem o mais bonito de todos é o Estrela da Manhã. As velas são brancas, mas quando eles passam em Penedo, nas Alagoas, desviam-se da coroa de areia vermelha onde estão os martins pescadores flechando peixes, e onde está o rio todo cheio de barcaças com velas coloridas, azuis, vermelhas, amarelas, pretas com listras de ouro etc. Eles carregam açúcar, e sobretudo carregam o olho de gato, e o é sendo encontrado e sepultando na pedra, com ouro e a prata que servirá para os engastes. Você vai com cinésio ver os navios. São muitos, viajam do sertão para o mar, e depois de deixarem o São Francisco e o sertão das piranhas, bordejam a costa pelo mar, passando na fortaleza de Nazaré dependerão, porque é bonito e bom de ver, disse ele, passando a mão pelo rosto e pela barba, como para dissipar um pouco o emaranhado dos sonhos. Depois, um ar mais razoável, disse, tome aqui essa chave e abra o baú. Eu obedeci, com os olhos reluzindo e as mãos tremendo de curiosidade. Havia, lá, uma porção de velhos pergaminhos, muito estragados pelo tempo, escritos num português bastante antigo. Naquele dia, meu padrinho me deu tudo aquilo. O primeiro estava escrito assim. Instrução que deu padre Antônio Pereira ao da torre de Garcia da vila João Calilha do ano da graça de Arne Senhor. Jesus Cristo de 1655 anos. Igual na Serra ETC. Na mais alta das pontas de Pondose um homem da banda do sul aí está o haver e a ponta vai inclinada ao leste debaixo desta ponta ao leste bem abaixo quando faz grandes invernadas levou uma beta e se esta enorme beta e de prato ou de ouro Deus o sabe quando forem ao tabuleiro em cima Pondose da parte do sul onde achar muito cristais e da banda do sul para o norte outras pedras muitas que me parecem de consideração e de onde morreu Gabriel Soares está uma serra por nome Itaí o Peraque e de chumbo mas anuncio a ver do tesouro e tome a ribeira de onde nasce o rio chamado Itapu e Abatub corram por ela baixo e não fique grota que não vejam os outros documentos eram todos escritos que apresento aqui pela primeira vez havia uma carta de Dom Sebastião García Barreto na qual ele dizia que tendo realizado uma entrada que partira do Pilar se metera pelo rio Paraíbe e pelo Taperuá adentro dizia que o nosso antepassado aquele Dom Sebastião Barreto que afirmavam ser o rei Dom Sebastião viera para o Brasil trazendo a ver do reino e dos Moros dizia que Gabriel Soares e Belchior Dias Moreira e Afonso de Albuquerque Maranhão tinham encontrado traços do tesouro e tinham deixado tudo em linguagem cifrada dando pistas falsas para que pensassem que aquela fortuna incalculável se encontrava na Bahia mas não vou transcrever tudo em português antigo para não dificultar a leitura havia o seguinte assento do coronel Belchior da Fonseca Saraiva Dias Moreira o Moribeca igual no ano da graça de 1675 governando este estado do Brasil ilustríssimo senhor Dom Roque da Costa Barreto mandou Eure Nosso Senhor a Dom Rodrigo de Castelo Branco que fizesse averiguar as minas de Itabaiana e Itaperuá pelas notícias e tradições de Belchior Dias Moreira e foi o dito Dom Rodrigo Ambitioso das notícias que então corriam das esmeraldas do ouro e da prata e o mataram deixando ele o tenente general seu cunhado para ir examinar as minas no ano de 1675 fui eu com Jorge Soares uma das pessoas que sua alteza mandou a ver se eram de minas as serras achamos um índio cariri velho de cem anos que nos levou pelo cortando muitas léguas de mato e caatinga sem água nem gravata que a tivesse mas com raízes de um bu e mandacaru remediou-se a penura da gente que abriu o caminho o velho mostrou o caminho e lugar onde Belchior dias meu bisavô achou que buscava o índio disse que outro homem de sua nação fora quem levar ali é meu bisavô dando-lhe umas pedras que muito tinham alegrado achamos sinais certíssimos de haver estado gente branca ali foram o dito Belchior dias e seu sobrinho francisco dias da vila o primeiro no ano de 1628 e o segundo depois mas não descobriram a mina porque não conheciam o que nós agora conhecemos porque Belchior dias desordenaram não mostrar nunca branco nenhum aquele lugar porque os flamengos terminariam sabendo e viriam tomar a sua terra por isso ele nunca quisera falar nem mostrar o caminho se descobrirem essa incalculável riqueza que a terra do Brasil tem sonegado há tantos anos dos olhos dos cegos sua majestade porá um freio ao turco e superá os potentados da Europa mas por não haver quem reconheça os sinais e as duas pedras que estão quando for servido ao papel que o padre António Pereira da torre deu a João o Calilha e seus irmãos mas não deram em nada porque as serras são muitas difíceis os sinais das pedras e eles ignorantes de minas roteiros e metais havia outro documento importantíssimo que dizia assim a sua excelência o muito alto senhor conde de sabugosa vi serei do estado no Brasil igual da parte do coronel Pedro Barbosa Leal igual muito alto senhor nos primeiros anos da povoação entrou pelo rio Itaperoa o tenente coronel Sebastião Garcia Barreto ao qual vindo naquela diligência lhe trouxe urgente do sertão uma pedra cravada de ouro o filho dele fez seu caminho até a ponta da serra onde fez uma casa forte o alferes João Martins Torres pôs no sertão do Itaperoa homem velho de bom crédito me assegurou que vir a casa forte estiver assentado sobre uma peça de campanha que ali se achava seguiu então aquele a sua rota e descobriu que acusa o roteiro que é de Dom Sebastião foi a pedra furada passou a serra branca e como este tempo se sabia já do roteiro resolvi entrar pelo fazendo várias diligências não descobri o tesouro mas é sem dúvida que essa é a das pedras porque ali esteve o gás se abarreto e cheguei a achar três letras de pedra postas a mão a saber um P um D e um Q e entrelaçadas com estas um A um V e um S de um lado e do outro um S um G e um Laje segui a rota atravessando setenta léguas de caatinga em que perdi vinte e oito cavalos mas como me faltava o roteiro não pude encontrar perto das serras nos campos do Coraçá depois do sítio do curral do meio vi passei pelo serrote de pedras ametistas e me garantiu o principal daqueles carires que perto daquele morro achava-se outro todo de pedras amarelas a serra é que chamam da pedra furada porque quer dizer água tá é pedra e tudo significa água da pedra furada isso mesmo se acha na pedra disse ao reino porque do centro dela sai uma ribeira de água por um canal de pedra que entra de serra dentro sem se lhe ver o começo mandei entrarem cinco homens com fachos de serra acesos e entrando eles cerca de três ou quatro braças ainda continuava aquele canal de pedra para o centro da serra os sinais do roteiro são uma grande árvore de sucupira as duas pedras o capão de canas bravas a que chamam tabocas e a grande árvore ainda hoje cravada de balas do tempo da conquista falta descobrir a beta que vem referida no e as pedras são tantas quanto é muito ferro embíbal que era deus que no tempo do governo de vossa excelência se logre esta felicidade que para dirigir e franquear este assunto guarde deus a vossa excelência por muitos anos aos 22 de novembro de 1725 Pedro Barbosa Leal quando terminei de ler isso meu padrinho me mostrou uma porção de velhas escrituras referentes às terras dos Garciabarretos na Paraíba e no Pajeú de Pernambuco todas com referências ao Coracá a pedra furada a lagoa do meio ao serrote agudo da prata etc depois me disse que o problema era o roteiro mas que o roteiro ele tinha mostrou me então um velho mapa do nordeste um daqueles mapas dos séculos 16 17 ou 18 cheio de emblemas brasões bandeiras rosas dos ventos serpentes marinhas peixes com asas onças e caravelas no pergaminho abaixo do mapa havia uma espécie de explicação cifrada de tudo escrita pelo próprio punho de meu padrinho dom pedro sebastião garcia barreto era a seguinte na encruzilhada das onças a trinta e dois passos o covo de pedra com a abada ouro o poente do poderoso perto do padrão de pedra que fica mais ao sul dentro do penedo brocado os dois tesouros do grande poder na testa da casa de pedra o boi de ouro sem armas e a quarenta e cinco passos daí o cavalo de prata rompido do lado direito e cheio de moedas velhas no pino do sol o bello haver mestiço de peças de ouro no caminho da galeria subterrânea do castelo de pedra o balde de cobre cheio de medalhas e diamantes na torre da casa forte as palagranas do rei cozidas em barro negro com as custódias de ouro e as caixas de diamantes embaixo do púlpito trono o labrusco de ferro com um número incontável de moedas latinas sob o cruzeiro dentro do chão no rumo da pedra encrustada as doze armaduras de ouro e o ídolo de prata dos reis mouros de castela para o lado das covas as alfaias do bispo negro com as caixas de diamantes da sacerdotisa vermelha aos pés do ninho do gavião a cancela e as caínças de ouro que vieram de alcácer a 21 passos do rochedo espalmo no leito das areias negras o tabuado de madeira e debaixo dele a cova cheia de moedas de prata com efigê do castanho no meio dos dois castelos o alverde prata guardado pelo bezerro se quereis o alver não toqueis no bezerro perto dentro do leopardo de prata estão as valias do temível ao pé da onça de pedra da entrada os diamantes do antigo a três passos das urtigas e da lasca dos peranhos a entrada para o canal de pedra e para as doze salas de ouro lavrada por desconhecidos no fim da galeria na fonte o legado do restaurador todo de ouro debaixo do cascalho ao bater do sol na ponta de pedra quando chega a hora sétima a oito passos da corrente forte a estátua da mora enorme de prata e bronze com um peito de rubi e outro de esmeralda e tendo no ventre baixo a caixa de topaz amarelo e pelos de ouro ao pé da estátua está o peso dela em diamantes ao pé do rochedo de dois bicos o sangue dos guerreiros mortos na guarda traspúnicas no alisardo mármore no escoamento a espada de copos de prata e pegadouro de brilhantes ouvi o som é som gacia dos barros e barretos que aí chegaram na sobrefinca as riquezas da renegada embaixo do terceiro arco na canga de pedra as sete mil dobras de ouro ao pino do meio dia batilho só na linha direita do serrote agudo guardai o roteiro e lembrai-vos da sua chave que está nas letras e no mapa três do lado direito três do lado esquerdo e a onça do meio no coração do coração dos três achada a entrada o resto será fácil na primeira sala da furna de pedra está a primeira urna de prata e dentro dela a onça malhada de ouro na segunda uma corça de ouro guardada por um enorme tão toda do terrível com esconjuro do sinal da cruz e a sagrada pedra cristalina amém quando meu padrinho terminou de me mostrar isso eu disse que tudo me parecia cheio de sentidos ocultos mas que me era impossível decifrá-lo ele me disse que ocultara de propósito a decifração para que o roteiro e o que chegado o momento me comunicaria a chave do enigma e tudo me pareceria tão claro que eu me espantaria de não ter atinado com ela no mesmo instante é verdade que de vez em quando tudo aquilo me pareciam referências a pedra do reino e aos dois rochedos gêmeos que eram as torres do nosso castelo mas como meu padrinho me prometi a revelação de tudo para depois conforme me na hora e voltamos para cá e novamente dom pedro sebastião se viu metido nas lutas políticas da paraíba começou a guerra de princesa um dia em 1930 procurei meu padrinho e pedi de que me fornecesse a chave para decifração do roteiro porque com aquelas lutas combates emboscadas em que ele andava metido podia morrer a qualquer momento e cinésio ficaria sem saber o que importava ele concordou mandou que eu trouxesse o roteiro e o mapa e ficou horas e horas olhando depois espantado olhou para mim e disse que tinha se esquecido totalmente da decifração simplesmente tinha se esquecido aquilo que era claro como água antes estava emaranhado enigmático como um labirinto disse porém que eu não desanimasse ele iria se esforçar e assim que se lembrasse me diria tudo para que eu como guarda do tesouro o fizesse chegar às mãos do seu filho mais moço senesio senesio assim assim foi o tempo passando até que chegamos ao fatídico dia 24 de agosto de 1930 nesse dia pela manhã meu padrinho me comunicou que estava a ponto de decifrar tudo disse-me que subiria para a torre da casa forte que disseria de lá com a chave do roteiro pronta porque encontrar o caminho da memória agora iria até o fim subiu para a torre e foi a última vez que o vi vivo porque daí umas duas ou três horas quando sentimos falta dele fomos encontrá-lo degolado daquela maneira que todos conhecem perto dele estava um mapa e essa última parte do roteiro que acabo de comunicar lhes ninguém deu importância a tudo aquilo apanhei papel guardei e é por isso que o tenho aqui agora exibir então ao doutor pedro goveia a clemente a samuel o mapa e o roteiro manchados do sangue do velho rei do cariri os três estavam siderados o doutor pedro falou afinal e depois disso ninguém lhe falou mais do tesouro não agora o que me impressionou hoje demais foram as visagens de nazar e pedro cego porque tudo indica que a furna da onça seja este um tesouro ibérico de dobrões espanhóis e portugueses como eu acho que pensa samuel ou seja um tesouro fenício tapuia como aquele que foi visto por clemente o fato é que o tesouro existe eu acredito que a entrada da fúrnea na pedra do reino minha ideia portanto é que eu o senhor clemente Samuel Frei Simão os ciganos e naturalmente Sinésio organizemos uma expedição sob forma de circo iremos a pedra do reino seguindo passo a passo os topônimos dos documentos deixados pelo velho dom sebastião garcia barreto são setenta léguas de caatinga desértica no caminho eu e o senhor iremos estudando o mapa e o roteiro tentando encontrar a chave final da charada enigmática que o velho rei não pôde matar tendo sido talvez assassinado por causa disso porque uma coisa eu lhe digo o tesouro é a riqueza mais incalculável que já terá sido dada um mortal poderíamos fazer com ele a revolução a grande revolução brasileira com que vivos sonhando disse clemente com olhar perdido e nostálgico o Brasil poderia ficar mais importante do que o império de Felipe segundo realizando nós aqui o quinto império profetizado por Antônio Vieira disse Samuel com o mesmo ar melancólico do outro nada disso meus caros falou de lá o doutor Pedro Gouveia um ar prático tesouro é tesouro não tem dono pertence a quem o achar se nós acharmos o tesouro ele será nosso isto é de vocês meu e do rapaz do cavalo branco estão de acordo estamos sim é claro ecoamos nós três descobrindo mais uma vez como aquele homem era hábil e precioso pois então ficamos de acordo disse ele como se nos despedisse amanhã vocês terão a entrevista com cinésio tomarão suas decisões a respeito da ordem e da viagem e se Deus quiser sairá tudo pelo melhor nós nos erguemos despedimos nos e saímos de novo pelo portão dos fundos onde lino me aguardava fielmente com ele à frente tomamos o caminho da praça onde estavam se desenrolando fatos da maior importância folheto 81 a cantiga da velha do badalo quando nós chegamos diante do casarão dos garciabarretos a confusão estava maior do mundo e nós nos misturamos a multidão a parte da frente da casa estava completamente fechada e o povo se mantinha ali à espera numa atmosfera de tensão religiosa fora do comum notei logo que o dedo de meus irmãos bastardos andava por ali porque na calçada de cada lado do portão estava uma figura esculpida em madeira por aquele que era santeiro e imaginário matias quaderna a primeira era um torço do cristo enorme brutal esculpido num só tronco de barauna com a cabeça coroada por raios estrelados e folhagens e com quatro figuras entalhadas na parte de trás como se tivessem sido geradas por seu lombo uma onça um touro alado um anjo um gavião a outra era uma nossa senhora também enorme com chapéu de couro estrelado de doze estrelas a cabeça com os pés sobre a serpente com as duas mãos apoiadas uma num cervo a outra numa onça pendurados ao muro e perto das gigantescas imagens de madeira estavam dois outros objetos que me irmão Antônio Papacunha Quaderna o tocador de pífano e pintor de bandeiras de todas as procissões de Taperoa eram dois modelos pintados em papel para as bandeiras de procissões recentes o primeiro representava no centro uma árvore em cujos galhos viam-se umas onças embaixo da árvore havia um vaqueiro a cavalo e outro tangendo um boi o segundo era uma representação do Cristo crucificado o corpo do Cristo era coberto de ferimentos que reluziam e que o faziam semelhante a um leopardo ferido coberto de malhas sangrentas do lado direito montado a cavalo estava um vaqueiro ainda sustendo a lança que transfixar o peito do crucificado do lado esquerdo da cruz estava uma nossa senhora vestida de cangacere com o peito traspassado por sete punhais compridos um galho do mandacaru pendia dos braços da cruz parecendo uma enorme ampliação da coroa de espinhos e uma chuva de pingos de sangue caído alto formando embaixo um mar de sangue vermelho preto e amarelo aliás meus irmãos Antônio Silvio e Virgolino tocadores respectivamente de rabeca pifano e viola estavam no meio da multidão com outros tocadores seus companheiros e prontos para o que desse viesse como logo depois eu iria verificar por enquanto porém e dentro de certos limites o povo ainda estava sossegado e resolvi tomar o sintoma do ambiente para escutar as opiniões assim avistando um grupo de mendigos que se mantinha meio afastado e relativamente em silêncio no meio da multidão exaltada pedia-lhe no que me levasse até lá esses mendigos não moravam na rua mas sim em tudo contra o bibó que pede serra só aparecendo na vila nos dias de feira usavam todos eles uns camisões sujos e remendados cajados e longas barbas proféticas e grisalhas destacando-se entre eles a figura patriarcal do velho miséu cascão uma espécie de chefe rei que sempre julguei ter vindo ao mundo sem ajuda de pai e mãe brotado das pedras e da terra parda do sertão apesar de ter querido passar o mais despercebido possível eu era uma figura muito conhecida e muito ligada a todos aqueles acontecimentos para não ser notado de modo que quando me dirigia para lá fui descoberto graças a deus por pouca gente e minha passagem agarrado ao bastão de cego que lino me improvisara causou certa sensação essa é o pedro dinis quaderna é o profeta da pedra do reino bem que ele tinha profetizado a vinda do nosso príncipe eram estas as frases que eu ia ouvindo à medida que me encaminhava para e a verdade que você tinha profetizado tudo aquilo dom pedro dinis quaderna perguntou o corregidor para falar a verdade senhor corregidor desde 1930 que eu esperava e profetizava todo ano a volta do meu sobrinho e primo cinésio naquele dia porém esquecida de todos os anos em que eu errar a profecia aquela gente só se lembrava da última a que eu tinha publicado no maná que do cariri para 1935 de qualquer modo com certa dificuldade consegui chegar junto ao velho misé o cascão no momento exato em que o povo começou a notar a chegada de Samuel e Clemente que tinham vindo comigo e que estavam ainda com roupas de cerimônia de toga e tudo os mendigos estavam sentados na calçada formando um meio círculo no meio do qual sentada também na calçada mas encostada com as costas à parede da casa dos garciabarretos estava velha do badalo com seu rosto de bronze e pedra engelhado e ruído pelo tempo somente então entendi por qual motivos mendigos se mantinham como que aliados ao esvozear da praça num silêncio atento e fascinado é que a velha não se calava um só instante falando dizendo coisas estranhas num murmúrio contínuo que só podia ser decifrado com grande dificuldade qual seria o teor desses murmúrios eu pude avaliar pelo que se seguiu porque assim que cheguei a roda ela de repente começou a cantar com uma voz que parecia sair do bronze e da pedra do seu corpo e de seu sangue cantou uma daquelas cantigas velhas e sepultadas que conheciam na vila a música a sofa dessa cantiga nunca mais me saiu da cabeça senhor corregidor porque assim que ela começou a cantar eu me lembrei de que tia filipa também cantava aquilo às vezes me botando para dormir era assim nosso rei foi se perder nas terras do mal passar deitam sortes aventura quem o havia de buscar o cavaleiro escolhido não se cansa de chorar vai andando vai andando sem nunca desanimar até que encontrou um moro num areal a velar por deus te peço bom moro me digas sem me enganar cavaleiro de armas brancas se o viste aqui passar esse cavaleiro amigo diz mito que sinal traz brancas eram suas armas seu cavalo é tremedal na ponta de sua lança levava um branco sendal que lhe bordou sua noiva bordado a ponto real esse cavaleiro amigo morto está neste pragal com as pernas dentro d'água e o corpo no areal sete feridas no peito cada uma mais mortal por uma lhe entra o sol por outra entra o luar pela mais pequena delas um gavião a voar mas é engano do moro nós vamos nos aliar o nosso rei encantou se nas terras do mal passar e um dia no seu cavalo nosso rei há de voltar quando a velha do badalo terminou de cantar esse romance meio cavalhariano meio profético inclusive porque já trazia uma referência ao nome do cavalo de cinésio um homem que estava no meio do povo me avistou e gritou de lá seu quaderna é verdade que esse rapaz do cavalo branco veio para começar a guerra do reino ele é mesmo dom cinésio sebastião o alumioso que apareceu de novo para fazer a felicidade de nós não sei respondi com a voz soturna que a cegueira agora me emprestava como é que eu posso saber isso se estou cego de tarde eu estava bonzinha dos meus olhos ali perto da estrada de campina sentado em cima de uma pedra estava bonzinho com os olhos perfeitos que deus me deu e que eu sempre tive de repente passou pela estrada tropa de cavaleiros e carretas que vinha com o rapaz do cavalo branco na mesma hora dois gaviões desceram do som e me cegaram estou cego cego de guia vale a me Deus Ave mesmo a voz que tinha falado antes já vi que o rapaz do cavalo branco é ele mesmo vocês estão vendo o que eu dizia é verdade ou não é cadê aquele cego que estava aqui ainda agora que cego pedrocego indagaram algumas vozes não o outro que chegou depois e ficou por aqui com a gente estão dizendo por aí que ele foi corado da cegueira por milagre explicou outra voz depois que atiraram no rapaz do cavalo branco dizem que o cego chegou para perto do príncipe tocou na roupa dele e ficou bom da vista pois ele ficou bom na mesma hora em que eu segui disse eu assombrado meu Jesus Cristo minha Nossa Senhora gritou de novo a mesma voz que falara primeiro acho que foi por isso que o cego daqui ficou curado na certa tem sempre a mesma conta de cegos no mundo como o daqui foi curado por ter tocado na roupa do príncipe seu quaderna ficou cego no lugar dele aí meu Deus gritou uma mulher ainda jovem sobrinha da velha do badalo e tão doida quanto ela caindo redondamente no chão torcendo se escumando pela boca como se tivesse sido mordida minha nossa senhora começou a gritar a multidão tocada pela faísca pelo raio de corisco e pedra lisp que sempre lhe dá nesses momentos a cresce senhor corregidor que como acabo de lhe dizer por entre aquela setanejada toda tinham aparecido tocadores de viola de rabeca de pifanos e tambores todos vindos para cavalhada e agora juntados ali como se tivesse havido uma combinação entre meus irmãos e eles logo quando foi da nossa chegada segundo nos disse samuel algumas pessoas junto dele tinham começado a tocar e cantaram os inas bárbaros umas músicas arrepiadoras algumas sem letra outras cujas palavras enigmáticas disparatadas parece que viviam no sangue daquela doida gente sertaneja uma dessas músicas eu conhecia bem era o piado do cachorro uma música que se tocava em rabecas epífanos com tambores acompanhando de repente lino pedra verde enervado pela erva moura e pelo vinho sagrado da pedra do reino gritou para o povo minha gente vamos cantar o nosso sagrado hino da santa pedra do reino e ele mesmo por conta própria começou a entoar a música com a voz fanhosa insistente áspera dos cantadores além de meus irmãos havia na praça vários músicos que eram da nossa ordem dos cavaleiros da pedra do reino esses conheciam perfeitamente o hino e logo começaram a acompanhar o canto de lino pedra verde com seus instrumentos uma informação dom pedro de nis quaderna interrompeu de novo o corregidor o senhor também cantou não senhor sempre me abstive prudentemente de fazer essas coisas em público porque em primeiro lugar por acanhamento e depois para não ser mal interpretado pelas autoridades constituídas porque repito mais uma vez a vossa excelência minha política monárquica da pedra do reino sempre foi inteiramente pacífica e inocente mas como eu ia dizendo os inumeráveis cavaleiros da pedra do reino que estavam por ali maltrapilhos mas fidalgos disseminados entre a multidão da qual faziam parte todos eles começaram a cantar repetindo várias vezes as duas estrofas do nosso hino de modo que daí a pouco todo o povo impressionado e magnetizado cantava também anote a senhora aí dona margarida que o nosso dom pedro de nis quaderna confessa que naquele ano de 1935 os seus adeptos já eram inumeráveis e que no dia da chegada do rapaz do cavalo branco todo o povo cantava o tal hino da pedra do reino margarida anotou mas aquele fato terrivelmente comprometedor que eu deixar escapar nobres senhores e belas damas quando ela terminou de anotar o corregidor voltou-se de novo para mim dizendo agora repita bem devagar para que dona margarida também anote as palavras textuais do hino da pedra do reino é fácil senhor corregidor disse eu é fácil porque ainda agora aqui neste momento já passados três anos parece que eu estou vendo a cara que lino pedra verde fazia naquela noite enquanto cantava vendo espantou-se o corregidor e o senhor não estava cego aliás quero lhe dizer que notei várias contradições a esse respeito em suas palavras e só deixei passar todas elas porque queria que ficasse tudo registrado e documentado no inquérito o senhor além de ter visto várias coisas no quarto de edalberto cora avistou as esculturas e quadros de seus irmãos e o grupo de mendigos na calçada reunido em torno da velha do badalo sim é verdade não deixa de ser verdade disse eu balbuciando mas vossa excelência não se esqueça de que minha cegueira logo iria se revelar como uma cegueira toda especial criada pela providência exclusivamente para favorecer o gênio da raça brasileira em seu cotejo com o homero depois estou apenas usando uma imagem como outra que Samuel usa frequentemente assim como ele diz que foi assassinado moralmente pela calúnia eu estava vendo tudo naquele momento era com os olhos da alma mas continuo lino pedraverde com o ar mordido que o vinho sagrado tinha dado a ele cantou impressionando terrivelmente a multidão a onça por ser esperta já começa o seu caminho fez da sua furna o ninho e isto é que está alerta será cadeia aberta quanto ao porco e muito certo fugirá para o deserto e a onça com seu bramido libertará ao ferido o nosso príncipe encoberto a onça vai esturrando atrás do porco selvagem matá-lo há na passagem com o nosso príncipe ajudando o rei vai ressuscitando no príncipe sua criança e a espora da remonstrança pedra do reino e da prata no sangue dessa escarlata no sertão desta vingança folheto 82 a demanda do sangral como lhe de ss senhor corregidor depois da quarta ou quinta vez que lino e os outros cavaleiros da pedra do reino cantaram isso a multidão como se um sopro de insânia sagrada tivesse passado por ali começou a repetir as estrofes dizendo as palavras trocadas estropiadas e do jeito que deus era servido era uma coisa tão impressionante que eu mesmo comecei a ficar arrepiado mas samuel e clemente aqueles homens incréus ímpios mesmo com as novas disposições em que se encontravam por causa da ordem do tempo de são sebastião permaneciam frios samuel aproveitando um momento em que lino cansado parara de cantar um pouco interrogou lino que disparates mais descabelados são esses é terra do mal passar é onça é porco é príncipe é espora que diabo de confusão é tudo isso e o senhor não sabe que são essas coisas não perguntou lino espantado de que ainda houvesse no mundo gente capaz de ignorar fatos tão importantes e claros tá doutor samuel eu me admiro é que o senhor um homem formado que vive tão perto do nosso dom pedro dinis quaderna ainda não tenha entendido a história toda acontecida desde o começo o nosso príncipe do cavalo branco quaderno é homem monárquico profético e astrológico e pode muito bem explicar ao senhor que o nosso donzelo da pedra sagrada é o mesmo príncipe da bandeira do divino e da pedra do reino do sertão eu mesmo ouvi vossas senhorias falando sobre isso e é por isso que me admiro que o senhor agora esteja estranhando tanta coisa nosso príncipe apareceu na serra do rodeador no tempo do ronca no tempo de dom joão pampar e de dom pedro cipopão estava escondido na casa da pedra de onde a santa falava no soterranho o nome do nosso príncipe varia ora é dom sebastião ora é são sebastião conforme a necessidade ali na serra do rodeador mataram o nosso príncipe e mataram também o profeta dele silvestre josé dos santos o homem dos santos também chamado do mestre que ou o enviado era o profeta montado em seu alazão e o príncipe no cavalo branco mas o príncipe ressuscitou e apareceu de novo na pedra do reino do pajéu sustentado pelos quatro reis os bisavós aqui do nosso rei e profeta dom pedro de esquaderna tem gente que fala em três reis mas eu sei de fonte segura que eram quatro dom joão primeiro chamado também dom joão antônio dom pedro primeiro ou dom pedro antônio dom joão segundo ou dom joão ferreira quaderna casado com a princesa isabel e dom sebastião barbosa que era o mesmo rei dom sebastião escondido encoberto na pedra como sempre o que lino interrompeu pois esse quarto rei era novidade até para mim mesmo e havia um quarto rei chamado dom sebastião barbosa na pedra do reino havia sim é coisa segura porque este ainda chegou a ser conhecido pelo major major op tato guero da polícia de pernambuco que vale a palavra dele já que os assim como tarot de vinhatício de modo que conheço certas coisas bastante misteriosas e capacitárias coisas que dão pro gasto por exemplo eu sei de fonte segura que na pedra do reino mataram de novo o nosso príncipe que estava no sacrário trancado escondido e encoberto o folheto que o nosso quaderna aqui publicou sobre o assunto explica tudo dessa vez foram os pereiras a família de senhor pereira não sei se vossas senhorias conheceram senhor pereira mas eu e o quaderna chegamos a conhecer era um homem de família ilustre um homem forte valente como uma onça e brabo que só uma carne nana o nome dele era nome sagrado porque dom sebastião pereira era como ele se chamava foi por isso que na força do nome dele os pereiras conseguiram vencer os quatro imperadores da pedra do reino e sabem quem era o pereira era o barão do pá geú o barão tinha filhos legítimos como senhor e tinha um filho da puta filho dele de uma cigana o tal do cigana pereira esse pessoal todo junto atiraram no sacrilégio das torres encantadas e para vencer o sangue cobriram a terra de sangue sangue que ficou ali vermelho ensopando a poeira e queimado pelo sol aí o nosso príncipe morreu de novo mas ressuscitou outra vez agora no império do belomonte de canudos em 1897 já no tempo do reinado do nosso Dom Pedro III mais conhecido como Pedro Justino Quaderna pai aqui do nosso Dom Pedro IV é por isso que no belomonte de canudos o nosso santo conselheiro dizia quem não sabe que o digno príncipe o senhor Dom Pedro III tem poder legitimamente constituído por Deus para governar o Brasil o pessoal pensava que ele estava falando era do filho de Dom Pedro II mas como podia ser isso se Dom Pedro II não tinha filho é claro o conselheiro estava falando era do nosso Dom Pedro Justino Quaderna porque no reino é sempre assim que as coisas se passam é um rei castanho no seu alazão servindo de profeta e sustança para o príncipe do cavalo branco e o fato é que ali em canudos foi aquela guerra desadorada aquela troia tudo quanto foi de polícia exército de todas as turquias do mundo lutando contra o sagrado império do Belomonte para despistar eles aqueles turcos do diabo não era nem contra o conselheiro nem contra Pajeú nem contra Pedrão nem contra o major Sariema nem contra nenhum daqueles chefes guerreiros de canudos toda aquela guerra foi porque o governo de turcos tem medo e raiva do nosso príncipe do príncipe do povo sim porque ele estava lá como sempre trancado no sacrário o pessoal de fora cego só via aquele que aparecia o descoberto o nosso santo peregrino António conselheiro mas está aí o nosso quaderna que é bisneto dos imperadores da pedra do reino e que sabe disso muito melhor do que eu o que o conselheiro fazia era somente cumprir as ordens do príncipe que vivia escondido e encoberto dentro do santuário por trás de um véu bordado com sol a lua e as estrelas aí pressentindo o perigo mandaram para lá um herodes o corta cabeças que tinha sido imperador de Roma o coronel Moreira César o mesmo César que tinha mandado as onças comerem os cristãos no circo de Roma e que lá na Roma deles tinha também mandado matar São Sebastião e aí aqui se vê mesmo o motivo do medo deles é que o São Sebastião é o mesmo São Jorge montado no cavalo branco e matando o dragão e é o mesmo Dom Sebastião que liberta a onça castanha e manda ela matar o porco branco que vem do estrangeiro e é o mesmo Dom Pedro Sebastião pai de Dom Sinésio Sebastião e que foi degolado todos esses são uma pessoa só a onça da ressurreição é por isso que na pedra do reino o nosso rei Dom João Ferreira quaderno ensinava que além dos meninos e das mulheres era preciso degolar os cachorros que terminariam ressuscitados sob o comando da onça para acabar com os que maltratam o povo então o governo adivinhou que o nosso príncipe estava vivo de novo e mandaram o coronel César imperador de Roma para acabar a guerra do reino que o povo sertanejo ia ganhar de vez revirando essa merda toda numa tribo zana marcha o certo é que ganha aqui fode-se ali terminaram matando de novo o nosso príncipe mas aí chegava o nosso tempo e a vez desse cariri velho do inferno das pedras e apareceu o nosso velho rei dom pedro sebastião e lá ele mandava chamar para morar com ele o nosso dom pedro terceiro e lá dom pedro justino se casava com dona maria sulpícia e lá nascia o nosso dinis o nosso dom pedro quarto e era tudo esperando o nascimento do príncipe porque como dom pedro terceiro tinha explicado no amanáque do cariri dom pedro sebastião garcia barretta era o dom sebastião da pedra do reino era o mesmo que matou o porco para libertar a onça na áfrica primeiro nasceu o primeiro príncipe aresio que era contra o povo era preciso então que o velho rei emprenhasse outras mulheres para ver se nasceu desejado ele emprenhou maria todo mundo e lá nasceu ressuscitado o nosso silvestre ou melhor mestre que o o enviado profeta da serra do rodeador aí dom pedro sebastião casou com joana filha de dom pedro terceiro porque era preciso que o príncipe tivesse o sangue do pessoal quaderna da pedra do reino tudo isso foi sendo explicado aos poucos no amanáque e aí em 1910 nasceu nosso príncipe vindo do sol montado num cavalo de asas e trazido pelo cometa era afinal o nosso dom cinésio sebastião o filho de são sebastião o santo do cavalo branco e lá começou de novo a tribu zana da guerra do reino primeiro foi em 1912 com a guerra de doze com o nosso rei dom pedo sebastião montado no cavalo alazão dele com o negro vicente com seu hino germano severino mãezinha e aquela cangaceirada toda e veio a guerra do santo padre do juazeiro em 1913 e a guerra da coluna em 1926 com luiz carlos prestes e a guarda dos doze que tinha ficado da outra guerra e aí em 1930 veio a guerra de 30 a guerra de princesa com o governo já de novo pressentindo o perigo porque assim que se passou o prazo de um ano e um dia o nosso príncipe ressuscitou e reapareceu sendo achado numa estrada por Frei Simão São Sebastião foi um Dom Sebastião foi outro não sei doutor não sei disse Lino com ar duvidoso e cético coçando a cabeça ante a necessidade em que se via de discordar de uma pessoa formada como Samuel mas como o senhor é pessoa ilustre até pode ser que tenha razão mas uma coisa eu lhe digo doutor Samuel e então porque é que o senhor vem com conversa afiada para meu lado dizendo que tudo o que eu disse está errado esse imperador não morava em Roma a morte de São Sebastião em Roma aconteceu há muito tempo doutor Samuel tenha paciência também mas por isso não o senhor não disse aí que flecharam São Sebastião flecharam sim mas dizem que ele não chegou a morrer com essas flechadas ali na África o pau cantou eram os mouros contra os cristãos e o cavalo branco e as lanças da cavalhada e o cordão azul encanado é Dom é Dom Pedro é Dom Pedro Sebastião é Dom Antônio Conselheiro é Dom Pedro Antônio é Antônio Maris é Antônio Peri é Perival é Percival é Antônio Galafoice é Antônio Galarrás é Sinésio Sebastião filho de Dom Pedro Sebastião e por aí vai quem foi que acabou com o nosso rei Silvestre que ou no rodeador professor Clemente foi o governador Luiz do Rego que enviou uma divisão do exército regio comandada pelo Marechal Luiz Antônio Moscoso e que tinha como ajudante principal o major Madureira ouvi falar ouvi falar dos foi uma troia um despropósito o senhor conhece os versos que meu colega J Sara fez com a história de Canudos não Lino são versos muito importantes quaderna tem o folheto que eu decorei para cantar na feira começa assim o leitor já viu contar a história do conselheiro foi um simples penitente que assombrou o mundo inteiro modesto a favor do conselheiro Lino sem se fazer de rogado cantou as seguintes astrofes denunciaram o pró ao governo imperial Dom Pedro segundo disse esse homem não faz mal mudaram então de estilo queriam mandar para o asilo manicomio hospital no ano de 90 de maneira Lino que na sua cantiga só existem duas coisas que se podem considerar verdadeiramente herdadas da tradição ibérico brasileira a presença do cavaleiro malditos 150 homens que empreendem a demanda bem Samuel interrompeu de qualquer maneira você mesmo reconhece que alguma coisa ficou não porque tenha resolvido trair minhas ideias mas porque é necessário não dar argumentos à direita contra o filósofo do povo pois ótimo para todos nós falei contente quanto a mim verei tudo gravarei tudo na cabeça e no sangue e vou escrever uma epopeia sobre a viagem do rapaz do cavalo branco isto quaderna concordou Lino Pedraverde vamos meter o pé na estrada e com a guerra você escreve um romance dos bons que é para gente imprimir e fazer um folheto mas não escreva coisa besta não quero uma história litúrgica epopeica lunária astrológica solar risadeira de putaria bandeirosa e cavalariana tendo como centro a demanda novelosa da guerra do reino que a gente vai fazer tanto eu como meus dois mestres tínhamos ainda alguma coisa falar mas nesse momento esvozear da multidão subiu um pouco e vimos que a porta da casa dos garciabarretos tinha se aberto com o doutor pedro goveia da câmara pereira monteiro aparecendo no limiar porque agora além de não poder mais fazer cavalgação em cima de mulher nenhuma não poderia mais reinar no meu reino e castelo sertanejo fazendo meu romance de cavalgação bandeiras reinas e cavalarias cheguei a pensar em dar um tiro na cabeça foi lino quem me salvou falando-me pela primeira vez do vinho que escondido de nós meu pai fabricava e vendia secretamente e cuja receita deveria estar nos cadernos que ele tinha deixado em todo canto há corolas vermelhas deodorantes cactos e ortigas lianas coleantes e cheias de espinhos favelas eriçadas de folhas causticantes e espinhosas coralinas e mulungos de flores vermelhas canafístulas e paus d'arco de flores amarelas tudo isso nos impele rendidos embriagados para o seio e o ninho de mulheres viciosas macias e leantes mulheres cujo corpo é ele mesmo como um bosque com as colinas rijas e suaves dos peitos e o escuro com cris negro vermelho pregado de asas abertas na entrada da fonte com a casa das abelhas e o mel e a corola mulheres que nós possuímos na sombra verde e um broso das árvores e moitas salpicados como estamos pelo orvalho deitados na areia fina e cheia frondes agitadas suavemente pela verde ventania pomos e pomas que reluzem a brasa incendiada ecoada entre os ramos da luz do sol quando terminei de dizer isso tanto o corregedor como margarida estavam meio estatelados respirando forte com os olhos aboticados para minha banda infelizmente porém essa era uma das partes que eu tinha escrito e decorado de antemão para depois versá-la e incluí-la o trecho decorado terminava aí de modo que minha eloquência se esgotou os dois sacudiram-se como para afastar o quebranto e o doutor joaquim cabeça de porco voltou a sua perigosa impassibilidade habitual dom pedro dinis quaderna falou ele já de novo com seu jeito cortante me diga então uma coisa os ataques que o senhor tem e que atribui ao mal sagrado dos gênios não terão alguma coisa a ver com esse vinho não pode ser senhor corrigidor não posso lhe responder assim com segurança porque nunca fiz investigações científicas maiores a esse respeito disse eu com tom mais cândido e honesto que pude arranjar antes de vir para cá você não terá por acaso bebi do vinho bebi sim senhor tomei umas duas ou três lapadas para tomar coragem e melhorar a vista está bem anote tudo isso dona margarida agora continue a narração dos acontecimentos daquela noite no dia da chegada de cinésio o senhor escolhe um bom momento do ponto de vista literário doutor a s postilas de gramática e retórica recomendam sempre um certo encadeamento nas epopeias ora estávamos falando do vinho pois foi exatamente naquela noite que eu graças a lino pedra verde descobri que o vinho exercia uma forte ação modificadora na minha cegueira o que foi de grande conforto para mim lino estava com o pichel de couro amarrado na cintura e me aconselhou a tomar umas talagadas o que fiz imediatamente tomando uns dez ou vinte goles o enviado do divino eram já quase onze horas da noite senhor corregidor e meus olhos se clareavam cada vez mais o povo porém sempre fascinado pela casa dos garciabarretos não deu a menor atenção ao apelo miraculosamente as balas batiam no meu hábito branco e por causa da proteção do divino coração de Jesus caíam inofensivamente dentro do cano das minhas botas e nos bolsos da batina ai das três potencias da alma tão mal empregadas nos moradores da terra ai do entendimento perdido ai da vontade cega ai da memoria desencaminhada ai dos habitadores da terra que se não lembram que são terra já na escada falou respondendo a pergunta de Lino vocês perguntam se o rapaz é o príncipe acho que meu desejo era me dirigir também ao povo como fizera Frei Simão mas foi aí também que os acontecimentos se precipitaram impedindo meu impulso inicial por uma sorte que os encreus atribuiram ao acaso que eu atribuo aos astros e a providência divina meus irmãos tinham trazido também a égua vermelha de clemente coluna e o corcel negro de Samuel temerário assim como outro cavalo selado desocupado que nos seria providencial daí a pouco circundando tudo via-se aquilo que o nosso povo costumava e costuma ver sobre os passos dos reis mais estimados línguas de fogo greiais esferas de ouro cavalos clarins enxametes vermelhos ataúdes de prata incendiada catervas de moros freiras e combates de paladinos nas alturas o sangue e as visagens antecessores da pedra do reino parece que o capitão ludujeiro homem bravo e generoso dera ordem a seus cabras para tirarem por cima das cabeças apenas para causar pânico e dispersar a multidão pois o que ele queria mesmo era pegar o rapaz do cavalo branco e não atirar naquele pessoal enerme mas a violência e o sangue tinham se desencadeado era muito difícil que força humana fosse ainda capaz de der luz abriam-se claros vários corpos já estavam caídos embebendo de sangue a poeira da praça de vez em quando chegava um homem do povo armado de foice despingar de querendo alistar se debaixo da bandeira do divino já está escuro e é melhor ficarmos por aqui é verdade excelência concordei além do mais creio que já falei o suficiente para demonstrar minha inocência de modo que peço ao senhor que me libere de outras sessões de depoimento principalmente tendo em visto o meu estado de saúde que como o senhor viu não é dos melhores o que dom pedro dinis quaderna ora vossa excelência há de se lembrar de que o velho jo era um típico profeta sertanejo barbado e meio doido como meu padrinho enquanto que arnaldo loredo era um perfeito príncipe sertanejo jovem valente vestido de gibão como cinésio já que o senhor mandou que eu supusesse ser o juiz peço ao senhor também para supor que morra por acaso antes de lhe dar outro depoimento com os olhos ainda dotados da estranha evidência que o vinho da pedra do reino me olhei para os lados da casa do capitão clodoveu torres vilar para ver se descobri o dono ou a dona dos olhos amaldiçoados que tinham causado minha vertigem integrava ela assim aquele grupo zodiacal e astrológico de vinte e quatro anciões que meu velho de mente companheiro o cantador judaico sertanejo João de Pátimos tinha visageado na sua epopeia enigmática e logogrífica vulgarmente conhecida como Apocalipse o Brasil encontra agora em Ariano Suassuna que já era o seu maior dramaturgo um grande romancista ex-raponde referindo-se a Ulisses de James Joyce disse que esse romance pertencia à grande classe dos romances em forma de sonata nesse livro homens feiras a beleza e a miséria o sonho e a realidade o mito e a descrença o ódio e o amor nos envolvem e povoam a solidão da nossa leitura em certas passagens temos a impressão de estar lendo na sua prosa uma poesia sem métrica uma maneira paradoxalmente barroca e nova de contar e dizer as coisas mas um Brasil dos seus poetas dos seus fidalgos populares e sonhadores dos cantadores dos vaqueiros dos trabalhadores que genialmente improvisam e criam essa sua grandeza Sartre disse que para o homem contemporâneo o fantástico é apenas um modo entre sem de reaver a própria imagem e tenta empreender na literatura aventuras tão fortes e insanas quanto as do quixote nos campos da espanha é diferente é popular apenas pelo estilo diferente estilo de tempos passados arcaico não escrito mas oral distante do sertão ao escrever algumas das suas páginas estão cheias de cor da terra da gente daquela áfrica brasileira para usar as palavras de um dos seus personagens 1929 declara-se a luta política que antecedeu a revolução de 1930 vai para Taperuá para se tratar de uma doença no pulmão nesse mesmo ano recebe o prêmio Vani Souto Carvalho e o prêmio Samuel conferidos pela associação de cronistas teatrais de Pernambuco sai a tradução holandesa do alto da compadecida com o título de rete testamente Vanderonde por j.j. van den embecilhar onsley e quinspel bussum 1968 torna-se membro fundador do conselho estadual de cultura de Pernambuco do qual faz parte de 1968 a 1973 1971 publica o romance da pedra do reino e o príncipe do sangue do vai e volta pela editora José Olimpio obra que vinha escrevendo desde 1958 e classificado por ele de romance amorial brasileiro e no recife pela editora Guariba publica ferros do cariri uma heraldica sertaneja 1987 depois de 30 anos deixa de ensinar história da cultura brasileira no mestrado da UFIP aposentando-se 1988 leciona como professor de filosofia da cultura no cfch 1989 aposenta-se da UFIP depois de ter ensinado por 32 anos teoria do teatro estética e literatura brasileira na escola de belas artes atual centro de artes e comunicação da UFIP de Pernambuco www.pernambuco.com